A CIDADE NO BRASIL 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 Também contamos aqui nessa noite maravilhosa Com a presença do nosso amigo Daniel Lira Esse cara é o comentarista oficial Aqui da nossa família X1 Vaqueira Brasil E da Betesport Daniel, boa noite O que podemos esperar Para mais uma noite especial Aqui no X1 Vaqueira Brasil? Boa noite, Brandão Boa noite a todos os amigos Que estão nos acompanhando aí de casa Com certeza, hoje vai ser uma noite emocionante Teremos cards aqui De Vaqueiros Renomados De pessoas muito conhecidas aí na mídia digital também Ao pessoal da Bahia Que torce aí pelo Igor Aragão Teremos hoje também ele aqui Enfrentando o Fábio Bessa O vaqueiro titular do Cavalo Marreto Teremos agora dois cards iniciais também De Cezinha Silva contra Paulo Feitosa Paulo Feitosa também tem uma legião de fãs Aí no Instagram Ele tem o trabalho dele de influência Também vai mostrar a sua habilidade aqui hoje como vaqueiro Isso é muito bom A gente trazer essas pessoas, artistas Pessoas do nosso meio Para mostrar a sua arte aqui dentro da pista de vaquejada Querendo ou não é a essência da gente A gente assim, veio a questão da cultura do boi, do cavalo E a gente também mostrar a nossa habilidade na pista Isso é muito interessante Isso movimenta as pessoas que têm curiosidade De querer assistir, de querer acompanhar Isso é muito bom Teremos também Lula Guerra hoje Teremos pai e filho, né? Gera Guerra, o penúltimo card da noite E seu pai Lula Guerra agora no segundo card Contra Neto de Valmir Também será um card legal Lula que aí está Não perdeu nenhum card ainda Já vem com duas vitórias Ganhou lá no Parque das Palmeiras Lá em Sergipe Ganhou lá no Parque Bezerra Marinho E vem aí Vamos ver se ele vai ser quebrado Ou se vai manter a invencibilidade Muita coisa boa por aí Ele vem em busca no caso do Tri, né? Exatamente Do Tri campeão Temos aqui também a grande alegria de receber Desde ontem está conosco no nosso time O nosso amigo grande Mardone Fih Essa pessoa maravilhosa aqui E tem um sorriso contagiante Onde ele está podem ter certeza Que é alegria 24 horas Mardone Fih, uma honra tê-lo conosco novamente Boa noite E eu vou fazer questão de perguntar a você sobre esse card Você é um cara que há muito tempo Roda em vaquejada Desde o tempo do Saldunzo, do TT Você que também coleciona títulos E também vem acompanhando Essa Molecada Que vem chegando aí Com força total no nosso esporte Temos aí o card do Cezinha Do Paulo E também Temos o card De dois grandes vaqueiros O Neto aqui de Bezerros E o Lula Guerra O que podemos esperar? Quero o seu comentário agora técnico Direcionado a esses dois cards Meu irmão Mardone Boa noite, bem-vindo Boa noite, meu amigo Bruno Boa noite a toda a galera aí que está nos assistindo Vinícius Meu amigo Daniel Lira Que eu me esqueci o nome dele na horinha O que podemos esperar, né? Esse X1 de hoje Vai ser uma noite muito maravilhosa São os cards aí muito duros que vai ter hoje Tem o professor Cezinha aí Que é professor De rédea Cezinha No canal no YouTube Cezinha contra Paulo Feitosa Um cara aí que está estourado Nas redes sociais, né? Ele que tem um projeto Sou o vaqueiro Cezinha já vem correndo há muito tempo Né? Está entrosado com o cavalo Paulo Feitosa É um moleque duro aí Que está vindo do sertão Tirador de leite Costumado a tirar leite, né? Costumado a tomar o leite da vaca preta É, tirar um feixe de lenha Então Paulo Feitosa é duro Então vai ser um card duro Lula Guerra É um fenômeno aí também Nas pistas Contra Neto de Valmir também Neto de Valmir também É duro É, com certeza É, vão trazer um espetáculo aí Pra galera aí hoje à noite Valeu? Beleza Obrigado por estar conosco Meu amigo Mardonio Trazendo o seu conhecimento E queria novamente Enfranquear a palavra Ao nosso amigo Vinícius Vinícius, sabemos do tamanho Da importância Da nossa cultura Do nosso esporte Do mundo equestre Não só para o Nordeste Mas de modo em geral E estamos vivenciando aqui Um momento muito especial Aqui na cidade de Bonito No estado de Pernambuco Movimentando todo o comércio geral Muitas pessoas Desde o Rede hoteleira Restaurantes Supermercados O mundo Esse final de semana Está reunido aqui Nas dependências do Grupo Ementel Pra esse momento especial Chamado X1 Vaquejada Brasil Isso Eu queria parabenizar você outra vez Porque Através de você O esporte também Vem tomando outra proporção Não só a vaquejada normal Agora Agregando com o X1 Parabéns novamente O que você poderia deixar De recado Pra todos os fomentadores Do esporte de modo em geral Que em cada cidade Em cada estado Também poderia estar fazendo o mesmo Fomentando esse mundo equestre Obrigado Bruno Pelas palavras É como a gente falou ontem É uma alegria muito grande Que a gente Não foi a gente que iniciou Não pode dizer que A BetSport iniciou o X1 Mas com certeza Tem uma parte colaborativa Muito grande A gente teve a coragem De investir De botar a cara De investir De fazer acontecer Mesmo o X1 E graças a Deus Graças a Deus Deu certo A gente teve a coragem De fazer o X1 De investir nele E Não fomos o criador Do X1 Mas Esse profissionalismo A gente colocou a mão Não é um Esses eventos Não são eventos Baratos A gente Faz porque realmente Gosta A gente gosta disso Gosta de Do esporte Da vaquejada Do X1 Que a gente já vem do futebol O X1 de futebol Já há muitos anos BetSport é um site Que É uma empresa Desde 2016 Inclusive A gente está Desde ontem falando aqui No novo projeto Que é do lance de sorte Exatamente É o pessoal aí Se cadastra aí No lance de sorte .com Tem muita coisa boa lá Tem uma A gente estava agora Tem uma promoção relâmpago Que lançaram agora Aproveita esse intervalo Esse momento Explica para o mundo Como é que vai ser Esse lance de sorte Hoje aqui É o pessoal Que se cadastra aí No lance de sorte .com Entra aí O lance de sorte .com Se cadastra Tem Uma super ódio Com o Carlão Igor Aragão E o Cataluca E o Cataluca Essa cotação aí Pagava seis Isso no lance de sorte No lance de sorte Ela agora no lance de sorte Ela paga oito Você vê Então aí A possibilidade Da pessoa ganhar o de mim Essa promoção Quem já ia jogar Nisso aí Deixa para jogar no lance de sorte É só acessar o site E lá está maior Acessar o site Acerte o lance de sorte .com Acessa aí Exatamente Que com certeza Você vai fazer Com certeza E o site É do grupo Petsport Com certeza O cara vai enricar Numa parada Só Na lance de sorte Porque se você Apostar a 100 Você ganha oito Certo É bom É bom Que você está em casa Mas assim Aposta sempre com responsabilidade Com certeza A aposta Ela é Você precisa fazer a aposta Como uma diversão Também E não como um meio de vida Responsabilidade em tudo A gente sempre indica Responsabilidade Para maiores de 18 anos Então cabeça aí Antes de fazer sua aposta Analisa bem Faz o que dá para fazer Que se estudar bem Tem muita gente Tem muita gente Que tira muito dinheiro Na vaquejada E tem que ter coragem Também Tem que ter coragem Só ganha que é a aposta É verdade É desse jeito Pois é Dentro de instantes Vamos aí convidar O nosso amigo Nosso irmão Feinho Lá na pista Aqui na arena Do grupo Emetel Para iniciarmos Mais uma noite De espetáculos Com o nosso X1 Vaquejada Brasil E você que está em casa Vai curtir agora O comercial Lance de sorte E poder acompanhar Como é que vai funcionar É com você em casa Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar Milionário Todos os esportes Melhores ligas E campeonatos Cadastre-se já E receba até mil reais De bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Beleza Beleza Vocês puderem acompanhar aí A nossa vinheta O nosso vídeo Falando da linha Do lance de sorte Podem fazer sua fezinha E tenha certeza Que vai ganhar um din din Nessa noite maravilhosa No X1 Vaquejada Brasil Daniel Já foi falado Hoje também Tivemos um super leilão Do grupo Emetel Onde foi comercializada 50% Da super Crack Abilene Jack Agora 50% Pertecendo também Ao plantel Do Parque Milione Ao seu Zé Uma aquisição Para ele Eu digo assim De extrema importância Que é filha Do seu garanhão Titular O garanhão Cargo-chefe Que é o rei Roland Jack Isso Brunão A Abilene É uma égua Que vem se destacando Aí na vaquejada Uma égua Que desde Mais ou menos Do meio do ano passado Para cá Que Carlão Vamos dizer assim Se entrouzou nela Formou um conjunto Vem se classificando Nas vaquejadas Renomadas Aí Me lembrou Ano passado Na vaquejada Do Parque Milane A própria vaquejada Do Parque Milane Que Delvane Foi campeão E se tornou Bicampeão brasileiro Com a vitória Foi contra Carlão Carlão correu nela Muito bem Se classificou lá Com as duas senhas Carlão conseguiu Ganhar o X1 X1 de 500 mil reais Contra Contra Esqueci agora O confronto dele Mas lá no Parque Bezerra Marinho Ele Foi campeão Do X1 de 500 mil reais Ele Contra Renan Tobias Contra Renan Tobias Campeão lá no Bezerra Marinho Semana passada No Ares WM Carlão foi campeão Novamente Lá da etapa Do campeonato PEPB Aposta Ganha E agora Eu acho que o Milane Nada mais Nada melhor Do que o O dono do pai dela Para se juntar O grupo Imetel Para ser sócio E isso foi muito bom Ela que Apesar de ter sido vendida No Leilhão hoje Mas já já Vai estar aí Também competindo Aqui hoje E tentando também Defender o título De campeã do X1 Já que ganhou lá no Bezerra Marinho Vai aqui Contra a Gera Guerra Mais um carro De 500 mil reais E isso é muito bom Porque isso fomenta Isso mostra o quanto o X1 Valoriza os animais Que participam desses eventos Isso aí abre uma janela De valorização para os cavalos Para os garanhões E isso é muito bom Para a vaquejada Pois é O mercado do cavalo Sempre Em crescente Em forma crescente E só quem ganha Somos dois Apaixonados pelo nosso esporte Pela nossa vaquejada Aproveitar esse momento Aqui de entretenimento Com o nosso amigo Mardonio Mardonio Você não Pensa em retornar Aos palcos da vaquejada Para o novo X1 Estou sabendo Brincadeiras à parte Temos esse intervalo De tempo aqui agora Para entreter Eu queria saber de você Mardonio não pensa Em voltar para o X1 ainda não? Fih Estou preparando ainda O cavalo lá em casa Lá no centro de treinamento Eu junto com o Thiago 103 Estamos preparando o cavalo Já fui desafiado ontem Pelo nosso amigo Bacana Então logo logo Eu vou Quando eu vou sair Umas duas vaquejadas Para eu sentir firmeza No cavalo Quando eu estiver mais firme Nós vamos Entrar em ação novamente E o projeto Que Pedro Guerra falou Panela Virada Está de volta Filho Pois é Uma nova Bete Estão lançando É a Bete Panela Virada Não sei se Vinicius Vai ceder meu passe Para o Bete Panela Virada Mas vamos fazer Uma reunião aí Pedro Guerra Por favor Você vem aqui Para a gente marcar Um dia uma reunião Lá na Bessport Para sentar Eu e você e Vinicius Está filho Tem que ter a reunião Pois é Brincadeiras à parte Você ainda está em tempo Acesse aí Bete Esporte Faça seu cadastro Faça sua aposta O saque mais rápido Com segurança do Brasil Aqui na nossa Bete Esporte E dentro de alguns minutos Iniciaremos com o X1 Vaquejada Brasil Sim Daniel Lira Esse grande campeão brasileiro Que tem uma linda história Na Vaquejada Nacional Também ano passado Deu um show No Nilo Apolo Fred Garanhão Cargo-Chefe Do Parco BM Daniel Curiosidade agora minha Particular minha Nunca desafiaram O Daniel Lira Para o X1 Rapaz já tem alguns dias Que as pessoas estão cobrando Minha presença Não só aqui Com o microfone Mas também correndo Meu cavalo A gente projetou ele Para nesse início de ano Ele não competir Porque ele vendeu Algumas coberturas No final do ano Mas já estou com vontade A gente começa a se envolver Com o evento Começa a querer também Participar correndo E com certeza Vou me sentir Muito honrado De representar O time BetSport E competir também X1 Em breve Daniel Lira Vai estar envolvido Em algum cargo Sabemos que tem Grandes vaqueiros Amadores Espalhados pelo país inteiro Mas Com certeza Irá encarar Uma pedreira Quando eu falo pedreira Não é menosprezando ninguém Porque existem Bons vaqueiros Nos quatro cantos do país Mas é um cara focado Um cara determinado Um cara que vem Num entrosamento Diferenciado No Nilo Apolo Fred Representando muito bem O estado da Paraíba O Parque BM O nosso amigo Zé Neto A quem desejar Mandou Um beijo no coração Você Zé Neto Um grande amigo Um grande parceiro E tenho certeza Que vai continuar Por muitos e muitos anos Trazendo e promovendo A super festa Do Parque BM No estado da Paraíba Com essa fera Daniel Lira ao lado Ajudando Apoiando Com toda a família Um abraço para vocês Zé Neto Lance de sorte O carro de Guaragão Não corre com o pessoal A gente sabe Os cardes dessa noite Com o QR Code Você pode acessar direto O site BetSport Pôde participar E Neto de Valmir Trocou Ele vem na Rick Girl Fly É uma égua filha Do Dom Diego Toro Uma égua também Que já tem destaque Aí na vaquejada Já tem algumas premiações E aí o Neto de Valmir Mudou o seu animal Só complementando aí Meu irmão Daniel Para quem não conhece A Rick Girl Fly Esse animal foi montado Pelo nosso amigo É da Ailton Paiva Uma égua castanha De direita Um animal muito bom Que vai vir competir Agora na cela Do nosso amigo Neto de Valmir Um vaqueiro profissional De renome Com certeza vai fortalecer E vai deixar a disputa Ainda mais bonita Já Lula Não teve mudança Lula vai no Cavalo fiel Parceiro dele No cavalo torpedo Isso aí vai Vai ser Vai fazer uma disputa Muito bonita Eles que já passaram aqui Já estão no aquecimento Já estão ali preparando Para entrar na pista Esse será o primeiro card Da noite Passando para o segundo card No segundo card Daniel Antes que Possamos aí Continuar E mostrar Para o pessoal Que está em casa Nos assistindo Os animais Que irão competir Na cela de cada competidor Queria novamente Passar a palavra Legênio Para o nosso amigo Vinícius Deseguir a ele Mais uma belíssima noite Ele tem que Receber os amigos Os familiares E também Ele gosta de estar A frente Com todo o cuidado Com toda a cautela Com sua equipe Para iniciarmos o evento Está prestes a começar Dentro de instantes Mais uma vez Vinícius Parabéns Que Deus te abençoe Boa noite E agora Que venham os desafios Daniel Leira Segundo desafio Segundo card da noite É o Paulo Feitosa E também O nosso amigo Cezinha Paulo E o Cezinha Cezinha aqui Do estado de Pernambuco Isso Bruno Cezinha aqui de Pernambuco De Brejo da Amada de Deus Cezinha representa A equipe da Aposta Ganha E vem montando E vem montando o cavalo Cobiçado Que é um cavalo Que ele já vem correndo Alguns dias É um cavalo Que ele já é entrosado Filho de um grande cavalo Também de vaquejado Lotus Eternale Queche Um cavalo muito ganhador Aqui no Pernambuco E assim Cezinha recentemente Teve uma vaquejada Aqui no Pernambuco Na CQMPE Ele foi um dos campeões Montando esse cavalo Então ele vem Vem alta Vem com autoestima Lá em cima Porque vem entrosar No cavalo que ele já come Um cavalo que é bom E vem com recente premiação Aqui se destacando É um cavalo bom E filho de campeão O pai dele O Lotus Foi montado por grandes vaqueiros Irã Gilson Sampaio Jefe Suave Gegão Suerivan E todos eles Conseguiram se classificar Sendo campeão Naquela máquina Chamada o Lotus Isso Um cavalo muito bom E que imprimiu para os filhos O cavalo do Sérgio também Apesar de que o pai dele Corria de direita E ele corre de esquerda Mas é um cavalo muito bom E já Paulo Feitosa Confesso que não conheço A história de Paulo Feitosa Assim correndo Há muito tempo Assisti alguns vídeos Para poder Fazer uma análise hoje E passar uma informação Fundamentada Para o pessoal Que assiste a gente Mas ele vem montando A égua Suzy Sun Paulo Feitosa Pertence à equipe Da Beto Favorita E a Suzy Sun É a égua do Do Henrique O filho de Neto Pedrosa É uma égua muito boa Égua que eu conheço Particularmente Ela era lá da Paraíba Foi de Soró Foi de um amigo meu De Danilo Vasconcelos Manda até um abraço Para ele Acho que ele está assistindo É uma égua muito mansinha Ela dá muita condição Então eu acho Que não vai ser muito difícil A adaptação dela É uma que dá muita condição Ao vaqueiro Espero que também Seja uma disputa bonita São dois animais bons E isso fortalece A nossa vaquejada Pois é Daniel Agora na sequência No próximo card Teremos aí O grande desafio O momento esperado Fábio Bessa No cavalo marreta Do gordinho momento Da Bahia Contra outro baiano O Igor Aragão O Pérola Negra Representando O Influência Digital O nosso amigo Christian Bell Do Aracb O Igor Aragão Que vem montando O Banu Biver Animal que foi do estado Do Sergipe Há pouco tempo Foi adquirido Pela equipe da Bahia Pelo Aracb E o Fábio No cavalo marreta Todos já conhecem É assim Daniel Isso Assim até algumas pessoas Estão com curiosidade Estão querendo saber Será que o marreta Vai aguentar Correr dois cards Então assim A organização da X1 Vaquejada Brasil Na verdade Os meninos entraram em contato Com a diretoria E solicitaram que a gente Desse um intervalo De um card Do card de Fábio Bessa Para o card de Natan Para que desse tempo O cavalo tomar um banho Relaxar E ir para o caminhão E que não forçasse ele Mas o gordinho disse Que o marreta está pronto Está preparado Se pudesse chamar Um card atrás do outro Ele aguentava Então isso aí É um recado Para os fãs Do marreta O gordinho disse Que ele aguentava Então é isso aí Ele conhece mais que a gente Acostumado a sair com o cavalo E o Guaragão A gente estava com dúvidas Sem saber se ele correria No Mike Intac Que é o cavalo Que o Rafa Lúcio Correu ontem Ou se ele correria No HS2 Banu Biver O Banu Biver É um cavalo Comprado recentemente Eu acho que ele tem Até menos tempo De adaptação com o Igor Mas eu acho que ele sentiu Que ele estava melhor E aí colocou ele Como cavalo titular E o Mike Intac Entrou somente Como cavalo reserva Para esse card Beleza O Banu Biver Que tem uma linda história Na cela do vaqueiro Sergipano Ivan Vieira E há pouco tempo Foi adquirido Pela equipe da Bahia Pelo Cristian Bell Na sequência Digamos de passagem Também né Teve uma brincadeira Dos locutores No estado do Pernambuco Lá na cidade De Frei Miguelinho O Ivan Me emprestou aquela máquina Naquele momento Papai do céu Nos abençoou Naquela brincadeira Da gente De dois locutores E o Brandão Foi campeão No Banu Biver Bem lembrado Na sequência Teremos o desafio Do Verdinho Silva E o Bruno Piaba Baiano Bruno Piaba Bruno Piaba Tem uma linda história Também na vaqueira Como o Verdinho Outro gigante do esporte E tenho certeza Que será um grande desafio Daniel Isso Isso Brunão Até é bom a gente Comentar esse card Também Porque os cardos Mais pra frente São cavalos fixos E não vai ter alteração Ao público Que nos acompanha Aí vocês vão saber Muita gente Com dúvida No animal Que o Verdinho Ia se apresentar O Verdinho Tem um leque De cavalos À disposição Vaqueiro de alto nível Como o Verdinho Assim tem muito cavalo À disposição dele E perguntando Se ele vinha Na Miss Les Steel Que é a água titular De Verdinho Que ele corre O campeonato portal E o campeonato PPB aposta ganha Ou no Alemãozinho Que eu fiquei com dúvida Nisso também Mas ele não vem Nenhum dos dois animais Ele vem na Miss Jack Eternally Que é a égua aqui Do Ares Pimentel Que ele também tem experiência Tem trozamento com ela Semana passada Ele correu nela Lá no Ares WM Então é uma égua Aqui da casa Vai correr em casa O animal já conhece a pista É um conto positivo também E Verdinho Vem montando A Miss Jack Eternally Pra você que vai fazer A sua pule No Verdinho Esse é o animal Que ele vai competir Já o Bruno Piaba Ele vem montando A Tieta Eternal Dock Que é uma égua Tieta Big Dock Tieta Big Dock Isso É uma irmã própria Do Rei Big Dock E é uma égua muito boa Que ele já tem adaptação Já tem dupla sendo chamada Na pista Aí vamos acompanhar Agora o Feio Locutor Na pista Vamos direto Pra pista Do Grupo Pimentel Com o Feio Locutor Danilo está na escuta Neto de Valmir E Lula Guerra Dois bons nomes Do nosso esporte Lula que vem aí Numa invencibilidade Com 2x1 Todos os dois Com 100% de aproveitamento Mas Neto de Valmir Falou que vai quebrar Esse tabu hoje aí Vamos ver quem vai levar melhor Neto correndo de direita Do Cavalo da Ação aqui O Beaver Beaver Onix Beaver Onix Eu dou pra pancada bet Do mundo que é a brinho Beaver Onix Representando Pancada bet Pancada bet E bet Esporte Bet Esporte Pancada bet Boa sorte a vocês dois Faça bonito Dê um show Dê um talento na pista Que é o que vocês sabem Fazer de melhor E o Lula Guerra Que vem nele Na sua terceira apresentação Na X1 Vaquejada Brasil Montando o Cavalo Torpedo Representando a bet Esporte Vamos para o cara Ou coroa Quem quer cara Quem quer o coroa Bora Coroa Começa pelo Lula Guerra Cara você Vem seguida Lula Guerra Começa o primeiro card Da noite Representando a Bet Esporte Bora meu DJ Vai começar Vai começar Vai começar No primeiro X1 Da noite Do sábado Da noite De hoje Pancada bet E bet Esporte Meu amigo Agrippino Leal E aí Tudo em ótimo Tudo em joia Beleza feinho Vem agora Pra abrir o card Agora vem Lula Guerra Vem Adga Neto Vem Lula Vem Adga Neto Vem Lula Vem Adga Pancada bet Bet Esporte É o Lula É o Lula E o Touro É o Lula E o Touro É o Lula E o Touro É o Lula Para a Barada Para a Vio Neto E vamos Lula Guerra E o Touro É o Lula É o Pidge É Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa sorte E vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Lula Guerra Raqueta na pista A partida agora Começa aí O segundo dia De carne Da X1 Vaquete Da Brasil Sábado Aqui em Bonito Pernambuco Vamos embora Que o chão Não pode parar Lula O meu DJ Lula Guerra Vem na sua Terceira apresentação Na X1 Vaquete Da Brasil Começa a partida Agora Começa a partida Agora Começa a partida Agora Vem a Betes Esporte De lá Pra cá Lula Guerra Vem aí Vem Lula Guerra É pra fazer Fazer segura Sem aproveitamento Aí Neto E Valmi Que vem agora Vem aqui Montando no Piferone Nome da pancada Bete Bezerros Vem Neto E Valmi Vem lá Neto Bora Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem o Neto Vem Bruno Silva Montando no Piferone Que sem nome da pancada Bete Bezerros Neto E Valmi Agora Agora Vem o Neto Vem Bense Agora Vem o Neto Vem aqui Vem o Bruno Vem Neto Vem o Bruno Vem Neto Vem lá Neto Vem lá Vem o Neto Neto De Valmi Neto De Valmi Neto De Valmi Bruno Silva Montando no Piferone Que sem nome da pancada Bete Bezerros Pernambuco Na pista Agora Feinho É o Pernambuco Que vem pra pista Agora Neto De Valmi Que vem aí Montando no Piferone Que sem nome da pancada Bete Primeiro card Da noite De hoje Segundo card Já vai preparando o segundo card Da noite O Cezinho Paulo Feitosa O segundo card Vale Vale Trinta mil Reais Primeiro card Valendo Cinquenta mil Lula Guerra Neto De Valmi Valendo Cinquenta mil Esse cara Ele vale Cinquenta mil Reais Equipe da pancada Bete Que está na pista Se apresenta Vem ele agora Neto De Valmi Não me der fé Da que vem aí Bota pressão Pra mim DJ Bota pressão Pra mim DJ Bota pressão Pra mim DJ Montando Biverono Que está na pista Se apresenta O Pernambuco Bezerros É embora Menino Aos internato Ligado com a gente Meu cordial Boa noite Aqui do Feinho Logo Tor Amor O link do Feinho Logo Tor Está no Instagram Nos stories Do Instagram Do Feinho Logo Tor Quem não fez O seu cadastro Na BetSport Vai lá e faça Ou também Você preferiu O QR Code Está aí na tela X1 Vaquejada Brasil Faça a sua aposta Cezinha Próximo card Prepara aí Já vem pra cá Saiu o Boi De lá pra cá Bora pra cá Pra cá Pra cá Vambora Vambora Que aqui o chão Não pode parar Neto de Vami Neto de Vami Bota a pressão Bota a pressão Aí Bota o pancadão Pra mim Eu saio da ponta Do botão Passou a volta Vem controlando Vem o Neto de Vami Vem o Neto de Vami É pra fazer Valer Segura Valeu Valeu Fazer os comentários Aí Das primeiras Apresentações Dos dois primeiros Bois Do Lula Guerra E também do Neto De Valmir Vambora Beleza Meu amigo Feinho Estamos aqui Também com o nosso Amigo Mardonio Mardonio Primeiro boi Para cada competidor Nosso amigo Lula Guerra E também o Neto Neto 100% de aproveitamento Fez valer E o Lula Infelizmente Não obtive o êxito Na sua primeira apresentação O que você achou Da desenvoltura De ambos os competidores Competidores Na sua primeira apresentação É Fio É O Lula Guerra Tirou o boi certo No meio Dos dois cavalos O boi foi muito bem corrido Mas eu acho Que o cavalo dele Entrou um pouco frio Demorou um pouco A chicar o rabo do boi E quando esticou o rabo do boi Já estava do meio da faixa Para frente Então ele não teve êxito O boi foi zero Neto de Valmir Também Fez uma carreira Muito boa O boi veio muito bem corrido E Tirou o boi certo E colocou o boi No meio da faixa Então Nota 10 Para a carreira Do Neto de Valmir Pois é O Neto de Valmir Que foi esterado Pelo Bruno Silva E eu queria agora Passar a palavra Para meu amigo Meu irmão Daniel Lira No início Da nossa transmissão Falamos que o Neto Iria se apresentar Na Rick Gelflai E agora estamos aí Vivenciando O Neto montando Biveroli Não foi assim Daniel? Isso Bruno Coisa boa Ele disse que não tinha conseguido Uma forma de trazer o cavalo E se a gente viu aí Realmente ele arrumou um jeito E ele veio com seu cavalo titular E isso ainda torna a disputa Ainda mais bonita Então O Neto de Valmir Está no Biveroli Eu citei aqui Esse cavalo É o cavalo que era Da cela de Lorena Laís É um cavalo muito ganhador Também É um cavalo renomado Filho do Biver Eternally Conseguiu se adaptar bem Está esteirado por Bruno Silva Montando o Lobuno Do Rochão Esse cavalo é um craque de esteira Isso aí vai ajudar muito O Neto de Valmir E conseguiu conduzir bem o boi O boi vocês perceberem aí O boi na beira da cerca Dando posição Dando angulação para o cavalo O cavalo esperou O Neto de Valmir Se pegar Para poder abrir Isso aí ajuda muito Para um vaqueiro Já da categoria A gente viu ontem A dificuldade que o José Ele teve Para conseguir se apoiar Bem no pescoço Do cavalo dele O cavalo deixa O Neto de Valmir Se abaixar Para poder fazer aberta Isso aí ajuda muito O vaqueiro Facilita na verdade Porque você não vai Prestar fazer tanta força E o Lobuno Do Rochão aí Toda hora em cima Do boi É um craque de esteira Parabéns O Neto de Valmir E já Lula Guerra Realmente eu vi Quando ele entrou na pista Mardone Não sei se você prestou a atenção Mas quando ele entrou na pista Eu já notei Que ele deu uma agitada No torpedo Talvez a gente sabe Que tem cavalo Que a gente precisa Correr um, dois bois Para poder aquecer E ele Lula Guerra tirou Ele deu uma passada Deu duas Para poder abrir Quando ele veio abrir Mesmo do boi Já estava praticamente No meio da faixa Aí não tinha mais O que Lula fazer Apesar de ter corrido Bem um boi Conduzido bem Na beira da cerca Mas quando ele veio abrir O boi já estava quase No espaço do calzeiro ali É muito difícil Fazer valer esse boi Provavelmente O Lula deve estar dando Uma agitada nele Ali no esquentador E com certeza Nesse segundo boi Ele vem mais preparado Pois é Primeira apresentação Para cada competidor O Neto de Valmir Fez o ali Ele montou Um beaver only Esse cavalo Que já foi montado Por grandes vaqueiros E também por grande vaqueira Nossa amiga Lorena Que é campeã Nesse animal Foi campeã Nesse animal Já lembro Que foi montado Pelo Sidney Batista Pelo Antônio Neto E portanto Os outros grandes vaqueiros Que também já foram campeões Nessa máquina Denominado beaver only O Lula Na sua primeira apresentação Como falamos Não obteve o êxito Mas está só aquecendo Foi o primeiro boi Para cada competidor Estamos aguardando O tempo que consta No regulamento De cinco minutos Para voltarmos Para o segundo boi Escutamos aqui Faltando apenas Poucos segundos Para voltarmos Para a sequência Do segundo boi E novamente Estaremos de volta Para a arena Com você Meu amigo Feio Lockdoor Jogador Boa sorte irmão E agora Passando Lula Guerra Deu passando Lula Guerra Trinta segundos Só Lula É o Lula Guerra Aqui está na pista Nesse momento Lula Guerra Que vem agora Equipe da Betisport Está na pista Lula Ele tem Dois carnes ganhos Na X Um vaquejado Brasil Vem busca aí De ser tricampeão Na X Um vaquejado Brasil Lula Guerra É o pai do Jogador Guerra aqui Trinta à pista Ele morreu Equipe em Pernambuco É a Betisport Que vem agora Compartilha a live Compartilha a live Compartilha a live Eu quero deixar aqui O pessoal que está em casa Nos acompanhando O pessoal que ainda Está chegando agora O pessoal que está chegando agora Deixa eu deixar para vocês Um recadinho Esse é o primeiro card da noite É apenas o primeiro card Da categoria Master Lula Guerra E Neto de Valmir Estamos apenas No segundo boi Está começando a segunda rodada Segundo boi para cada um agora Então compartilha a live Avisa Manda para a galera aí Hoje tem capa louca E Pedro Militão Hoje também tem Carlão Rodrigues E Gera Guerra E Guaragão E o Cavalo Marreta Com o Fábio Bessa O bicho vai pegar Vamos O setinho está tudo certinho Bora o meu DJ Bota a pressão aí Bota o pancadão Bota o pancadão Bota o pancadão Vou ver para contra mão Lula Vou ver para contra mão Lula Vou ver para contra mão Lula Lula Guerra O boi vai dificultando Lula O boi parou O freio O dificultou O boi vai comprar O boi vai partir O boi vai romper O boi vai ir embora O Whirin Vem que vai ter Neto e Valmi Vem que vai Preparar para viu Lula Preparar para viu Lula Neto e Valmi Neto e Valmi Vem agora Vem que vai para morre Agraveu Neto O Neto e Valmi Retorna Vem agora Vem que vai Traparar para viu Lula O pessoal que está em casa O pessoal que está em casa É o seguinte É o primeiro card É a pimpas O primeiro card Segunda rodada O segundo card é o Paulo Feitosa E o Cezinha Silva vem E o próximo card é o Paulo Feitosa e o Cezinha Paulo Feitosa, os fãs do Paulo Feitosa E o próximo card é ele e o Cezinha Esse é o primeiro card da noite, tá correndo agora Dentro de Valmir, Lula Guerra É o primeiro card da noite, compartilha a live Compartilha a live, compartilha a live Hoje o bicho pega aí Que é ricordo na tela aí Quem não fez a sua fezinha, quem não fez a sua aposta Cadastra aí na Betisport E vem a melhor cotação do Brasil Lá no Instagram do Feinho, o Locutor também Já segue a gente no Instagram e vai lá Também tem o link do Feinho, o Locutor Vamos embora É o Cezinha que é trapista, é o Cezinha que quer se apresentar Troca a toada aí, meu DJ Bota aquela de adrenalina pra nós Bota aquela de adrenalina Já saiu da ponta da Cão do Lula Já fez a volta, vem contornando Vem, Neto de Valmir, já fez a primeira apresentação Vem na sua segunda É pra botar o Boi Garoto Sem aproveitamento O Lula Guerra agora tem a oportunidade de fazer valer e empatar Empata, fazendo valer e empata Fazendo valer, o Lula Guerra empata, capricha Lula Neto de Valmir, duas apresentações, um boi vale e um boi perdido O Lula Guerra desceu, o primeiro boi perdeu Ele volta agora pra vir Podendo fazer valer e empatar Deixar tudo em parte Já prepara o Cezinha, já prepara o Paulo Feitosa Prepara o Cezinha, prepara o Paulo Feitosa X1 Vaquejada Brasil, chegou em Bonito Pernambuco na casa do lendário eterno Tom Rochão, Mertorna Lady Remora Lula Guerra já retorna o Lula Vem montando o torpedo Representando a Pertesport Língua ele ao Pernambuco Vem agora ver o Lula Alô Lucas Felipe Vem me manda um real aí pra eu me poder apostar Manda o pix lá no Instagram Na hora, um real aí eu mando toda hora Pertesport, faça seu cadastro lá Que eu vou mandar o pix de um real aí pra você fazer a aposta Vambora, vambora Que aqui o chão não pode parar Estamos bem bonito Pernambuco na casa do lendário eterno Tom Rochão, Mertorna Lady X1 Vaquejada Brasil Lula Guerra, agora vem o Lula Representa a Pertesport Lula, vem a gravida Daqui a pouquinho vou estar mandando alô pra todo mundo Daqui a pouquinho vou estar mandando alô pra toda a galera Pessoal que tá na live aí já vai mandando de onde vocês estão nos acompanhando De qual cidade, de qual lugar do Brasil De qual país que você tá nos acompanhando aí assistindo a gente Pelo YouTube, compartilha a live Compartilha a live aí Lula Guerra agora vem o entorno de ar Se aberto o esporte Lula Guerra aqui tá na pista Entorno de ar Se apresenta, vem o Lula Isso, vem o DJ Já desce o Lula Guerra, recebe a ponta da cama Fez a volta, vem controlando Olha o Lula, olha o Lula E a Betesport que vem É pra fazer valer, segura Valeu, bom Vem esse resultado Dois se apresentaram na segunda rodada Um fez valer, outro perdeu Vamos aguardar apenas passar na expressão Competição empatada Feinho e o Filho Galera de Guarulhos, São Paulo Galera também que tá ligadinho Só de Guarulhos, Pernambuco Mas estou acompanhando De Campo Limpo, São Paulo E o cronômetro Já que tá marcando Já que tá marcando Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai lá em Tapetinga, na Bahia Galera também no embrejo De Areia, no Maranhão Piauí Medina, Minas Gerais E Caraíro e Minas Conectado com a gente Alô, meu Piauí Fortaleza, Ceará Macaíba, no Rio Grande do Norte Vitória da Coquilho Estamos de volta Meu amigo Daniel Lira Cada vaqueiro finalizou Sua segunda apresentação Agora sim O nosso amigo Lula Deu uma aquecida Já entrou no ritmo da disputa E agora fez valer Fez valer bonito No seu cavalo Torpedo Fez valer Fez valer bacana Verdade, Brunão Assim, aquilo que a gente falou Na primeira carreira dele Aconteceu na segunda Não sei se vocês perceberam Novamente Ele já entrou na pista Tocando fogo em Torpedo mesmo E agora Torpedo Quis do canto certo, né Respeitou a pedida de Lula Mostra a técnica Que Lula tem Se vocês perceberem aí Se puder passar o replay de novo O boi veio bem conduzido Chegando perto da faixa O boi vinha querendo trancar O Lula Aí Lula toca o Torpedo Pra ele empurrar o boi Pra abrir a angulação E na hora que Lula Rea na cela Nessa lorada Que a gente chama Linguagem do vaqueiro Esse movimento De se abaixar Pra pegar no pescoço Botando seu corpo Na lateral do cavalo A gente chama de dar o loro Que ele tem muito Essa habilidade Assim como seu filho Torpedo entrou Na mão dele E aí ficou fácil O boi nem ficou Perto da primeira faixa Nem ficou da segunda Valeu boi Pois é E no início Dessa sequência Do segundo boi O nosso amigo Lula Ele pegou o retorno E eu queria deixar aqui Frisar na verdade A questão do estereiro Como é bom Você estar ao lado De uma pessoa Que você confia E o Toro Sem sobra de dúvidas Hoje é um dos principais Estereiros do país Montando essa máquina De esteira Que também esteira Pra hoje era a guerra A Etna Cash E o boi tem tudo É uma certa dificultada Daniel E ele com todo o seu talento E também A bondade A agilidade De esse enorme De esteira Fez a diferença Conseguindo obter o retorno E voltar no seu retorno Do Vale da Boi Verdade E assim Lula confia muito Em Toro de Edson É um vaqueiro experiente Estamos aqui com o Mardoni Também Que é um grande estereiro Acostumado a bater esteira Aí pra grandes vaqueiros Essa égua Provavelmente A Etna Cash Ela deve competir hoje também Mais tarde Congera É uma égua de confiança dele E é isso aí É muito importante A gente correr Com um cara que confia Porque às vezes O boi sai errado Ali O boi pega a contramão E você tem a confiança Que seu esteiro Vai conseguir conduzir o boi Dar o retorno Você tem que ter a malícia De entender o movimento Do boi Ali quando ele para Às vezes ele fica querendo Driblar Mas Toro tem experiência suficiente Para isso E conseguiu aí Está conseguindo Um bom resultado Com o Lula Guerra Falamos da apresentação Do nosso amigo Lula Agora do nosso amigo Neto de Valmir Mardoni O que podemos aí Explanar para o mundo Que está nos assistindo Essa segunda apresentação Do nosso amigo Neto de Valmir Validou o primeiro boi No segundo boi Infelizmente não obteve o êxito Qual a sua conclusão Após a apresentação do Neto Bruno eu achei A primeira carreira Foi perfeita O boi foi muito bem conduzido Como diz nosso amigo Daniel Lira Até a faixa Fih você está muito formal Fih Estou achando ele muito quente A carreira foi boa demais Primeira carreira Botou o boi bem botado Já esse segundo boi Eu achei Que o cavalo dele Demorou um pouco Demorou um pouco A esticar o protetor Fih na verdade Ele não Ele não Dá Abre Ele não aponta O cavalo Para se pegar Isso também dificulta Um pouco mais Para o cavalo Na verdade É o estilo do vaqueiro correr Alguns chegam no arreio Aponta Para se apegar Eu notei também Que ele deixou O cavalo muito na frente Aí ficou Como ele é um É um cara pequeno Ó Ele ficou muito na frente Do boi Tá vendo Aí ficou ruim Para ele apontar o cavalo Até o pé do loro dele Se puder voltar novamente O vídeo O pé esquerdo dele Quando chega perto da faixa Ele perde o estrivo Ó Então Ele perde o estrivo Isso aí perde Os dois estrivos O de dentro perdeu também Então praticamente Ele perdeu o apoio Aí Não conseguiu se apoiar Nem dar a condição Do cavalo abrir Eu acho que ele segura o cavalo Mais atrás Um pouco Ali no modo do boi No meio do boi Tinha dado mais condições De ele apontar o cavalo dele E ele tinha botado esse boi Com certeza No meio da faixa Vamos para a pista lá Galera que está de volta Para iniciar a sequência Do terceiro boi Dois bois Perdeu um e fez um O Neto e Valmir Correu dois Fez um e perdeu um E está tudo empate O terceiro boi Vem agora Vou cá daqui Mandar um abraço Todo especial Meu amigo Weber Grande Weber Está lá no leilão Lá no leilão Em Capitão Enéas Conectado ao vivo Com a gente Nosso amigo Carcelo Carcelo Meu amigo Weber Está lá no leilão Junto com meu amigo Marcelo Porto Locutor a galera Lá no norte das Minas Gerais Em Capitão Enéas Durante a vaquejada Vamos 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 no DJ O Lula Guerra Que eu vim de lá Pra cá Joutorizou Tudo certo A Betisport Que vem agora A Betisport Que vem agora Viu Lula Lula Guerra Lula Guerra Vem aí O atual grande Campeão da X do Vaquejada Brasil Pai do DJ da Guerra Viu Lula Montando torpedia A Betisport É pra fazer valer Segura Sem aproveitamento Neto de Valmir Vem agora 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 Abraço Abraço Aqui também Para o tricampeão brasileiro Néco Menezes Está lá ligadinho Com a gente Também no norte de Minas Alô Néco Rapaz Neto de Valmir Já retom Agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Montando no Piva Único Sem nombrar Pancada Aperta Vem agora Próximo card Categoria Próximo card Fica no ponto Fezinha Silva Versus Paulo Peitoso Neto de Valmir Agora Vem agora Vem agora Pácio Silva Pácio Silva Pácio Silva Desenvolvimento! E o de Vida Modão já retorna agora, já está marcando, já está marcando. Os dois correram, terceiro gol e até o presente momento. Pois é, meus amigos, terceira apresentação para cada competidor finalizada. Sempre com oferecimento de BetSport, você que ainda não fez o seu cadastro, está em tempo, escolha o seu favorito. É hora de ganhar o Didi aqui no X1 Vaquerada Brasil. Madonio, terceira apresentação do Lula Guerra, terceira apresentação do nosso amigo Neto de Valmir. O que achou dessa rodada agora? A carreira do Lula Guerra, o boi foi muito bem corrido. As três carreiras que o Lula deu nos três boi, foi muito bem corrido os boi. Eu achei que ele tirou o boi um pouco cedo, um pouquinho cedo. Então ele teve que cair para dentro para passar o boi. Então no momento que ele caiu para dentro para se esticar, para passar o boi, o boi ficou na frente, né, Daniel? Ficou na frente, ficou ruim para ele segurar. A angulação que o cavalo faz na faixa, como ele é um cavalo que faz a angulação lateralizada assim, abrindo muito, aí dificulta o boi e vai para frente, ele não consegue fazer a queda do boi, né? Entra muito para dentro da faixa. Então, como ele teve que se esticar para dentro para passar o boi, o boi ficou na frente dele, ele não teve força mais para segurar o boi na mão, né? E a carreira de compadre Neto agora foi perfeita. Ele tirou o boi certo, infelizmente o boi pegou o cal, né? Mas foi um boi muito bem corrido também e uma derrubada de boi muito bem feita aí do Neto de Valmir. Os dois, Mardone, tiraram o boi lá, não saiu a carreira certa, mas estão sabendo conduzir bem, né? Alinhar os cavalos e os bois, sempre com angulação na faixa. Uma observação sobre o Neto de Valmir, como ele não tira o cavalo, ele não aponta o cavalo para abrir, e esse boi agora, ele acaba tirando bem cedo, né? Você vê que ele se abaixa, ó, ele se abaixa, o cavalo dá umas duas ou três passadas para poder entender que é para abrir. Talvez até por isso, é um boi muito duvidoso o boi dele, mas realmente eu acho que entra tocando o colchão na faixa, ó, muito pouco, mas entra, se toca, infelizmente é julgado zero, os juízes estão lá na cabine, até é importante a gente passar a credibilidade do nosso evento, da nossa organização. A gente não tem autonomia aqui como comentarista, como organizador, de influenciar no julgamento dos juízes, eles é quem são capacitados, eles é quem tem o curso da ABEVAC, e eles é quem tem a autoridade para fazer isso. A gente só tem que acatar a decisão deles, e eles estão aí, mais uma vez, julgando o boi de TV. Pois é, a cada ano, a ABEVAC faz, todo no início do ano, o Congresso, capacitando profissionais de todas as áreas para a nossa vaquingada, locutores, juízes, todas as áreas do esporte, e aqui foram contratados profissionais credenciados para que pudessem cumprir a sua função nesse X1 Vaquingada Brasil. Finalizamos aí a terceira apresentação de cada competidor, e você que ainda não apostou, está em tempo, Temos aqui, um momento especial para você, Super Odds, Super Odds na Lança da Sorte, é isso mesmo. Fiz a aposta em Igor Aragão, Carlão e Natan Queiroz, a galera fã do Cavalo Marreta, do Igor Aragão e do Carlão, Super Odds, pagando 8 na Lança da Sorte. Estavam pagando 6 reais, agora estão pagando 8, é hora de você faturar, no lance de sorte, nesse Super Odds, nesse momento especial no X1 Vaquingada Brasil. Não é assim, Daniel Lira? É isso aí, façam suas polos aí, mete ficha. Madonio, agora como é que não deve estar o psicológico dos vaqueiros para retornar para a sequência de 4 bois? O evento praticamente empatado, temos um boi que está em recurso à alternativa, o boi do Neto, visualizamos pelas imagens, ele acenando que queria que reanalisasse o boi pela comissão alternativa, mas esse momento não é um evento normal, quando eu digo normal, a pessoa está acostumada nas disputas da vaquingada, e o X1 mexe muito com o psicológico também do competidor. É uma adrenalina diferente, né filho? É uma disputa, né, como se você estiver disputando de teste com outro vaqueiro, numa vaqueada normal, só que aqui já, numa vaqueada normal, você corre classificação, né, você tem, você tem, é, você, às vezes você perde uma senha, você volta para outra e tudo, e aqui não, aqui você já começa disputando, é, ele já colheu 3 bois, né, uma hora dessa eles já estão mais confiantes nos cavalos, então, e está empatado, né, então vamos aí, agora é a Lula Guerra, vamos analisar aquela Lula Guerra aí, para depois vamos terminar aqui nosso comentário. Quarta apresentação, vamos para a lenda, com o Feio Logo. Filho Souza, Luiz Fernando, galera da torcida pelo Aracb aí, ó, Raul Góis, está todo mundo, José Raimundo, Maurício Almeida, Edson Barbosa, Pedro Guilherme, Ailton Barbosa, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Alô Maria Carolina, Maurício Almeida, Rafael Olímpio, o Brasil está conectado, Lula Guerra vem na ponta do protetor, equipe aberta e exportou, olha aí, vem o Lula, parou, dificultou o Freio, ficou para trás. Redondo, vem o Neto e Valmir agora, agora vem o Neto, prepara a Lula. Já voltou, já retondo, agora vem o Neto e Valmir, vem agora vem o Neto e Valmir, vem agora vem para a Bolsa, vamos ver, vai. O Neto e Valmir já retornam, viu o Neto, vem agora vem, prepara para o Jula. Lula. Vai preparando o Cezinha Prepara também o Paulo Feitosa Próximo card da noite Hoje tem Igor Aragão Hoje tem Fábio Besso Hoje tem o Cavalo Marreta Hoje tem o Aracê B Hoje tem o Capa Louca Contra o Pedro Militão Card também mais esperado aí O Brasil queria ver esse choque Entre o Capa Louca e o Pedro Militão É que favorita e Betvip Hoje o bicho pega aqui Tá apenas começando a zoada Zoada, zoada Tá tudo certo, tá tudo certo O meu DJ, tá tudo certo O meu DJ chega pra cá Vamos sacudir essa galera O meu DJ Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Autorizou o bairro partidinho Pra cá, tudo certinho Vem, Neto de Valmir Neto de Valmir Essa é a ponta da calda equipe Na pancada, Bet É a pancada, Bet Vem de dar pra cá É pra fazer valer Segura o boi foi embora Sem aproveitamento Ele retorna, vem agora Vem que dá para a bolsa O boi foi Lula Guerra agora Vem o Lula Fecha na rodada Vem o Lula Ô, Aguidado Pode falar, meu amigo O boi de Neto de Valmir Que foi pedido na TV O boi para a venda zero Ok? Beleza Aqui a retorna Agora vem que ele vê o Lula Lula vem, agora vem ele Lula vem pra completar a rodada Podendo ter a oportunidade agora De botar um boi na frente Não é isso? Beleza Lula vem agora Agora vem o Lula Bora, bora O Flau Seda Flau Seda Chame o DJ E a galera está chegando aí A arquibancada está enchendo Sejam turnos Muito bem vindos Abraço para toda a galera Que está na live E está conectado Nos quatro cantos do Brasil E do mundo afora com a gente Lula Guerra Está na pista Lula Guerra Bota uma música de adrenalina Para mim, hein, meu Didi É uma música de adrenalina Uma música de adrenalina Está na pista agora Lula Guerra É o nome da fera que vem Equipe da Beta Esporte Vem de lá para cá Aí Foi o Pernambucano Lula Olha o Lula Guerra aí Está invicto na X1 É para fazer valer Zero Sem aproveitamento Com esse resultado Feinho e Alpino Os dois correram Das quais ambos Não tiveram o mesmo aproveitamento O quarto boy Marcando agora Marcando agora Para eles Para começar o quinto boy Acabamos de ultrapassar A marca de 50 mil internautas Com a gente O QR Code da Beta Esporte E o QR Code da X1 Vaquejada Brasil Está na tela Também lá no Instagram Do Feinho Logo Tom Aproveita Segue a gente lá Arroba o Feinho Logo Tom Fica tudo por dentro Do X1 Da Vaqueirama Dos Cavalos De Aras De Vaquejada E tudo mais Mostrando informação Para todos Que estão em casa E aqueles que estão aqui Para a centro E cada um Correu quatro boi Ambos Fizeram valer Cada um um boi Perderam três boi Está apenas começando O coração Bate mais forte Adrenalina Vai a mil É apenas um primeiro Cade Daqui a pouquinho Tem o Cezinha Daqui a pouquinho Tem o Paulo Feitosa É apenas quatro minutos Só para Lula Abrir mais uma rodada No Quinto Quatro minutos Na tela O cronômetro Correndo Lula Guerra Que volta Para abrir a rodada E aí E aqui o clima já é todo mundo pronto para a Bahia de Guerreiro, essa turma aqui maravilhosa Vem de Alagoas para a torcida, pelo Ingaragão e você de casa está torcendo por quem? É o Igor Luan O Igor e o Diego Fica por aí, fica por aí, vai fazer suas apostas, cuida Fio está ali, chegando mais a Bahia, 3 minutos na tela, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos Galera do ARACB está ali fazendo a festa, galera do ARACB está fazendo a festa ali Ok, beleza Beleza, estamos de volta aqui com meu amigo Daniel Lira Mais uma apresentação para cada competidor E você que está em casa, a galera está mandando mensagem, está na expectativa por você, viu? Paulo Feitosa, daqui a pouquinho teremos esse grande desafio contra o Cezinha A torcida do Cezinha está toda aqui no parque, familiares, amigos Cidade de Bezerros, muito próximo aqui a Cidade de Bonito E será o próximo desafio, o próximo confronto Esses dois grandes vaqueiros, meu amigo Daniel Lira É a turma do Paulo Feitosa aí, mandando muito comentário aqui no Youtube, estou acompanhando Já passou aqui na suzição, já está no aquecimento aí Ele e Cezinha já estão raros, entrosando e aquecendo Já já tem Paulo Feitosa aí e César Silva Vai ser muito boi na faixa E é com certeza a torcida fibrando Boi a boi, aqui presente e também em casa curtindo Mais um X1 Vaqueira da Brasil Estamos aí na disputa desses dois grandes vaqueiros Um representa a Cidade de Limoeiro Outro representa a Cidade de Bezerros Lula agora, cada vez mais entrosado no seu animal Pegou o jeito, pegou o ritmo Mas agora, por um detalhe, o boi pegou na faixa, meu amigo Daniel Isso, Bruno Eu estou achando o Lula muito bem na noite de hoje, principalmente o cavalo dele O cavalo dele está abrindo muito na faixa Só o primeiro boi, infelizmente, ele acho que entrou frio Mas ele está correndo os bois bem conduzidos e na faixa abrindo muito Infelizmente, do jeito que o cavalo dele está aí Ele tem que esperar o boi quase que entrar na faixa agora para poder tirar Porque o cavalo dele está fazendo uma angulação muito boa na faixa Neto está tendo, nos dois últimos bois, eu achei que ele está tirando o boi muito de longe O cavalo dele não está entendendo bem assim o momento de abrir Às vezes ele abre de uma vez, às vezes ele dá uma passada para poder abrir E está tendo uma dificuldade É um boi só para cada um agora, talvez a gente já saia campeão nessa rodada Vamos ver aí como vai ser Vamos para a pista novamente com o Feinho Locutor Chegamos à sequência do quinto boi Será que pinta campeão nessa rodada? É com você Feinho Do amigo Gilvan, Paulo Ítalo, galera lá em São Romão, no norte de Minas Gerais Tendo uma vaquejada sensacional, parabéns O prefeito Marcela, toda a galera de São Romão Obrigado pelo carinho, pela audiência aí Tamo junto, meu amigo Gilvan, abraço para você, para o seu filho Paulo Ítalo Aquele abraço aqui do Feinho Locutor e toda a minha galera do meu querido e amado norte de Minas Lula Guerra, retorna, vem agora, vem que ele veio, representa na aberta e esporte E prepara o Neto de Valmir Lula Guerra, que entra na pista, se apresenta a dupla pernambucana que vem Lá de ano pelo grande touro, Luiz Anderson Show aqui, da X1 Vaquejada Brasil, estamos em Pernambuco Estamos na cidade de Bonito, terra do saldoze, até no lendário, Dom Rojão Aí, vem o Lula Lula Guerra, vem de lá para cá, mas dificultou para o Feinho Ficou para trás, retorna, agora vem que ele veio, Neto, Neto de Valmir Neto de Valmir, retorna, vem agora vem que ele prepara para vir o Lula A dona Soraya também, dona Soraya, esposa do meu querido amigo Gilvan está lá conectada com a gente, a família está lá em São Romão assistindo a gente ao vivo Oi, 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 oi O rapaz do sol dá chegadinha aqui, o rapaz do sol, o ponto aqui, o ponto O Neto de Valmir, agora Feinho, montando no Pivélonique Rapaz do sol dá chegadinha aqui no final da pista, o ponto aqui, o ponto O gigante Falou, prepara para vir o Lula, para volta, prepara para Lula, próximo card Vézinha Silva versus Paulo Veidosa, prepara para vir Neto de Valmir, agora Feinho, Neto de Valmir, nome da pancada, Vézinha O rapaz do sol dá chegadinha no final da pista, aqui o gente, por favor O retorno aqui, deu problema, o retorno parou, dá chegadinha aqui, por favor O Neto de Valmir, que é a Trapista, se apresenta, ele já vem de lá pra cá, já Atreza, o Neto de Valmir, Neto de Valmir, que vem aí, pra cá, pra cá Redondo Ele vem do Morão, vem Lula, que é Ravel, agora vem o Lula, prepara para vir o Neto, mais uma vez Vamos lá, que é Ravel, agora vem o Torpedo, prepara para vir o Neto Olha a volta, já retorna, é o Lula, aqui é Ravel, agora vem aqui no Parabuça, vai Alô, já fica no ponto, prepara para vir o Neto, prepara para vir o Neto Vem lá, vem o Lula, vem lá, vem o Lula, Lula, vem agora, agora vem o Lula, vem aqui no Venturo Pois é Daniel, Mardonio, estamos na sequência do quinto boi e tudo pode acontecer nessa rodada Será que teremos campeão? Ambos os competidores pegaram o retorno Temos aí, dois grandes vaqueiros, estão muito focados e tudo pode acontecer nessa rodada, meu amigo Daniel Lira É Bruno, agora não tem mais margem de erro pra ninguém, né, um boi só pra cada Então a gente já nota aquele climazinho de tensão, os dois vaqueiros pra entrar na pista Porque se qualquer um dos dois perder, dá a chance de ganhar o outro fazendo valer, né Só depende dele, não tem mais chance de você se recuperar na disputa, né, já tá na última rodada Então vamos ver aí, acho que a concentração maior do vaqueiro é nesse momento Porque a gente tem que entrar aí sabendo que só depende da gente E se fizer valer esse boi, tem a chance de ser o campeão Pois é, e o nosso amigo Lula já tá de volta na pista Vamos com você, Feinho Logotô, que essa rodada promete muitas emoções Joga duro, meu irmão, véi Segura aí, segura aí, manda bolhão Pode deixar, pode deixar, pode deixar O cachorro da pista aí, por favor, aí ó E torna para Lula, vem Neto e Valmir agora, vem Neto e Valmir agora, agora vem o Neto Aí Neto e Valmir, vem agora, vem que dá para a moça Foi pra parar, pra vir o Lula, pra parar, pra vir o Lula Vou lá, guerra, pra voltar, pra vir o Lula, pra vir o Lula Já já volta, vem o Neto, vem agora, vem que dá para a moça Vem lá, Neto, vem lá, vem o Neto Neto e Valmir, vem agora, vem que dá para a moça Agora, vem, agora vem que dá para a moça Neto e Valmir, vem agora, vem que dá para a moça Vem agora, vem que dá para a moça Neto e agora, pra parar, pra vir o Lula Neto de Valmir retorna O Neto de Valmir que está na pista Se apresenta nesse momento O Neto de Valmir que vem agora O Neto de Valmir Representa na pancada Ele está na pista, se apresenta Já o Toro João Boi, saiu na contramão Partiu, foi de um lado, vem do outro Vem pra cá, vem pra cá Uma vez Bruno Pra cá, pra passar, pra cá, pra passar Tudo certinho Neto de Valmir que vem aí Aí Vem a pancada, Bet Neto de Valmir na ponta do protetor Passou a volta, vem controlando É pra volta E segura Sem aproveitamento Vou lá ver agora Agora vem o Lula Vem que ele vem todo Vem que ele vem todo Lula tem a chance de ser o campeão Lula tem a chance de ser o campeão Vem Lula Lula que erra Vem agora Vem que ele montando Pimpera Onix Vem Lula montando o Torpedo Vem o Lula Lula vem agora Vem que ele montando o Torpedo Representando a Bepic Sport Vem Moeiro Pernambuco Vem agora Vem que ele para a Bussão Vem Bora, bora pessoal Bora, bora pessoal Vem lá Vem lá Vem Lula Vem lá Vem Lula Lula Vem agora Agora vem ele Ross Bucardi Preparar Cezinha Cezinha e Paulo Feitoso É o Lula Guerra Que vem de lá pra cá Pra ser o campeão É a Bepic Sport Que vem em Limoeiro Pernambuco Ele tá invicto Na XUV Que já no Brasil Vem pra ser o campeão Vem pra ser o campeão Segura Valeu, boy Valeu, boy Esse resultado Esse resultado Feinho, feinho E eu pino Lula correu 5, boys Validou 2 Neto e Valmir Correu 5, boys Validou apenas 1 Deixando a passada E a perna na expressão O que vem, filho? Vai passar na expressão Aqui o Lula Guerra Os animais Vai ser inspecionado Pelo Médico veterinário E juiz Do bem-estar animal Confirindo o animal de esteira Se tiver tudo ok O Lula Guerra Com o Saga Tricampeão Na XUV Aqui já no Brasil Tudo ok Tudo ok Tudo ok Lula Guerra É o grande campeão Da noite Pode chamar ele aí Feinho Pode chamar ele Vamos lá Já fica no ponto Já fica no ponto O próximo card O rapaz do som Dá chegadinha aqui Irmão Por favor O ponto O retorno meu aqui Parou O retorno aqui parou Voltou Pois é meus amigos Pintou o primeiro campeão da noite O primeiro card finalizado O campeão Lula Guerra Agora é tricampeão do XUV Vaqueirada Brasil Foi campeão no Parque das Palmeiras Foi campeão no Parque BM E agora campeão aqui No Parque Grupo Pimentel Em mais uma edição do XUV Vaqueirada Brasil Ele que deu um show Montando o Cavalo Torpedo Esse cara de 57 anos Com mais de 40 anos De vaqueirada Meu amigo Daniel Lira Que resultado maravilhoso É Bruno A gente tinha comentado aqui Que se ele tivesse a oportunidade Eu comentei aqui Que ele não ia deixar passar Lula é um cara que sempre Foi ganhador de prêmio A gente vê a raça Aquela vibração que ele tem Ele passou aqui atrás Do estúdio agora Comemorando Agradecendo a Torpedo Dando beijo no cavalo Então ele é um cara Com muita personalidade E ficou aí agora Tricampeão do XUV O cavalo dele ainda Dificultou um pouquinho Na descida dele Perto da faixa O cavalo quis abrir Antes da hora Ele segurou um pouquinho Pra mandar Mas aí conseguiu fazer o boi Na faixa Já Neto de Valmir Infelizmente Aquela coisa O cavalo dele Ele tá tirando o boi Muito antes E o cavalo dele Agora dessa vez Não passou pra abrir No momento que ele se abaixou O cavalo já abriu O boi nem precisou bolar Pra chegar na primeira faixa Olha aí o momento De agradecimento Eu respeito pelo seu cavalo Que gesto nobre né Pelo ajoelhado Agradecendo o cavalo Pela vitória O cavalo dele tá lindo Bem tratado Gordo Pelo dele Do BM pra cá Chega aquela coisa brilhosa E isso é muito bonito A gente vê o cuidado Do vaqueiro com o seu animal É muito importante E essa sintonia De cavalo e vaqueiro Também Meu amigo Mardonio Lula Guerra Tricampeão Do X1 Vaqueira Brasil Contra o nosso amigo Neto Neto Podemos afirmar Porque o nervosismo Bate sim Adrenalina A mil E todos viram Acredito que ele se precipita Um pouco Soltou seu cavalo Mais cedo O nosso amigo Neto E deu o boi Antes da faixa E o nosso amigo Lula Com 100% de aproveitamento Sagra seu grande campeão Meu amigo Mardonio É isso aí filho É Lula Guerra Como o Daniel falou Mostrou raça agora né Nesse boi O boi vinha correndo muito Na beira da cerca O cavalo dele Quis ir antes Um pouco Ele segurou E botou o boi Muito bem botado No meio da faixa Neto de Valmir Eu não Eu não falo tanto Que ele estava nervoso Assim Eu acho que ele está Ele não está Entrosado com o cavalo dele Né Porque Ele não é o cavalo Não é o cavalo Da cela dele né Ele pegou esse cavalo Para correr aqui o X1 Parece que o cavalo dele Se machucou O cavalo da cela dele Então ele não pegou O time Não pegou o tempo Do cavalo Você vê que uma hora Ele derrubava Um boi antes da faixa Outra hora Ele derrubava outro boi lá fora Né Ele não estava ali Confiando no cavalo Ele não tinha pegado O time ainda do cavalo Já o Lula Guerra Já corre no cavalo dele Há muito tempo Está muito bem trozado Está muito bem esterado Aí por todo o Edson A égua de esteira É uma craque Tem que tirar um chapéu Também falar da égua de esteira Aí do Lula Guerra Com certeza Com certeza Essa craque aqui Sempre estera Para o Vira Guerra Aquele boi Aquele boi que dificultou lá Que eles deram retorno A égua Você vê que a égua Escorou ali de lado do boi Com a consciência enorme Consciente Deu retorno no boi Então Isso aí conta muito A dupla muito bem trozada Cavalo de puxar Cavalo de esteira Vaqueiro de puxar Vaqueiro de esteira Então está de parabéns Lula Guerra E é tricampeão Está invicto Valeu Vamos para a pista Curtir esse momento Essa alegria Com o Fê Locutor Entrevistando o grande campeão Lula Guerra Ô Lula Hoje nós vamos falar Só com os puxadores Por causa do horário Para a gente dar pressão Para a gente Lula Vou pedir que você Mute nesse cavalo Que ele merece Vai mutar não Lula Fala para a gente Com alegria Felicidade Parabenizar o touro Pela esteira A galera vai lá Para a live Para trocar uma ideia Para falar com o público O pessoal que está em casa Fala para a gente A alegria que você está Sentindo nesse momento Três cards Na X1 Vaqueijada Brasil Três eventos Três vitórias Está invicto E se tiver alguém do Brasil Que você quiser mandar um recado Fica à vontade Com o microfone É seu Primeiro eu tenho que agradecer Muito a Deus A todo mundo que torce por mim Todo mundo que me apoia Minha família toda Meus filhos Minha mulher Todo mundo me apoia Graças a Deus Estou bem feliz Estou numa fase bem boa Na minha vida Graças a Deus Que ele cantou Essa carreira da porteira E a gente fez exatamente Como ele cantou Graças a Deus Eu sinto é Muito Dependente de você Que eu fiz a carreira E você mandou Essa foi você Que fez essa carreira E homenagear Esse cara aqui Que veio de Biseja De moto Para me assessorar Aqui mais uma vez Nós somos três juntos Ele já é Penta campeão De X1 E eu vim Aparar junto com ele Porque eu acho que a gente Tem que vir igual Dá pra cá E o torcedor vai atrás Acompanhando a gente E é isso aí Só agradecer a Deus Agradecer a Vinícius Que é um cara Que tem apoiado a gente Demais Sinto a confiança Muito forte nele E aí fica tudo mais fácil Certo? Obrigado a torcida aí Que tá adorçando por mim E tamo junto Vamos pra próxima Se Deus quiser Eu vou me esforçar Sempre ao máximo E por isso Pra defender o time Da Beto Esporte Com certeza Vamos lá Uma pergunta rapidinha Aqui Uma pergunta rapidinha Rapidinha Só pra finalizar Com 58 anos de idade Como é que faz Pra chegar na faixa E dar uma reada na cela Igual o menino de 18 Igual você fez ali Quase que o joelho Pega no chão Rapaz É Deus que dá essa saúde a mim Deus me prepara também Eu me cuido bastante Os meninos também Incentivam a sair Para ir fazer exercício Vamos fazer isso Vamos montar E aí dá certo Eu me esforço Eu sou obstacado por isso Só obstacado Quem me conhece de novo Sabe que eu sou isso Desde sempre Tá feliz? Demais 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 Parabéns Vai lá pra lá E bater a ideia lá Uma salva de palma Põe meu povo Vamos aplaudindo na guerra Segundo card da noite O Cezinha E o Paulo Feitosa Vem pra cá Pra gente tirar o cara O Coroa Cezinha e Paulo Feitosa Só liberar a pista aqui Pra gente fazer o cara O Coroa Com o Cezinha e com o Paulo Feitosa Esse card valeu 50 mil reais Lula Guerra Tá levando pra casa 50 mil E o card que vem agora é 30 mil reais Aguenta só uma mãozinha aí os meninos Finalizamos o primeiro card O grande campeão Lula Guerra Parabéns a você Lula Que show de espetáculo Que Deus te abençoe Vai começar o segundo Coroa Vai começar o nosso amigo Cezinha E também o Paulo Mais um grande momento aqui Nesse X1 Vaquerquerda Brasil Você que tá em casa Não perca tempo Mandar um forte abraço A todos os nossos amigos Internauta Tá ligadinho nessa noite de sábado Maravilhosa Curtindo esse momento especial Aqui na Arena Pimentel X1 Vaquerquerda Brasil Não perca tempo Acesse aí o link Faça a sua aposta É hora certa E você faturar Escolhendo o seu favorito Aqui no nosso X1 Vaquerquerda Brasil Vamos aos nossos comerciais Sempre com o apoio total dela A nossa BetSport Meu amor Campeões são feitos de algo Que tem dentro de si Campeão é aquele Que assume o risco Para buscar a vitória Que acerta os seus escolhos Nas boas oportunidades Escoisas essas Que o levaram à vitória BetSport A casa da batejada A Bet dos Campeões Vida Serzinha e Paulo Feitosa Quem vem para tirar o cara ou coroa O primeiro card da noite Foi encerrado Com o Lula Guerra Sendo invicto na X1 Vaquerquerda Brasil Ganhando três cards Dos três duelos Que teve na X1 Vaquerquerda Brasil Parabéns ao Lula Guerra E vem aí agora Dois jovens Que tem um futuro muito grande Aí no nosso esporte Na nossa Vaquerquerda Um é o Influência Digital Paulo Feitosa O outro é o Cezinha Cezinha representando A aposta ganha E o Paulo Feitosa Representando o seu querido Ceará Com a Bet favorita Representando o estado Do Pernambuco Cezinha Com a aposta ganha Representando o estado Do Ceará Paulo Feitosa Com a Bet favorita Que Deus abençoe Faça um espetáculo Para esse povo Que veio aqui assistir Esse espetáculo Da X1 Vaquerquerda Brasil Boa sorte aos dois Cara ou coroa? Cara? Coroa? Pô cara? Quem começa você Cezinha? Todos dois correndo de canhota Boa sorte Vamos embora Balão dos grandes Bet favorita E a aposta ganha É agora que o bicho Vai pegar Zoada 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 menino Vem lá Cezinha Vem lá Cezinha Vem lá o Cezinha É agora que o bicho É, tá legal Meus amigos Que honra Que alegria Receber aqui no nosso estúdio O primeiro campeão da noite Ele agora que é Tricampeão do X1 Vaquerquerda Brasil Campeão Parque das Palmeiras Campeão Parque BM na Paraíba E agora Campeão Aqui no estado do Pernambuco Na cidade de Bonito Meu amigo Lula Guerra Parabéns Falei há pouco tempo Cinquenta e sete anos Mais de quarenta e cinco De vaquerada E essa linda trajetória Na vaquerada E agora mais um troféu De tamanha importância Para o seu currículo Meu amigo Lula Mais uma vez Parabéns E agora Fica à vontade Para seus agradecimentos E o mais importante Para quem vai dedicar Esse troféu Que eu tenho certeza Que terá local especial Na sua estante É, o local dele Já está reservado Lá tem dois Parente dele Esperando por ele em casa Feliz demais Por ser tri A disputa Foi uma disputa Bem acirrada Como muitas Que eu já peguei Mas o X1 É uma emoção Diferente a cada boi Quem já fez Sabe que é um negócio Bem diferente Todo X1 é diferente De um de outro Eu me preparo muito Eu me concentro Eu foco Mas quem vai lá para dentro Sabe que o negócio É bem diferente Bem diferente mesmo Na hora do vamos ver Você Tem que tirar uma carreira Já calculando a outra Quando você perde Você tem que calcular O outro boi Como é que você vai fazer Qual é o boi você pode perder Qual é o boi você pode botar Tem que estar tudo dentro da cabeça Certo E Deus Está sendo maravilhoso Na minha vida Estou numa fase Louca de boa Estou com uma mulher Sensacional do meu lado Já é Anny Vai para tu também Tu me apoia sempre Meu pai Meus filhos Gera Chico Kaique Laís Todo mundo Me apoia demais Torcem muito por mim E é isso aí Deus sempre me dá muita saúde Para conseguir fazer isso aí Ô senhor Lula Rapidinho Antes de começarmos Lá na pista O segundo confronto Sabemos que a vaquejada É um amor incondicional Mas o senhor Com toda a sua experiência Pode afirmar E explicar para o mundo Um pouquinho da diferença A adrenalina A diferença Já 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 a gente conclui aqui Com o nosso amigo Lula Porque vai começar o segundo desafio Vamos para a pista Com o Feinho Loutor Daqui a pouquinho Ele vai trazer aqui As suas explanações É com você Feinho A noite está começando agora Boa vez Autorizou Autorizou Sétimo Boa parte Ele vem de na placa Começou O segundo cardírio Da noite Começou Passou Voltando a ponta Para o protetor Vem contra o Neno Está nas suas mãos É para fazer valer Garoto Sem aproveitamento O Paulo Feitoza Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem Paulo Representando perto E o favorito E o nome de Fortaleza Vem o Ceará Vem lá Paulo Bora, bora Pessoal O próximo cardírio É o grande Fábio Bessa Versus Igor Aragão O próximo cardírio Da noite É o Igor Aragão Aracb E o Fábio Bessa No cavalo Marrieta Logordinho do momento Alô Cruxambão Bora, bora, bora Paulo, bora, bora Paulo, bora, bora Paulo, bora, bora, bora Paulo Paulo Feitoza Agora Maria Souza E o nome da Bete Favorita Feinho Galera de Afogado Da Engazeiro Feinho Logo tô passando Aqui direto também Da XU Vaquejara Brasil Terra do meu amigo Orelha da Bete Favorita Tamo junto E misturado Acompanha nós aí Que hoje a zoada Grande Viu Paulo Feitoza É o Ceará Que é trapista Paulo Feitoza Que se apresenta agora É o Paulo Feitoza Que vem aí Representa o Ceará Aí Vem o Paulo Feitoza Recebe a ponta do protetor Passa a volta Vem com o troleiro Dete favorita Dete favorita Pra fazer vale Valeu Valeu Boi Foi esse resultado Feinho e o Pinho Os dois correram Um fez vale E o terceiro Marcando a partida Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura O Pinho Com o resultado do Boi Por favor O resultado do Boi Valeu Boi Valeu Boi Meu amigo Zé Grande Tá conectado Tá ligadinho com a gente Alô Duna Meira Alô Zé Grande Assistindo a gente Lá em Santa Bárbara Na Bahia Ô meu amigo Alvindo Ô Aguinaldo Pode falar Chegou aqui Pra gente aqui Com o pessoal Do grupo Da Aposta Ganha Tá pedindo esse boi Que desceu aí Do Paulo Feitosa Pra ser revisto Tão pedindo O boi contra O famoso boi contra Ok Ok O pessoal A gente vai pedindo A gentileza aqui Pra que libera aqui A pista aqui Por favor Só o pessoal Da imprensa Tão pedindo Pra que libera a pista E não fique ninguém Aqui por favor Só o pessoal Da imprensa Beleza Estamos de volta aqui No nosso estúdio Com o grande campeão Do primeiro desafio Lula Guerra Daqui a pouquinho Vamos começar a falar Sobre esse grande desafio Que tá acontecendo agora Do Cezinho do Paulo Onde já se apresentaram Cada qual Na sua primeira vez Lula Guerra Como eu tava falando Seu Lula Sabemos aí Que a vaquejada É um esporte Genuramente nordestino E O mundo é apaixonado Pela mesma Eu queria que o senhor Explanasse aqui Pra o mundo A diferença Que temos a convicção Que é diferente A adrenalina Lá em cima Em disputar Uma vaquejada Tradicional Que eu posso falar assim E o X1 Que é uma disputa Só você Entre o toponete Eu costumo dizer À Jair As pessoas Perto de mim Que o X1 É como você Sair do acostamento E pegar uma BR De alta velocidade Você trabalha Com o acelerador No canto O tempo todo Uma vaquejada Você bata a senha Você se acomoda Vai disputando Boi a boi Vai pegando o ritmo Na disputa Vai se acomodando E vai Bota o boi Fica por ali Aí você vai Vai Não dá como ter o acelerador É só o pé no canto O tempo todo Não tem como frear A hora nenhuma Não, não, não É outra emoção Completamente diferente Totalmente diferente Totalmente diferente Parabéns Que Deus te abençoe E que venham os próximos confrontos Vamos lá Vamos lá Que Deus te abençoe E a gente continue com saúde E Deus te abençoe Sempre a gente Quem será o próximo Que vai desafiar a Lula Guerra Quem será que terá a coragem De desafiar Agora o tri Campeão do X1 Vaquejada Brasil A galera que é fã Do Lula Guerra Bota aí nos comentários Quem vocês queriam ver Enfrentando o Lula Guerra Que a gente vai dar a cantada Aqui mais tarde Para ver se rola Outro cara Para o próximo X1 Vaquejada Eu já vi os rumores Os rumores de Zé Filho Então Dá um carro de bom Será que rola esse balão Dos gigantes Zé Filho e Lula Guerra É muito carro Judo viu Uma concessionária Sim Brincadeiras à parte Já parabenizamos aqui O nosso amigo Lula Guerra Iniciamos aí O segundo confronto Meu amigo Mardone Mardone Comigo agora Mardone Segundo confronto Tivemos aí A apresentação do Cezinha Infelizmente Ele não obteve o êxito E o Paulo Validou o seu primeiro boi Aconteceu algo Que chamou a atenção De todos nós Aqui no estúdio Eu acredito que no mundo inteiro Nessa primeira apresentação dele Aí meu amigo Mardone Fui Eu já vi o cabra Perder a bota Assim Você caiu o cavalo Aí a bota Engaixa no estrivo Aí você perde a bota Agora O Paulo Feitosa Ele perdeu a bota Na puxada do boi A bota caiu Cadê o replay? Cadê o replay? Para a gente mostrar Se tiver como colocar o replay Eu agradeço aí Mardone Iniciando o segundo card da noite Como eu falei a você Iniciamos o segundo card da noite A sua O seu análise técnico Em relação a apresentação De cada competidor Agora aí Beleza Bruno O César entrou um pouco Frio no cavalo Ele teve muita dificuldade Para passar a volta No protetor Acho que agora Ele vai vir mais preparado Mais aquecido E Paulo Feitosa Teve uma carreira boa Se entrosou bem na égua Disse a égua Dá muita condição Para o vaqueiro Fez valer o boi Teve o boi dele Pedido contra É um boi muito duvidoso Eu até acho que o boi Pegou ali o colchão na faixa Ficou marcado o colchão do boi Com o cal Mas vamos ver aí Como vai ser a segunda rodada E aguardar o julgamento Do boi de Paulo Feitosa Que foi pedido contra Beleza Voltaremos agora Para a arena Porque vai começar Mais uma sequência De boi Segundo boi Para cá Competitor É como você Feio Para cá Para cá Para cá Para cá Vamos Bora 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 Vale Azeite O César Aqui vendida Para cá Está tudo certo Ele já trouxou Para cá Para cá Para passar Para cá Para passar Para cá Para passar Retorno Retorno Girou duas vezes Vem Paulo Feitosa Agora Vem Paulo Vem lá Paulo Vem lá Vem Paulo Paulo Feitosa Vem agora Preparar para vir O Césinha Paulo Feitosa Vem agora Preparar para vir O Césinha Bora Bora Pessoal Bora Bora Pessoal Bora Pessoal Deu em cinco minutos Vai que não se apresentar O outro Já vem em seguida O Césinha Agora vem o Yasus Vem lá Paulo Feitosa Tem mais o Césinha O Césinha O Césinha Bora Bora Pessoal Bora Pessoal Vem o Césinha Longe a figa do ponto Longe a figa do ponto Vem lá Césinha Césinha agora Césinha agora Vem o Césinha Vem o Césinha Vem o Zé Guaragão Versus Fábio Bersan Disputa final Disputa emocionante Eletrizante No segundo card Da noite Estamos na X1 Vaquejada Brasil Aqui na cidade De Bonito No estado do Soco Pernambucano Aposta Ganha Vem aí Agora Em nome da melhor Beta Esporte A maior cotação Do Brasil Come on É o Césinha É o Césinha É o Césinha Pra ajudar a madrinha de Deus É o Pernambuco E aposta ganha Vem ele lá Vem ele lá Vem ele lá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tá tudo certo A região trouxou Já desce e desfila Essa é a ponta da casa Trabalhou Passou volta Vem controlando Olha o Césinha aí É aposta ganha É o Pernambuco Um, dois, três Segura Sem aproveitamento É aquela música aí Sem aproveitamento para ele Ambos se apresentaram Ambos perderam É aquela música aí não Na boiada preta Não pode vacilar Meus amigos Mardoni e Daniel Segundo confronto da noite Onde o Paulo Já teve duas apresentações E também o nosso amigo Césinha Duas apresentações Todos viram aí Que a equipe do Césinha Pediu o boi Pra ser reanalisado Na primeira rodada Do nosso amigo Paulo E o mesmo Voltou com resultado alterado Portanto voltou zero Tá tudo empatado Nesse momento Daniel E finalizada a segunda Apresentação para cada competidor É Brandão O boi de Paulo Feitosa Que foi pra TV A equipe da aposta ganha É uma equipe muito presente Nos eventos A gente vê que fica Torcedor deles No final da pista No início Em todo canto Tem gente da aposta ganha Dando pressão nos vaqueiros Apoiando os vaqueiros dele Dando pressão nos oponentes E eles ficam em cima direto Pediram o boi contra E o boi voltou zero Então tá tudo igual Tô notando um grau de dificuldade De Césinha Na condução dos bois O primeiro ele teve dificuldade Pra passar a volta Esse agora o boi trancou muito Ele caiu Paulo também Tá correndo melhor Tô achando que o Paulo Correndo melhor Tá conduzindo melhor o boi Na faixa Tá faltando ainda Um pouquinho de entrosamento Né Mardonio Mas a tendência agora É que eles corram mais relaxados Já correu dois bois cada um E vamos começar a sair Valeu boi aí nesse card Pois é Comentário Vamos curtir esse momento aí No meio da galera Vê como é que tá o calor Desse pessoal Que tá curtindo o X1 ao vivo aqui É, e não para de encher de gente Aqui em Bonino No meu Pernambuco De gigantes Balão dos grandes Eu quero ver quem vai ser o campeão E a galera Cadá zoado Da aposta Ganha tá ali Viu Hoje também tem o Capalota Contando no Cavalo Barreta Hoje também tem o Pedro Militão Hoje o bicho Ele também tem outra Ponte de renda Desesperados no Brasil Mostra aí Pela Ele fez a aposta Ele fez a aposta da BetSport O meu patrãozinho Cesar Silva A minha torcida é sua patrãozinho Bota o boi no chão E faz valor que vale a ganhar Tô pronto preparado aqui assistindo Já deixa nos comentários aí Vem se o galã com a saca Vai ganhar Cesar Silva Vamos lá Carazinho Vamos mostrar aqui Que tá lotado já Arquibancada Olha que coisa linda Arquibancada lotada Rapaziada aqui presente Vem aqui É rapaz Tá torcendo por quem meu irmão Pedro Feitosa E na disputa de mais tarde E Pedro Militão E na Tanque Heróis Pra quem vai ser torcida Capa louca é show Capa louca Show e o Cavalo Marreta É meu amigo Hoje o bicho vai pegar Carazinho Vamos embora Vai pra cabine Tamo junto Pois é Vamos iniciar mais uma bateria Mais uma apresentação Para cada competidor Queremos abraçar Cada um amigo Que tá acompanhando tudo ao vivo Nesse Brasil gigante Especial A meu amigo Alexandre Pindo O grande Nelson Pindo O Guilherme Pinto Toda a família Lá em Lagarto No Sergipe Caio Ribeiro Todo mundo curtindo Essa noite maravilhosa De sábado X1 Vaquejada Brasil Não fez sua aposta Ainda tá em tempo Acesse aí Instagram do Brandão Lockdor Do X1 Vaquejada Brasil Do Daniel Lira Lá Você vai ter o link Vai ter o acesso Pode escolher o seu favorito O seu campeão Fazer a sua fézinha Que hoje é a noite De você faturar Viu Só ganha Quem tem coragem de aposta Nem assim meu amigo Meu irmão Daniel É isso aí Brandão E lembrando também Pra quem é da região Aqui ainda Que tá pensando em vir Hoje a Arena Pimentel Abriu os portões Então foi Querendo chamar mesmo O público Pra vir participar Que bancada ali Já tá enchendo Mas ainda tem espaço Você que tá querendo vir Ainda temos muita coisa boa Pra acontecer hoje à noite Venham aqui pra Arena Pimentel Que tem muita coisa boa E você não vai se arrepender Imagens da nossa Arena Grupo Pimentel O parque tá lotado Tá bonito demais Essa noite maravilhosa De sábado Aqui Nesse momento especial X1 Vaqueria da Brasil Olha a festa da torcida Da equipe aposta ganha Você que tá em casa Muito boa noite Tá chegando agora É apenas o segundo confronto Nessa noite Que ficará com certeza Marcada No coração de todos Que é apaixonado pelo cavalo Pela Vaqueria da Brasileira E pelo X1 X1 Vaqueria da Brasil Aqui essa semana Um momento especial No estado de Pernambuco Na cidade de Bonito Vamos de volta pra Arena Aqui quem não aguenta a zoada Meu amigo Nem adianta vir pra pista Viu Quem não aguenta zoada Quem não aguenta barulho Se o coração bater forte Não adianta não Que aqui nós bota pressão mesmo Viu É o Cezinha É a posta ganha É o Pernambuco É o Pernambuco É o Cezinha Pra cá 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 Autorizou É o Cezinha que vem de lá pra cá Pra passar Pra passar Pra passar Pra vir Pra vir Pra vir Aí Vem a posta ganha Cezinha na ponta do protetor Aposta volta Vem o contoneiro Olha o chão Segura o garoto Valeu 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 Vem lá 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 Paulo Feitosa que está na pista, é o Ceará que vem com ele, representa a Bete Favorita, é o Cearense Paulo Feitosa que está na pista neste momento, a adrenalina vai a mil, o coração bate muito forte, hoje ainda tem muita emoção para acontecer aqui, em Bonito, na casa do lendário do Rochão, o bicho está pegando, aqui na pista de competição, Bete Favorita, Bete Favorita, Bete Favorita, vir lá para casa, Bete Favorita, está tudo certo, vem controlando, Paulo Feitosa vem aí, Paulo Feitosa vem aí, Paulo Feitosa vem aí, o boi está trancando, é para fazer valer, garoto, sem aproveitamento, ambos se apresentaram, ambos se apresentaram, o Cezinha fez valer, ambos se apresentaram, Cezinha valedou um gol e perdeu dois, Paulo Feitosa correu três, perdeu dois, é verdade, pode falar, Bete Favorita, Bete Favorita, está pedindo boi contra, aqui na posta de Ganha, ok, ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 4. 3, 4. 4. Os caras estão focados e estão determinados. Viu Mardonio? Mardonio! você viu a raça que o Paulo Feitosa fez agora aí mano ele tá parecendo que ele tá pegando boi no mato ele tá com raça ele tá com raça ele tá determinado mesmo o boi deu uma dificuldade o boi deu uma parada e quando o boi se arrancou correu na frente da égua dele ficou muito na frente quando ele se abaixou pra puxar o boi o boi tava na frente dele a égua passou pelo boi, ele botou o boi no chão então tá de parabéns aí Paulo Feitosa pela sua raça e sua determinação, não se entregou né filho, Cezinha também foi, eu acho que foi a melhor carreira que Cezinha deu hoje dessas quatro carreiras foi a melhor, o boi muito bem corrido derrubou o boi muito bem derrubado no meio das duas faixas, infelizmente Zé do Leite se atrapalhou um pouco na esteira acertou no primeiro boi e eu acho que era pra ele ter deixado o cavalo ali de lado ali, tipo fazendo uma parede que o boi tinha levantado dentro mas ele foi querer botar o cavalo de frente um pouco pro boi e o boi livrou a cabeça e botou a mão em cima da faixa e o boi foi jogado zero pela comissão alternativa, né? Pois é meu amigo Mardonio quarta apresentação para cada competidor concluída, um boi válido, três perdidos vamos voltar pra pista com o Fim Loutor que vamos iniciar a sequência do quinto boi será que agora teremos um campeão? é com você Fim Loutor sabe o que achou, prepara pra ver o Paulo o equipe aposta ganha na pista o Cezinha, quer vender o Cezinha? representa no estado do Pernambuco o Brasil, na mar de Deus é o Cezinha que eu vende lá pra cá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá autorizou aí vem o Cezinha o equipe aposta ganha o Pernambuco ele passou a volta na ponta do protetor vem controlando olha o boi vem, é pra fazer valer segura valeu, bom vai, já volta vem lá, Paulo vem lá, Paulo olha o tempo aí, Paulo bora, 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 Paulo Bora, bora pessoal Bora, bora pessoal Um após o outro, um após o outro Bora, bora Paulo O tempo aí, Paulo Paulo vem agora Sozinha correu 5 bons Ponto 2, perdeu 3 Vem lá, Paulo Fui Paulo Feitoza fizer valer, agora Feinho E o Pido, empatam com o embassy Bora, bora Paulo Tem hasta esteira, bora lá esteira Bora, 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 bora Prepara a próxima card Tem que estar na pista Regulamento pra todo mundo Regulamento pra todo mundo Bora, bora, pessoal Bora, bora, pessoal Ó o tempo aí, ó o tempo aí, ó o tempo aí Bora, bora entrando aí, vamos Paulo Feitosa agora Alô, Cezã Bora, bora Paulo Feitosa aqui está na pista Se apresenta o Paulo Feitosa aqui, vem agora Zoada, zoada, zoada Na arquibancada É o Paulo Feitosa aqui está na pista Ele vem se apresentando, Paulo Feitosa Vem agora, perto em favorita Perto em favorita, perto em favorita Vambora, esse card vale 50 mil, é 50 mil também É 25 mil de cada lado Vem Paulo Feitosa na ponta do protetor, passa a volta Olha o show, olha o show É pra fazer valer Segura Agora Sem aproveitamento Esse resultado é o Pinho E Feinho Ambos correram 5 boi Onde? Cezinha fez valer 2 boi Perdeu 3 Paulo Feitosa fez valer 1 boi Perdeu 4 Então já temos um campeão aí E o segundo card da noite, não é isso? Isso O grande campeão, ele Cezinha Vem lá Cezinha Para o reconhecimento do próximo card Já fica atento Igor Aragão Versus Fábio Bessa Aposta ganha E chegamos Chegamos ao final De mais um grande confronto Mais um card Aqui no X1 Vaquinha do Brasil E pintou o grande campeão Agora o Cezinha Aqui da cidade de Bezerros Pernambuco Sagrou-se o grande campeão No desafio Contra o nosso amigo Paulo Lá do Ceará Queremos aqui Daniel Parabenizar o Paulo É um cara que vive lá no estado do Ceará Na cidade de Irassema Montou no animal Que não tem essa prática toda Nunca tinha montado Mas fez bonito Brincou até o último boi Correram cinco bois Ambos os competidores E o resultado positivo Ficou para o Cezinha Aqui do estado do Pernambuco Que representou A equipe Solvaquilho de Bezerros É verdade Bruno Deixar aqui Os meus parabéns também A gente tem que reconhecer Paulo Feitosa Não é fácil Você vir para um evento desse É uma pressão muito grande Você montar um cavalo Que você nunca montou Mas a gente vê Que hora nenhuma Amardonio Ele desistia Ele estava tentando Ser melhor Ele estava tentando fazer Levou queda Arrancou bota Então assim Ele deu tudo Que ele tinha de dar Infelizmente Não foi o dia dele Cezinha conseguiu Mais êxito que ele Conseguiu fazer valer Dois bois Se encaixou com o cavalo Se encaixou com o cavalo No decorrer do card Eu percebi também Eu fui tentando olhar os detalhes Ele trocou o arreio Que ele corre no cavalo Ele estava correndo de brilha E botou um brete no cavalo O cavalo não estava dominando o boi Todo o boi estava entrando nele E depois que ele botou o brete Ou foi os dois ou os três últimos bois Foi a partir do primeiro boi que ele fez O cavalo evoluiu muito Conseguiu fazer valer Se Zé do Leite não tivesse Tido aquela falha No outro penúltimo boi Ele tinha feito os três E parabéns Cezinha Silva também Já já a gente vai recebê-lo aqui Ele já passou com seu pai aqui Abraçado, emocionado Está lá com a equipe dele comemorando Já já vocês vão escutar um pouquinho De Cezinha aqui O que é que ele está sentindo Mardônio Cezinha campeão Você conhece toda a família Aqui da cidade de Bezerro No Pernambuco Montou um animal que é filho do Lótus E o resultado positivo Está comemorando esse momento Você o conhece Não só o Cezinha Mas toda a família O que é que você poderia falar Nesse momento Com essa vitória Que eu tenho certeza Que é de extrema importância Para a carreira do Cezinha Aqui de Bezerros Fih, Cezinha está de parabéns O conjunto aí Cezinha, Zé do Leite Dois meninos muito novos Tem um futuro aí Brilhante pela frente Na vaquejada E como o Daniel falou Ele começou Meio perdido ali Os bois trancando ele Esses últimos três bois Ele se achou Derrubou os bois Muito bem derrubado Com muita técnica mesmo Derrubou os bois Bem derrubado No meio da faixa Então está de parabéns Cezinha aí Paulo Feitosa aí Também parabéns Fih, pela raça Que você mostrou Dentro da pista Infelizmente Quando a disputa é de dois De testa Alguém tem que sair campeão Então dessa vez Cezinha levou a melhor Então é isso aí Estão de parabéns Parabéns aí Todo mundo E toda a equipa Da aposta ganha Agora Vou comemorar A beta favorita Que era invencível Infelizmente Agora perdeu ontem Com o Nitael E perdeu agora novamente Com o Paulo Feitosa Mas a gente deseja aí Que os próximos Dê certo Ainda tem beta favorita Hoje com o Pedro Militão Contra a capa louca No Marreta E a aposta A aposta ganha Mais uma vez campeã Aqui nesse final de semana Vamos para a arena Para escutar aí A fala As explanações Do grande campeão Do segundo card da noite O que eles merecem Eles deram um show Para vocês aí Para aplaudir Aplauda Aplauda de coração Segura o BG por favor Segura o BG Nós vamos falar rapidinho Com os puxadores Porque tem muito card Ainda para acontecer Só vai falar os puxadores Para adiantar Que a galera vai lá Para a live Para falar com o pessoal Lá Com o Bruno Brandão Com o Daniel Lira Com o Mardonio Fih Vai fazer os agradecimentos Para o pessoal Que está em casa E aqui é rapidinho Só com o puxador Irmão Parabéns Representou muito bem O seu estado Está em casa No seu Pernambuco Fez bonito Levou o troféu Mais desejado Hoje no Brasil Que é o do X1 Com alegria Com alegria A felicidade Fala para o povo Do Pernambuco Que está torcendo Eu sou fã Pelo trabalho Que ele faz Nas redes sociais Pela pessoa que ele é Pela família O irmão dele A gente está aqui Para dar o nosso melhor E graças a Deus Hoje A aposta ganha O grupo Sou vaqueiro O grupo Aras Madeus Posto Madeus A gente conseguiu Dar o nosso melhor E ser campeão E é isso Vamos trabalhar duro E que venha o próximo E como diria o Matuto Quem ganha desafia Cristian Bell Prepara teus vaqueiro Que a aposta ganha Está pronta Vem para cá Valeu galera Show Pois é Parabéns também para você Pelo trabalho da esteira Afinal de contas Não existe um bom puxador Um boi bem corrido Ou um boi estereiro Então parabéns Esse prêmio também é seu E para todos os estereiros Que vão fazer um trabalho Excepcional aqui hoje Uma salmão E palma para eles aí Para dar pode Para dar pode Para dar pode Falta oficial Falta oficial Falta oficial Falta oficial Falta oficial Falta oficial X Um vaquejado Brasil Pode liberar Pode liberar Pode liberar Beleza Vamos ver agora Fábio Beça Versus ele Iguaragão Para o cara No momento Aqui nesse momento Mando forte abraço A todos Da região do Oeste Da Bahia Mês de maio Tamo junto Rodada em Baeiras Julho Tem rodada na capital Da fé da Bahia Em Bom Diaz da Lapa E vai começar Esse confronto Esperado por muitos Nesse momento agora Meu amigo Daniel É isso aí Tempo que você pode faturar Iniciar Tenho certeza Muito feliz A aposta ganha Mais uma vitória Mais uma vitória Parabéns 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 Todas as bets A X1 Brasil Né Em parceria com a gente Eu vou pedir licença bacana Ligino Claro Já já a gente continua aqui Porque vai começar Um card especial Todo mundo esperando Todos os cards aqui São especiais Vamos para a arena Porque vai começar O duelo dos baianos Um ar a serbido Cristian Bell O do O nosso amigo Gordinho do momento Igor Aragão Contra Fábio Bessa Vamos para a pista Confia o Loto Gordinho Já está aí Já está aí Já está aí Aqui o jogo Oi Está aí Está aí Pode mandar Boa Vem lá Igor Aragão Vem Igor Vem Bruno Igor Aragão Deus Jesus Que entra na pista Se apresenta A Bahia Que vem lá Aí a Salvador A capitão Gancheta Na pista Moreno Vem Amor menino Igor Aragão É o ARCB HS2 Malubi Vejam todos os dois Já saiu o primeiro boi Já saiu o primeiro boi Aí Vem o Igor Aragão Na ponta do protetor Passou a volta Olha no chão Olha no chão Olha no chão Para fazer valer Zero Sem aproveitamento O Fábio Bessa Já retorna Vem agora Vem que não Cavalo Marreta Vem que não 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 O momento O Riachão Das Deves Vem Atenção Fábio Bessa Fábio Bessa Vem agora Bora Bora Fábio Bora Fábio Vem lá Vem Fábio Bora lá Fábio Bora lá Fábio Vem o Cavalo Marreta Agora Vem o Fábio O Fábio Bessa E o Cavalo Marreta Agora O Brasil Parou Para ver O Cavalo Marreta É o Cavalo Que começou O X1 Alô Riachão Das Deves O Gordin Está mandando Abraço Para todos Vocês 240 Em jogo Aqui Estamos No Pernambuco No Brasil O mundo Que está conectado Com a gente Um abraço Aqui do Fem Logo A todos Vocês Que estão ligados Conectados Com a gente Ao vivo Quer apostar Dá tempo Ainda Você fazer A sua aposta Esse é o terceiro Card Ainda resta Mais três Lá nos stories Do Instagram Do Fem Logo Tem um link Lá Faça seu cadastro E venha Para melhor Beta Esporte Nosso amor Fábio Bessa Fábio Bessa Aqui está na pista Representa aí O time da Beta Esporte Representa o Gordin No momento É a reação Das Neves É a Bahia É a Bahia É o Cavalo Marreta O Cavalo Que começou Tudo O Cavalo Que começou Essa grande história Olha o Marreta Na pista Aí Vem o Marreta Fábio Bessa É a Bahia Alô Riachão Vem 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 Para fazer Valer Segura Oi Oi Foi zero Foi Beleza Ambos se apresentaram Ambos perderam Cronometro Marcado Para ambos Vem lá Vem lá Cacará Cinco minutos Na tela Ambos aos competidores Duzentos e quarenta e cinco mil E o bicho está pegando É isso Preparar para ver o Igor Preparar para ver o Igor Preparar para ver o Igor Preparar Igor Oi Oi Estamos de volta aqui Recebendo a toda a equipe da Aposta Ganha O Cezinha campeão O Bacana O Zé do Leite Essa equipe maravilhosa Que deram um show aqui na arena Daqui a pouquinho vamos começar Os comentários em relação ao card Que está em andamento do Igor E também do Fábio Bessa Mais uma vez Bacana Parabéns Vocês deram um show E o resultado Só vem aí Para vocês comemorarem Nessa noite maravilhosa de sábado No X1 Vai Criado Brasil Rapaz Eu de novo Obrigado ao meu Deus Por estar aqui participando Desse grande evento Que parceria aí grande Da BetSport Com a Aposta Ganha E todas as outras bancas Também que estão vindo Agradecer a você Meu irmão Eu sou seu fã Fã do meu amigo aqui de lado Comentarista também Eu que agradeço Teixeira com garra Com sangue Ele se dedicou a esse cavalo Como se dedica A um filho mesmo Que cavalo para a gente É o amor E eu vou passar a palavra Para você também E Cezinha Obrigado pela confiança Você e toda a sua família Queria agradecer a todos Da diretoria também Da presidência Renan Ramon O Ilk Que está aí também presente O Zé da Bagunça E a todos que fazem Esse espetáculo aqui De A a Z Sem faltar ninguém Grande Zé do Leite Parabéns Que brilhante trabalho Toda semana Você é um cara focado Um cara dedicado Um cara esforçado E você Como sempre Independente de quem seja Quando entra para a pista Para competir Você se veste a camisa E está ali por completo Parabéns Zé Obrigado meus amigos Obrigado a todos É A emoção Não tem quem Descreva não E eu só tenho que dizer Que A pessoa saber Correr o X1 Você só sabe Quando está aqui dentro E quando corre A emoção A adrenalina que é E preparar um cavalo Para correr o X1 Não é fácil Faz 30 dias aqui Que a gente está dedicado Eu, Guilherme O Mingo Trabalha lá com a gente Cezinha E parabéns a esse cara aqui Que são poucos os patrões Que param para Para ajudar o vaqueiro Para escutar um conselho Que chegam cedo Sai tarde Erra Acerta Se corrige E dedica E esse prêmio aqui Eu dedico muito a você Meu amigo Você fez por ontem Guilherme Que se não fosse ele Isso não tinha acontecido Um menino Ele é show Ele é ouro 4 horas da manhã A gente está lá nas bares A gente monta A gente de tarde Pega de novo Erra Acerta E graças a Deus Deu certo Só tem que agradecer a Deus E a gente só tem O que Deus quer Tudo no tempo dele Isso aí É a vaquejada O poder da vaquejada A união Hereditariedade De pai para filho Tio, avô E Ricardo Serginho Agora O Cezinha Trilhando o caminho da família Sempre chegando no local Mais alto do pódio Parabéns Cezinha Obrigado amigo A gente fala que é X1 Mas existe toda uma equipe Por trás De vaqueiros É na dedicação Os tratadores da gente O Erivaldo Então é X1 Dentro da pista Mas para que a gente Tenha um desempenho bom Dentro da pista Existe uma série de pessoas Que está por trás Nos bastidores Trabalhando todo santo dia Para que a gente tenha Nossa alta performance Eu só queria dizer Aqui para Flávio A humildade É que abre todas as portas E isso aí Eu queria agradecer também Aos dois meninos Competidores Que deram a garra Não foi o dia deles hoje Mas Deus vai abençoar Abriu muitas portas Para eles aqui hoje E eles vão estar aí O X1 E vai ser deles Se Deus quiser Assim no projeto dele E hoje foi o dia Desse campeão aqui Obrigado Parabéns Parabéns Vamos para a pista Que o Igor já autorizou o boi Vai lá negoi Autorizou Para cá Para meu DJ Bota adrenalina Bota adrenalina Recebe a ponta do portanto Eu posso a volta do negão E Guaragão E Guaragão É para fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi Bora Fábio Bora Fábio Alteu pai Fábio Alteu pai Fábio Bora Bora Fábio Pedindo para ver O meu amigo Cristóvão Pessoal do Fábio O Fábio Bessa Aqui está pedindo O boi Contraído E Guaragão Ok Vem agora Agora vem Fábio Bessa Agora vem Fábio Fábio Bessa Bora lá Fábio Alteu pai Fábio Alteu pai Fábio Bora Bora pessoal Olha o cronômetro Olha o cronômetro Olha o cronômetro Olha o tempo Olha o tempo Fábio agora Fábio agora E achou das neves Já vemos aí O cavalo Marretta Está na pista Agora Fábio Bessa Que vem aí Bora Bora Fábio Vem o 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 Fábio Equipe Gordinho Momento Reação das neves É a Bahia É o cavalo Marretta Na pista Agora é o cavalo Marretta Que vem Reino Mita Benda E a Beta Esporte É o grupo Gordinho No momento Está na pista Esse card Vale 245 mil 245 mil Em jogo 130 do lado 115 do outro E o bicho Está pegando aqui Cavalo Marretta Na pista Alô meu Gordinho No momento É a lojação das neves Olha o Marretta Lá Olha o Marretta Lá Para cá Para cá Aí Vem o Jorge Amaral Aí vem o Jorge Amaral Aí vem o Fábio Bessa Na ponta do protetor Cavalo Marretta Vem Vem É para fazer valer Garoto Valeu Boi Valeu Boi Boi no chão É gol E o cronômetro Marcando a partida Agora para eles Cronômetro Marcando a partida Agora E o Carvalho Velho do Índice Carvalho Pintado Cinco minutos Lembrando aqui Ambos se apresentaram Ambos Cada um fez um boi Valeu Perderam o boi também Ambos correram dois bois Ambos correram dois bois Pois é meus amigos Mardonho Daniel Vamos agora ligeirinho Ver como é que está o clima Nas arquibancadas Aqui na estrutura Os nossos amigos Caram e o Kim Mostra como é que estão Fazendo a festa Aqui ao vivo É com vocês meus amigos Rapaziada é o seguinte A gente está Nada mais Nada menos Com o homem Cafá louca Que vem para brincar O Neymar das vaquejadas O cara está comentando Pegou o card aí Pedro Militão Desafiou É o card surpresa Meu parceiro Está confiante Sempre né irmão Eu acho que ele esperava Me ligar 11h30 da noite Pensando que eu ia Caguejar Mas eu sempre estive pronto Eu acho que a gente Vem para apresentar Um grande evento Da onde saiu A minha casa Que era a Betesport Mas hoje a gente está Em lados opostos E é isso Estamos trazendo para brilhantar Um grande evento Aqui bancada já fala Tudo isso E eu acho que agora A gente vai fazer Record de audiência Com o grande card De Padre Bessa Contra Igor E eu venho para entregar O meu melhor Já no primeiro boi Já vou logo sacar Para intimidar E venho para arriscar o jogo Eu sou do jogo Matoia Muito se comentou Durante o dia Sobre o Marreta O Marreta vai correr Duas vezes né Tem muita gente Que não se ligou disso Isso tem um peso Desgasta ou não Nada a ver A gente corre hoje Sem vaquejada Que um cavalo Corre 4, 5 boi Pega 6 boi De retorno E com 1, 2 horas depois Eu acho até melhor O cavalo vai estar esvaziado Vai estar passado Eu já estou observando E não tenho o que fazer Muita gente fala Porque não entende Mas para mim O cavalo vai estar super bem Não tenho o que reclamar Fazer o que eu mais sei Barrar no mole Jogar para a ureia Esquecer que tem família Ativar o modo de vidas Em jogo E balão Capa Quero saber o seguinte A última vez que eu te entrevistei Você falou assim Eu vou derrubar para menos 3 Hoje você vai derrubar Pelo menos quantos Vem para derrubar 6 É Então eu queria que a gente Vai ter alternado E no mínimo No mínimo 6 boi Duas capa longa É isso aí Então a gente É o penúmero É o penúmero Vamos embora Tá no estúdio Rapaz Que festa bonita O Natan Tá com os nossos amigos Na arquibancada Já deu aquela alfinetada E estamos recebendo aqui O grande campeão Pedro Militão Pedro Militão Tá aqui Tá focado Tá concentrado Ele escutou tudo E durante o final de semana Infelizmente A bet favorita Já vem com duas derrotas Será que o Pedro Vai chegar com força total A quem já deseja o sorte A ambos os competidores Pedrão É uma pedreira pela frente Mas você também É como tem no linguajar É uma pedrinha no sapato Nada Isso aí é a nossa Nossa disputa É contra o Boi E o Natan É cliente já Pelo amor de Deus Quem acompanha a disputa A classificação Essa semana Lá na Arena Jampa Pelo amor de Deus Isso aí é E aí a bet favorita A gente que é pentacampeã De X1 E aí infelizmente Ontem com o Nitael E hoje aí com o Paulo Feitosa Não obtivemos isso Mas isso aí faz parte do esporte Isso é um jogo Para ganhar tem que saber perder E a X1 Laquejada Brasil Dá de parabéns aí Mais um grande evento Aqui no Grupo Pimentel A gente fez agora Terminou agora E aí o segundo leilão Do Dom Rochão Um espetáculo de venda aí O Adam O Fred Enfim Parabenizar a todos aí A BetSport Vocês aí do trabalho também Daniel Lira aqui fazendo Trabalho maravilhoso Mardonio Bruno Brandão Ontem o Marcelo Locutor Teve aqui E todo o pessoal Da retaguarda né Então a gente fala Que a BetSport É uma família muito grande Beleza Desde que a você Meu amigo Pedro Boa sorte Como diz no linguajado X1 Daqui a pouquinho Tem balão dos grandes A galera que já está Retornando para a arena Daqui a pouquinho Vai começar mais uma sequência Tem Igaragão Tem Fábio Bessa E ligeirinho Antes de voltar para lá Daniel Lira O que é que tu acha Desses dois gigantes Na pista daqui a pouquinho aí Pedro Vou só tomar a frente Daniel Lira aqui Arrocha Mas dá tempo Você pegar sua pipoca Dênis Sentar no sofá E assistir o show De derrubada de boia Que o Capo Louca Está com muita conversa Quantas rodadas Você acha? Pedro? Pedro Quantas rodadas? É cinco boi É cinco boi para cada um Nathano bota três É tanto que tem Aldo Supremo Na meta favorita Quem quiser ganhar um real Arrocha Apenas Vamos para a pista Vamos para a pista Começou mais uma sequência E Guaragão E Guaragão E Guaragão É o RCB Vem montando Passa a volta Vem com o torneio Olha a Bahia Vem o negão E Guaragão É para fazer valer Segura garoto Valeu boi Valeu boi Vem o Fabio Peça a ver agora Balão dos grandes Está bonito Vem o Fabio Aguinaldo Pode falar Meu amigo Só confirmando aí Que estava sem O rádio Que estava sem funcionar Realmente o boi Tinha sido pedido contra E permaneceu Valeu Do jeito que foi julgado Beleza Beleza Vem o Fabio Peça a ver agora Agora vê o Fabio Vem o Fabio Vem o Fabio Peça a ver agora Vem que ele montou Voltando o Cavalo Marreta E a rejeição Da Deves Aí Puxa a peteca Cai no meu DJ Bota a pressão Vem para mim Que aqui a adrenalina Não pode parar Manda um forte Abraça Doutor Lé Seandade Estava na Capitão Massa Nos acompanha ao vivo O Fabio Peça e o Cavalo Marreta Agora vê Vem o Fabio Beça Que terapista Se apresenta Aí vem ele agora É o Fabio Peça É o Cavalo Marreta É o Fabio Peça É o Cavalo Marreta É o Fabio Peça É o Cavalo Marreta A alocação Vem para cá Garoto É um show De adrenalina Um show De emoção Um show De espetáculo Na X1 Vaquejada Brasil Pode largar aí Pode permanecer Fábio Pode permanecer Fábio Você já pega Retorno Investiu aqui No Cavalo Posteiro meta Retorno Marreira E permanece Você fecha Na rodada Nosso amigo Vitor Da VLA A assessoria Está aqui Com a gente Fábio Peça agora Agora viu Fábio Próximo card Bahia Versus Pernambuco Bruno Piaba Verdinho Silva É o quarto card Da noite Já vão se preparando Aí Quem está lá No Caruaru Nos acompanha O Vivo Feinho É o grande Antônio Pacheco Da Pacheco Barbearia QR Code Está na tela Ainda X1 Vaquejada Brasil Você que não é Cadastrado Faça seu cadastro E ainda tem Três cards Parando os grandes Moindo De verdade Aqui Fábio Bércio Marreta Fábio Bércio Marreta Ele joga Marão Fábio Bércio Cavalo Marreta Que trapeza Se apresenta Fábio Bércio Que vem agora Será que o Fábio Bércio Ganha mais um card Será que o Igaragão Ganhou seu primeiro card Vai ficar na Bahia Eu tenho certeza Vem de lá pra cá O boi parou Dificultou Freio Ficou pra trás Olha o boi Retorno Fábio Fábio Forrozinho Pra quebrar o tabu Fábio Fábio Bem assim O Cavalo Marreta Agora Vem de lá Para o Sabu Fábio Abraço Também Meu Copado Adilson Rocha Tá lá E bate Agora Alagoas E o Mariano Lá em São Caetano No Pernambuco Rúnio Freita Lá no Maranhão Acompanhando Tudo Vem Fábio 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 É o Fábio É o Fábio Que vem do Cavalo Marqueta Já desce Descira Recebe a ponta Do Protetor Passa a volta Vem contra o aneiro Vem 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 Pra fazer valer Garoto Valeu Boi Valeu Boi Ambos se apresentaram Ambos se apresentaram Cada um correu 3x Cavalo Menino Vem Valer Dois Boi Perderam Ambos Compete Empatada Partindo agora Marcando o cronômetro Marcado Como é que está seu coração Meu gordinho Como é que está seu coração Pronto Preparado E quer E aí Sabe Terceira apresentação Concluída Meus amigos Mardone O Fih Daniel Lira E Dois bois válidos E um boi perdido No início Eles estavam entrando no clima Acredito que um pouco do nervosismo E Já pegaram o jeito Já estão fazendo valer E a festa está bonita demais Daniel Lira O que é que achou das apresentações Do Igaragão Brandão A disputa está muito bonita Eu gosto de disputar assim Disputa Os dois vaqueiros Mostrando habilidades Assim Conseguindo fazer o valer o boi Com certo grau De facilidade Já já A gente provavelmente Vai ver eles entrando Numa boiada mais forte Também Isso aí Abrilhanta ainda mais A disputa O cavalo de Igaragão Está muito bem O Banu Biver Ele está Se adaptando bem Ele mudou o estilo Do cavalo Ele está correndo Travado no cavalo Olha o que queda linda O cavalo deu nesse boi Igaragão Está conduzindo bem O boi Estou gostando muito Dos dois animais Os dois cavalos Estão afiados E com certeza A gente vai ver Uma disputa muito bonita Meu amigo Mardonio Também O nosso amigo Fábio Bessa No cavalo Marreta Do Gordinho No momento Validou dois bois Perdeu um boi Está tudo empatado Gostou do que está vendo Do cavalo Marreta Na cela do Fábio Como eu estava falando aqui Dá gosto de ver O cavalo Marreta correr Um cavalo muito manso Um cavalo que tem Muita cautela Na carreira Então Foi dois bois Muito bem butados E Igaragão Também está de parabéns Um cavalo muito abridor Na faixa O primeiro boi Os dois bois Foi zero Das duas duplas Você entra Os cavalos Entra frio Então Eu acho que Da gola para frente O bicho Vai pegar mesmo O motor esquentou A galera chegou Está preparada E está querendo Você que está em casa Está curtindo esse momento Passando na Tanqueiroz De frente aqui em bancada Fazendo a festa com o público O parque está lotado Você está curtindo E vendo As imagens Da Arena Pimentel Arena Pimentel Está lotada Nessa noite Maravilhosa De sábado Cadê Cadê os nossos amigos Caram Cadê o Kim Vai com você Vai com você Aqui tem conteúdo Você está comendo pipoca Por que pipoca Vixe Maria Dê teu recado Dê teu recado Conta a tua história Conta a tua história Rapaz O Pedro Militão O Pedro Militão Estava lá no estúdio Falou que você não derrubou Três bois Você não derrubou Nem três Ele falou Amém Quem não derrubou Três é ele Naquela bicicleta dele Olha o Marreta Como é que está Sobrando Me dá pipoca Me dá pipoca Me dá pipoca Me dá pipoca O Maragão Conquistou o coração De inúmeros fãs Da vaquejada brasileira O Ingo Aragão De Jesus Vem aí Deixa eu me passar Traz o Boi Voltando para o Biver Hs2 para o Biver Aí vem Aí vem Aí Vem o Ingo Aragão É a Bahia Fora de Santana Aracb Vem 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 Pra fazer valer Garoto Vale o Boi Que show De derrubar o Nembo Fábio Pessa Vem agora Vem ele Fábio Pessa Vem agora Vem ele Vem lá 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 Fábio Fábio Pessa Agora Arrestando apenas Um minuto Fábio Para você se apresentar Fábio Fábio Pessa Vem agora Vem que ele vem O Cavalo Marreto Até o presente momento O Ingo Aragão Correu 4 gols Validou 3 Perdeu 1 Fábio Pessa Vem agora Vem que ele vem Fábio Bora lá Fábio Arrestando 40 segundos Fábio Bola bola Jorgi Bola bola Jorgi Bora bora Jorgi Tempo aí pessoal Tempo aí pessoal Bora 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 É o tirão do pé Olha bora Fábio Bora Fábio Bora Fábio Alô Flavinho Alô Flavinho Alô Val Bora bora Tempo esgotado Tempo esgotado Tempo esgotado Olha só Olha só O cronômetro rolando Bora bora Vai ter o chão Vai ter o chão Do tratador Galera de russas No Ceará Aquele abraço Fábio Bessa Agora feinho Fábio Bessa Agora feinho É o equipe do Gordinho Bocardier Vem aí Fábio Bessa Vem agora Fábio Bessa Vem aí Fábio Bessa Vem agora Alô Guiação das Neves Autorizou Primeira vez Primeira vez Pra passar Pra passar Pra passar Aí Vem o Mareta Na ponta do protetor Passou Volta Olha no chão Olha no chão Olha no chão Segura o garoto Olha o boi Valeu o boi Esse resultado Ambos correram Ambos fizeram Cada um correu Quatro boi Onde validaram Três E perderam O cronômetro Marcando a partida Agora para Que disputa Bonita Que disputa Emocionante Que disputa Massa Vamos aguardar Passar a pena Na expressão Passar a pena Na expressão Venho Manda um abraço Aqui para o João Pedro Para o Erickson Que show de apresentações Meus amigos Que momento Que noite especial Tá aí O mundo assistindo A técnica do Igaragão E a técnica Do Fábio Bessa O Cavalo Marreta E o Banu Biver Daniel Lira Mais uma rodada Três bois válidos Para cada competidor E um boi perdido Assim como a gente Comentou antes Aqui Bruno O negócio tá bonito Os cavalos estão afiados Estão respeitando O vaqueiro Só estão saindo Quando o vaqueiro Pede Então tudo isso aí Faz com que o nível De disputa Fique mais acirrado ainda Dois bois Até um O boi de Fábio Bessa Achei um boi Mais fácil Mais tranquilo Que veio numa condução De carreira Mais devagar Já o boi de Igar Chegando próximo A faixa Ele embalou muito Muito difícil Fazer valer Esse boi de Igaragão Porque ele tem Que tirar de um canto Que tira fino Na primeira faixa E o boi praticamente Fica ali em cima Da segunda Quase encosta Na primeira e na segunda Ele não deu tempo Travar o cavalo Muito difícil O boi de Igaragão É muita velocidade Ele conseguiu O tempo exato Para conseguir fazer valer Parabéns Pois é E todo mundo Está vendo aí A classe A técnica Dos estereiros Bruno Silva Um dos maiores Domes do país Mardonio Bruno Silva Mostrando que também É um dos principais Estereiros do país Ajudando aí Nesse momento O Igaragão A validar seus bois É fi Você vê que esse Boi de Igaragão O boi fugiu Assim de perto Dos dois carvalhos Correu muito O boi embalou muito Chegando perto da faixa O boi embalou muito E o Bruno Silva Sem sombra De dúvidas É um dos melhores Estereiros do Brasil Estava lá pronto E foi muito bem Estirado o boi E o Fábio Bessa Em Marreta Sem comentário Então para mim Hoje Marreta É um dos melhores Cavalhos de direita Do Brasil Está de parabéns Eu Gordinho No momento As palavras Dom Adonio Vi O cavalo Marreta Um dos melhores Cavalhos da atualidade Da categoria profissional Esse conjunto Fábio Bessa E Jorge Amaral Para quem não conhece O estereiro do Fábio É Jorge São muito amigos Praticamente irmãos Só andam junto Na região do oeste da Bahia Lá em Riachão das Neves Cidade essa localizada Próxima a Barreiras Próxima a Formosa Do Rio Preto E eles tem intimidade Com o prêmio Viu Daniel E aí a gente Brandão Analisando o julgamento Viu que o boi De Fábio Bessa Foi pedido contra Eu achei muito parecido Não sei Vocês que estão Acompanhando a gente As pessoas que assistiram Ontem a transmissão Com o boi Do Tira Tema De Adjailson Paiva É um boi Que tira um fino No primeiro carro E a gente assim Fica meio duvidoso aqui O primeiro colchão dele Ele passa Mas a pata de trás Ele meio que Faz uma marcação ali E o juiz Está avaliando Justamente Com a câmera baixa Para ver se nesse movimento Aí ele queima a faixa Ou se ele livra E o boi vale E para você Que está assistindo em casa Esse é o formato De julgamento de boi Temos vários ângulos Para que os juízes Da alternativa Que entram de 1 em 1 Possam efetuar O seu julgamento Temos câmaras Do lado esquerdo Do lado direito Câmaras frontal Ou seja Vários ângulos Para que possamos Tirar a verdadeira dúvida E trazer sim A verdade Para não prejudicar ninguém Com o julgamento Da equipe De juízes Da comissão alternativa Nasci o Daniel Isso aí Lembrando Representando a princesinha Do senhor Tem um freio de Santana Capitão do comércio É a Bahia Voltando a HS2 Para o Bíblia Aracebe Voltando o animal Tordilho É o Igaragão Também construiu Uma história sensacional E fez espalhado Pelo Brasil inteiro Olha o Iguaí Olha o Iguaí Aí Vem Igaragão Na ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Olha o Iguaí Para fazer valer Garoto Valeu 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 Igaragão Correu 5 Valeu 4 Perdeu 1 Agora vem ele Fábio Fábio Tem a chance De matar Vem Fábio Alô Vinícius Betesport A culpa é sua Vem lá Vem lá Vem Fábio Vem lá Vem lá Vem Fábio Isso é a Betesport Causando os maiores Do entretenimento Do Brasil Um abraço aqui Do Fem Logo A todos os internautas Do Brasil E do mundo inteiro Lá nos stories Do Instagram Do Fem Logo Tá o link Lá Clica no link Faça seu cadastro E vem pra Betesport Ainda tem 3 cards O capa louca Corre hoje Marando 200 mil Com o pé no militão Eu falo bem A secreta da pista No Riachão das Neves Bahia Olha o Marreta Olha o Marreta Olha o Marreta Olha o Marreta O cavalo Que começou tudo Aí Vem Fábio Bessa Na ponta do protetor Passou a volta Ele vem 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 Pra fazer Valer Zero Sim Aproveitamento Com esse resultado Meu amigo Cristiano Tá pedindo boi Tá pedindo boi Luiz Garagão Correu 5 bois Valer 4 Perdeu 1 Fábio Bessa Correu 5 Valer 3 Perdeu 2 Tem boi Tem boi Repreta pra mim Por favor Tem boi Tem boi Tem boi Tem boi Tem boi Sai Tem o resto Ô Feinho, Feinho Aguinaldo, Igaragão, o boi que foi pedido contra, o boi dele permanece valeu do jeito que foi julgado. Feinho Aguinaldo, o boi de seu Fábio Bessa, o boi que foi pedido contra, foi julgado lá e também permanece válido como foi julgado. Ok, agora vamos aguardar. E agora tem o boi de Fábio Bessa pra julgar lá. Ok, se o boi valer empata e vem pra mata-mata, se perder já tem campeão, não é assim? Isso. E Cristian Bell tá lá na tela, Cristian Bell tá lá na tela. Eu sei, eu já, uma pessoa já passou o raio aqui, pedindo pra julgar direito, não sei o que. Eu vim pra vocês aí, tem outra pessoa com raio, é a mesma coisa aí. Diga aí essa emoção que tava engasgada do nosso amigo, o Pérola Negra, o Igaragão. Rapaz, é, eu não sei explicar. Isso aqui são pessoas que se identificam com a nossa história. Eu não tenho muito o que dizer não, tá ligado? A galera se identifica, se identifica, a gente é de verdade. Pode vir de contra, mas depois desse estudo eu digo... Meu amigo sem pescoço, rapazinha aí, né, que tá jóia? Chama meu DJ! Uh, 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 uh! Solta o som de DJ, solta o som de DJ, solta o som de DJ, solta o som de DJ! Galera, 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 é o seguinte. Acende a luz do telefone de vocês aí, por favor, por favor. Já tem um cinco ali aceso ali, ó. Acende aí, acende aí. Bora fazer um negócio aqui pra ficar registrado pro Brasil inteiro. Acende aí, acende aí, acenda a luz do telefone pra Jesus. Acenda a luz do seu celular pra Jesus. Eu quero ver todo mundo. Acende aí, acende aí, acende aí. Comigo DJ, comigo DJ, comigo DJ. Acenda, acenda o telefone pra Jesus. Acenda, acenda, acenda o telefone pra Jesus. Acenda, acenda, acenda o telefone pra Jesus. Uh, 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 uh! Chama meu DJ! Quem tá no clima aí, quem tá no clima aí, quem tá no clima aí Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Gente, só um minutinho, por favor Eu queria pedir de todo o coração cada uma dessas pessoas aqui bancadas, graças a Deus, lotadas de uma ponta na outra Quantas pessoas não queriam estar aqui nesse momento Quantas pessoas nós não perdemos pra pandemia Quantas pessoas nós não perdemos para o coronavírus Nós estamos aqui vivos com saúde porque foi a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Eu queria que cada um de vocês, nesse momento Desça uma forte salma de palmas pra Jesus pela nossa vida e pela nossa saúde O Senhor é o nosso pastor Nada nos faltará Se um dia você cruzar um obstáculo diante de Deus Nunca abaixa a cabeça nem cruza os braços Pois foi Ele, Jesus Cristo, o maior homem do mundo que morreu de braços abertos numa cruz pra dar vida pra cada um de nós Pode aplaudir, aplauda Jesus Cristo, meu povo Pode falar, meu amigo Cristóvão Obrigado pessoal, ó Saúde sempre Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e as suas famílias Ô Feinho, Aguinaldo Pode falar, meu amigo Chegou o resultado da inscrição do senhor Fábio Bessa Foi rejulgado pela alternativa e decidiu que o poder permanecer Ok Então, pra efeito de pontuação, o grande campeão Hoje, resultado, já temos o campeão do quarto card da noite, do terceiro card da noite de hoje Ele, Igor Aragão, que montou HS2, Mano Viver e Bruno Silva Em nome do Maracemê e Cristian Bel, Feira de Santana, Bahia Cadê a galera da Onda Máxima? Cadê a galera da Onda Máxima? Chega pra cá! Foi lá Igor Aragão Igor Aragão de Jesus Segura a boiada aí, não solta a boi não Segura a boiada, não solta a boi, segura a boiada, por favor Segura a boiada, solta a boi não, solta a boi não Ó a boiada aí, ó a boiada aí, ó Fica aí, pô Não aguento mais, foi me dar carreira no X1 Bora, Igor! Bora, Igor! Vem lá, pérola, vem lá, pérola, vem lá, pérola Igor Aragão de Jesus Bruno Silva Aracemê Aracemê chegou O Igor Aragão de Jesus Perdeu Em 2x1 Não vai pedir música no Fantástico Vem, vem, vem Uma salva no imposto, meu povo Alô, meu Bruto Silva Alô, Moreno Segura, segura um pouquinho aí, só por favor Eu vou só dar a estenda aí um pouquinho Faça, não Faça Fábio Bessa e Jorge Amaral, é rapidão, viu gente, rapidão Se tiver aí, dá uma chegadinha aqui, Fábio Bessa Gente Esse cara na pandemia Convidou Romário Rocha Pra o Thiago do Japim fazer um desafio com ele E depois disso Virou o X1 de vaquejada Vocês vão falar lá Vou falar lá, mas eu vou passar as palavras que esse cara merece Quem começou Foi tudo isso, foi esse Gordinho do Momento Lançar, mano, e toma pra ele Que ele merece Boa noite, boa noite Brasil Alô, Fábio Bessa Alô, Jorge Amaral Eu queria vocês dois aqui dentro da pista E assim, gente As palavras primeiras que entrou Foi o Gordinho do Momento Que eu quero mostrar pra vocês Que vaquejada é isso E assim Christian Bell Christian Bell, Igaragão Ô, Christian Ô, Igaragão Christian Eu tô Gordinho do Momento Tô aqui invadindo O seu espaço Vem cá Deixa de choro, cara Fábio Bessa Jorge Amaral, por favor Vem aqui dentro Vai Vai sim Vai falar Ele tem a noite toda pra falar Comadre Ó, irmão Eu tive o prazer hoje De pegar o microfone Eu não sou nem de microfone Entendeu? Mas isso aqui É pra mostrar pro Brasil Quem é o Gordinho do Momento O cara que sabe ganhar Sabe perder E eu falei pra meu Deus E falei pra você E falei pra Igaragão Que Todos é filhos de Deus E Igaragão ganhou Porque merecia ganhar O cara tem história linda E eu quero aqui Parabenizar meu vaqueiro Fábio Bessa Meu espereiro Jorge Amaral Porque ele veio aqui E deu um espetáculo Mostrou como é que derruba boi E Deus Deus escolheu O Igaragão Porque ele é merecedor E filho de Deus E eu sei ganhar E sei perder Meu vaqueiro Fábio Bessa Muita gente crucifica Ah, o Fábio queimou os boi O Fábio tem que ser trocado E eu quero falar pra vocês O seguinte O Marreta tem uma história E essa história não é minha Não é do Marreta É de Fábio Bessa É de Jorge Amaral É do Gustavo Meu tratador É do Pichula Que doma meu cavalo Que deixa meu cavalo em ordem E o que eu peço a Deus Sabe pra quê? Pra ele sempre fazer isso E as escolhas de Deus Sempre é a melhor Quando eu falei pra você E pro Nego Igaragão E eu me arrupiei Eu não menti Eu não sou de mentira Eu sou do jogo Esse dinheiro que eu perdi Deus me dá ele em dobro Entendeu? E a vitória do Nego Foi merecedora E meu vaqueiro Fábio Bessa Está de parabéns Que ele veio aqui E mostrou Que ele sabe derrubar boi Que o Marreta Sem Fábio Bessa Não teria sido o Marreta Então eles dois Têm uma história Fábio Bessa Jorge Amaral Eu tenho o orgulho De ter você aí na minha equipe E quero aqui mandar Um alô especial Pra todo o Brasil E pra minha cidade Riachão das Neves E Fábio Bessa Sem Marreta E sem Jorge Amaral Não é o Marreta E vamos passar a palavra Pro cara que merece Pro ganhador Eu primeiro quero pegar Na mão do Nego Nego Quando eu fui De seu caminhão E eu me arrupiei Falando com você Gordinho vai falando história Perdeu Você não fala muito Que o momento é nosso Obrigado Gordinho Pelas palavras Obrigado Gordinho Pelas palavras Tenho a agradecer Só a Deus Que sem Deus Nós não estamos aqui E é isso Vaquejada Não fui contra a Marreta Não fui contra você Gordinho Não fui contra a Fábio Bessa Eu fui contra o Boi Que saiu de ali dentro E vaquejada E vaquejada é isso Vaquejada o povo fica na internet Aí procurando intriga Com Ah você não diz o Babou E você nisso Não você não aquilo Não é assim não gente A gente precisa de união Se a gente se unir Vaquejada fica muito mais bonita Do que isso aqui Que a gente está vendo aqui Mas Com imandade Todo mundo ganha Com imandade Todo mundo Sai feliz E só tenho a agradecer A todo mundo Que torceu por mim A quem não torceu também Volto a dizer Que Deus conforte o coração E Jogo é isso Jogo tem um lado Tem outro Tem suas torcidas E meu momento É só de gratidão Por ter minha família Aqui do meu lado Minha mulher Minha mãe Minhas irmãs E Você meu padrão Obrigado por tudo Que você vem fazendo Na minha vida Que Você está sendo um pai Que eu não tive Meu avô faleceu E Quando ele faleceu Ele queria que eu Fosse Que eu Fosse Um vaqueiro Enormado E você Está me considerando Essas condições E pode ter certeza Que eu vou dar O meu melhor Quando eu estiver aqui dentro De contra o boi De contra a boi Não vai de contra a boi Ninguém não Obrigado Obrigado Meu estereiro aqui Porque esse estereiro Que eu tenho aqui Isso aqui É uma história Muito grande Porque Ele me passa confiança Me Puxa minha orelha Errei o primeiro boi Tomei uma regulagem E se não tomar regulagem Não tomar os conceitos Não tem um acerto E é isso aí Vaquejada é a união Isso aqui é um pai pra mim Bruno Obrigado De coração E só agradecer a Deus E Só Deus Explique isso aqui Ô Igor Como se diz o ditado Tudo é no tempo de Deus Você ganhou 2x1 Perdeu Como você falou Pessoas foram pra rede social Mas esse cara Que entrou na vaquejada Há poucos dias Entrou pra fazer acontecer Os maiores influenciadores Do Brasil Outras pessoas Que estão chegando No nosso esporte agora Que estão conhecendo A história da vaquejada A fundo Então parabéns A hora de saber Parabéns você Por dar oportunidade Pra esse menino aí Começou o tratador Esses dias O tratador que veio aqui Ontem deu um show Ganhou No card Da categoria aspirante E o profissional Igor Aragão Deus te abençoe Abençoe o gordinho do movimento Todos que estão fazendo A história Nesse esporte da vaquejada O seu legado Pode ter certeza Que ele já está escrito Por Deus E o que você fez Aqui hoje na pista Mostra o grande vaqueiro Que você é O Sábado e Pouco Para o campeão Eu queria pedir desculpa Só pela forma que eu te falei E te falar Que vaquejada é a união É porque eu só queria Porque ele tinha muita coisa Para falar Eu queria que esse momento Ele não fosse anulado Então ó Vaquejada é isso É amizade Saiba que tipo assim Você perdeu hoje Mas que você está fazendo Por muitas vidas Que o meu legado é esse Se você olhar ao redor Os meus amigos Eu engrandeço tudo Eu volto para trabalhar comigo E eu não quero que fique No mesmo lugar não Quero que cresça Porque é isso Eu não quero Eu não tenho um problema E vejo a quem está Ao meu redor crescer Entendeu? Esse daqui não cresceu Porque eu não Mas dependesse de mim Crescia Bom dia Eu estou me junto Igor O que falaram de você Irmão Foi para te engrandecer O que não mata Nos fortalece Entendeu? Bruno Silva Eu queria que você desse Uma palavra Muito obrigado Por fazer parte dessa família Primeiramente Vamos agradecer a Deus Por tudo aqui Deus a frente de tudo Sem Deus A gente não podia Estar aqui nesse momento E parabenizar A toda a equipe Do ARACP Equipe não Uma família Uma família De vaquejada Parabenizar a Bruno Pela cegua de esteira Que a cegua é uma craque De esteira Parabenizar aqui Ao meu filho aqui Que a vaquejada Me deu A toda a família dele Deus abençoe Nós todos aqui A minha família Minha esposa Que está em casa grávida Lá com o joelho no chão Mesmo que Isso é um filho Da gente Isso aqui Ele sabe O que a gente Já passou junto E o que Deus Vem preparando Para ele aí O melhor Que ele merece E Deus abençoe você Que botou ele Na vida dele Obrigado por tudo E a todos aí Que estavam torcendo Pela gente E estamos juntos E quem disse Que ia ter Que cantar A música do Faustão Eu acho que não deu certo Essa vez não Viu Que o B.S. Está aqui do lado O B.S. Está aqui E muitos aí sabem A diferença que ele faz Obrigado Obrigado a todos Bora liberar Você quer ver Ô véia Você é diferenciado Você ganhou da véia Do dedo só Eu tenho a gente E veio Com fé E com força Entendeu E esse aqui não ganhou Porque o Espírito Santo Ama ele O Espírito Santo Ama esse menino E a gente estava ali atrás Orando E o Espírito Santo Já tinha falado Que ele ia ganhar Ele bota para lá Cá Bora liberar Bora liberar Bora liberar Próximo card Próximo card Para vir tirar o cara O coroa Já vem para cá O Bruno Piaba E o Verdinho O Bruno Piaba e o Verdinho Silva Bruno Piaba e o Verdinho Silva Falta oficial para liberar Falta oficial para liberar A pista Meus amigos Que vitória linda Que confronto bacana Onde foi definido Nos mínimos detalhes E A pérola negra da Bahia Sagrou-se o grande campeão Do seu primeiro X1 Meu amigo Daniel Lira Que espetáculo em apresentações E aí Daniel Muito bonito Brandão Assim como a gente comentava aqui Que os vaqueiros Estavam muito bem Se a produção aí Puder passar Os últimos dois bois De tanto O de Igor E o de Fábio Bessa Para a gente comentar Os cavalos correram Muito bem hoje Infelizmente No último boi De Fábio Bessa O Marreta Ele deu uma pedidazinha Ele pediu para abrir Um pouco antes Ele obrigou Fábio Bessa Tirar o boi E essa pegada De Igor Aragão Eu estou aqui Com o meu amigo Mardone Estou falando Muito formal Mardone Eu quero que você fale No linguajar Do vaqueiro O que é que O Igor Aragão Fez nesse boi Diga aí Fih Igor Aragão Pode botar um Todo desse aí Na frente dele Que ele pega de mão Eu costumo chamar De Jezebolt Ele Olha Ele se jogou Geral Você chama ele de que? Jezebolt Olha Olha Ele se jogou Esqueceu da família Em casa Esqueceu ali De tudo E botou o boi Amançou no meio da faixa Então está de parabéns Aí o Igor Aragão Fábio Bessa também Deu um espetáculo Na pista No Carlos Marreta Então para mim Hoje até agora Foi uma das disputas Mais bonitas da noite Como foi falado Foi definido no detalhe Raça Técnica E o resultado positivo Para o Igor Aragão Hoje foi abençoado Por o Papai do Céu Para ser o grande vitorioso Parabenizar o Fábio Ele também mostrou Muita garra Determinação E o Cavalo Marreta Deram um show Nesse confronto Da Bahia Feira de Santana Do Vara CB E está chegando aqui Meu povo Está chegando aqui No nosso estúdio Equipe campeã Está chegando aqui Nesse momento Eu vou levantar Eu vou tirar o fone Parabéns Valeu 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 Bonita cena aqui Pessoal Depois eu vou pedir Para o Bruno falar Aqui nos bastidores Ele comentou Que Igor Aragão Ele conhece a história De Igor Aragão Desde o início Bruno Até me emocionei Quando você falou Se você puder Passar aí Para quem está em casa Entender também A emoção que você está sentindo Eles conhecem Toda essa turma aqui Do Ares CB Eles são da mesma região E Bruno ficou Muito emocionado Aqui com a vitória De Igor Após a história dele Rapaz Daniel Você não sabe O tamanho da alegria Que eu estou aqui Nesse momento A equipe chegou Todinha aqui no estúdio Chegou todo mundo Todo Bruno Silva Toda a família Cristian Bell Alô Meu brother Jota Cadê o Dom Alô do Zio Parabéns meu irmão Show Que galera Massa Está aqui conosco Velho Pepe Brincadeiras à parte Meu povo Que momento de alegria Como o Daniel estava falando Eu tive a grande alegria E honra De estar ao lado Da nossa Pérola Negra Da Bahia Desde muitos anos atrás Conheço Sua história Como tratador Ele Também já trabalhou conosco Com a nossa família Com meu pai Ademar O grande Igor Aragão Que eu brinco sempre Nos microfones É lá de nós Fica todo mundo aí Fica todo mundo aí Que vai começar O próximo card Após a apresentação Do primeiro de cada boi Do primeiro boi De cada competidor Voltaremos aqui Para bater um papo Com essa galera Massa do sangue bom Da nossa querida Bahia É com você meu irmão Feito Autor Valendo 100 mil reais O homem está chamando Para 200 O homem está Pronto aí meu patrão Aqui está em ordem Se quiser mandar Vamos arranjar O homem está dizendo Aqui que é muito pouco Ele está achando Quero menos 100 de cada lado Está avisando aqui O Verdinho agora Mota na bicha Cheque eterna Linha ego milionária Preparar para Viu Bruno Cheque eterna Linha que está na pista Agora a aposta ganha Vem aí Verdinho Silva Bruno Piaba vem depois Em nome da aposta ganha Verdinho Vem agora Preparar para Bruno Em nome da aposta ganha Esse é o 4K de da noite O parque está lotado O parque está bonito A casa está cheia A casa está cheia A casa está cheia Vem o Verdinho Verdinho Silva Montando É o milionário Já trouxe o aposta ganha Aí Vem o Verdinho Silva Fez a volta na ponta Do protetor Olha o chão Para fazer a valer Segura Zero Sem aproveitamento Vem Bruno Piaba Já retorna Vem Bruno Vem agora Vem ele Nome do Aras Triunfo Vem o Triunfo A Bahia Vem Bruno Vem Bruno Vem pra cá Bruno Piaba Que vem na pista A representação do Jerry Bruno Piaba Que vem pra pista A representação do Jerry Parque Triunfo O novo Triunfo Bahia Ele é acostumado Sacar e mandar Ir pra debaixo Da barriga do cavalo Aí a genética Do Piaba na Bahia É Bruno Piaba Esse cara também Já tive a honra A oportunidade De uns oito A nove anos atrás Foi ele montando O cavalo chão do milhão Um dos maiores cavalos Da história Da vaquejada brasileira Fazer O malabarismo Na cela No chão do milhão Tem história Na vaquejada Pode não ser da mídia Mas é um fenômeno também Bruno Piaba É novo Triunfo É a Bahia Vem mostrando Tenta É o Bruno Piaba Que se apresenta Alô meu amigo Jerry O parque Novo Triunfo Cadê a esteira Cadê a esteira Cadê a esteira Bora pra cá Bora pra cá Vem lá pra cá Bruno Piaba O pai O pai Vem agora Vem que Prepara O verdinho Alô verdinho Vem lá Bruno Bruno Piaba O pai Aqui O novo Triunfo É o Bruno Piaba Que está na pista É o filho do Piaba Que vem agora É a Bahia Que vem aí Alô meu amigo Jerry Novo Triunfo Ele manda sacar Ele pode sacar E jogar duas pernas pra lá Eu tô Não permanece Bruno Permanece Bruno Permanece pra fechar a rodada Vamos dar prolecção Beleza Bruno Piaba Aqui está na pista Se apresentando Os outros Estão conversando Aqui Eu não posso Me intervir O Jerry E o Wilk Estão trocando Uma ideia Pra subir O Todd Bruno Piaba Agora Representando O Ará Triunfo É esse novo Triunfo Vamos aí Bruno Piaba Já vem de lá Pra casa Alô Jerry No Bruno Piaba Esse é o meu ponto De protetor Posso a volta Vem controlando Saca 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 Segura Garoto Zero Dois Correirão Não tem Vomias Pra aproveitamento O Verdinho Vem agora Agora Vem o Verdinho O Verdinho Já retorna Vem agora Vem ele Vem o cronômetro Aberto O Verdinho Já vai tirar o boi Viu Feinho Arrocha Que eu tô pronto Preparado E tô querendo Vem na mil Deque eterna Ali a prata na casa E aposta ganhando Preparou o penúltimo card Da noite O card do meio Me deu 500 mil Prepara Gera guerra Prepara E também Carlos Rodrigues Estabilo Nite aqui 500 mil reais O próximo card O penúltimo card Da noite Prepara pra vir Vambora 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 Que o Feinho O Acultor Tá pronto Preparado E querendo Rui Rui O Verdinho Silva Tá na pista Se apresenta Vem agora Montando a égua Milionário Essa égua Foi vendida Hoje por um milhão De reais Bizdeck Eterna ali Bizdeck Eterna ali Na pista Tudo certinho Aí Vem pra cá Autorizou É o Verdinho Silva É o filho do Verde Bamba Que vem Essa é a ponta Do potento A equipe Aposta Ganha Olha Aposta Ganha Vem o Verdinho Vem o Verdinho Vai É pra fazer Vale Valeu 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 É pro Pernambuco Bruno Já retorna Vem agora Bruno Bruno Já retorna Vem agora Vem o Bruno A equipe Da A equipe Do Bruno No Piaba Quer ver o boi Do Verdinho Contra Ok Ok No Piaba Tem 3 minutos E 5 segundos Pra se apresentar Bora Bora Eita Meu povo E é nessa Comemoração Da Bahia Que estamos aqui No nosso estúdio Toda a equipe Do ARCV Comemorando Uma noite especial A vitória Do Igaragão Bruno Silva A galera Comemorando Em grande estilo Aqui no estúdio O Bahia Meu amigo Meu irmão Igaragão Primeiro Que Deus te abençoe Cada vez mais O mundo Você foi escolhido Pra ser o vaqueiro Do povo Quando você passa Nas arquibancadas Em qualquer parque Do Brasil O povo aplaude Vibra Grita Igaragão A pérola Da Bahia E hoje Papai do céu Mais uma vez Te abençoa Você conseguiu Chegar no seu resultado Tão esperado O local Mais alto do pódio Campeão X1 Vaqueira Brasil Parabéns Igor Conta pra o mundo Solta a voz Como é que está O coração Nesse momento Boa noite a todos Eu já começo Agradecendo O meu estereiro Porque A confiança Que ele me passa A Deus Eu já ando com Deus Nós já saímos do caminhão Nós já fizemos Nossa oração Nós nem respiramos Se Deus não tiver E isso é um privilégio De um prêmio Que é uma história Pra mim Você sabe disso Você sabe de onde eu vim Sabe onde eu estou hoje Com os pés no chão Graças a Deus E não tenho crítica Pra dizer a ninguém Quero só o baboia O dom que Deus me deu E é isso Agradecer meu patrão aqui Pelas condições Que ele está me dando A oportunidade A minha mãe Minha família Minha esposa Que está aqui presente Minhas irmãs A meu mascote Dá um trabalho Maior do mundo Que meus dois filhos Não me dá Ele dá Mas é isso É uma família E é só união Graças a Deus E agradecer a todos Que torceram por mim Em casa A quem não torceu Também com forte coração Que a vez foi minha E é um privilégio E só tenho a agradecer Deus te abençoe Parabéns Bruno Silva Um gigante do esporte Um dos maiores nomes Do nosso esporte Denominado Vaquegada brasileira Que teve E fez um brilhante trabalho E ajudou Essa brilhante conquista Pra o nosso amigo Igaragão Antes do Bruno Fazer sua explanação Vamos voltar pra arena Porque o Bruno Já tá na arena E vai se apresentar Vai Boi O Jair Ropar Que triunfense O novo triunfo A Bahia Recebe a ponta Do protetor Possa volta No show Vem Bruno Bruno Piaba Vem É pra fazer valer Segura Valeu Boi Valeu Boi Dois correram Cada um correram Dois bois Fez valer Um e perdeu E outro Cinco minutos na tela Cinco minutos Veio E Aguinaldo É o resultado do Boi De De verdinho Que tinha sido pedido Contra o Boi Permanece válido Como foi julgado Ok Ok Ambos correram Dois bois Validaram um E perderam o outro Ok Feio E Cristóvão Cinco minutos Sendo cronometrado Já se passaram Quinze segundos Apresentação concorrida Do Bruno Piaba Como estávamos falando Estou aqui também Parabenizando a você Bruno Silva Pelo seu brilhante trabalho Alto desempenho E ajudou o Igor Aragão A conquistar esse título Tão esperado E tão sonhado Chegando no local Mais alto do púdio Parabéns pelo grande ser humano Parabéns Por total esforço E parabéns Pela vitória Ao lado do Igor Aragão Bruno Primeiramente Vamos agradecer a Deus Por tudo aqui E essa família aqui Do ORACB Está de parabéns E fico grato demais A Deus por tudo De dar a oportunidade De estar aqui E poder participar Dessa família aqui Graças a Deus Deu tudo certo E ele me pediu Bruno Venha bater esteira pra mim Eu digo eu vou Vou dar o meu melhor Puder Falemos com o Cristian Que Cristian Nós só temos o que Deus quer Vamos dar o nosso melhor E Deus abençoou Que era o dia dele hoje Deu tudo certo Só parabenizar E gratidão a Deus por tudo Que sem Deus Nós não somos nada Parabéns aí por tudo E obrigado Parabéns Brunão Pelas palavras Que Deus te abençoe E Garagão E agora Cristian Bel O Verdinho já está entrando Na pista Mas acho que dá pra gente Bater um papo aquele jeito Eu vou deixar o Cristian Bem à vontade Pra ele falar O que está no coração Um cara que vem Realizando sonhos Ajudando famílias Vem aí Ingressando No meio do cavalo No meio da vaca Que já dá pouco tempo Mas já se consagra Um grande gigante aí Com sua equipe do ORACB Vamos pra pista Com o Flamengo Porque o Verdinho Quer correr boi E daqui a pouco A gente volta Pra concluir esse bate-papo Com o Cristian Bel É como você Verdinho Montando a égua Do grupo Pimentel Égua que foi adquirida Hoje por um milhão Uma soma de um milhão Lofrede e Pimentel Olha o Verdinho Olha o Verdinho Olha o Verdinho Silva na pista Agora O próximo é o penúltimo Cardi da noite É o Cardi do meu milhão Abilemente aqui Carlão Rodrigues Aposta ganha Gera a guerra Betesport Estamos no quarto Cardi da noite O Verdinho Quer ver agora É o Verdinho Verdinho Silva Aí vem Verdinho Aposta ganha Já vem na ponta do protetor Já passa a volta Vem controleiro Vem Verdinho Silva Tá nas suas mãos Vem 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 Pra fazer valer Garoto Valeu boi Valeu boi Verdeu já correu Já fez valer Verdeu já correu Já fez valer Dois minutos e vinte segundos Bruno pra você Esse boi também A equipe do Bruno Piaba Quer ver recurso aí Ok Apresentação concluída Do nosso amigo Verdinho Silva Validou seu boi Cristian Bell Agora com você Parabéns Porque vem fazendo Pela Bahia Pelo esporte Pela vaqueada Pela equipe do Aracb E ajudando E revelando Também vaqueiros Ontem campeão com Rafa Agora A nossa pérola negra E garagão Parabéns Deus te abençoe Cristian Bell Como eu sempre digo Eu, Cristian Bell E toda a minha família Aracb A gente só quer agregar O esporte A gente não quer tomar Lugar de ninguém A gente não toma Lugar de ninguém A nossa disputa É contra o boi A gente alegre A gente se diverte Por conta da nossa essência A gente é isso Então não queremos Rivalidade com ninguém A gente não xingar ninguém A gente só quer o que é nosso Entendeu? Eu ajudo ele Na verdade eu ajudo todos Que estão ao meu redor Porque eu não obtive Essa ajuda Quando eu iniciei E o meu papel Aqui na terra É fazer o que meu pai Me ensinou É amar o próximo Amar o próximo Como a si mesmo Então Você que está em casa Você que é da vaquejada Eu não estou nem aí Se você tem mais dinheiro Que eu Velho O meu Deus vai me dar O que está reservado Para mim É o que Deus quer Então a gente não quer Guerra com ninguém A gente quer amizade A gente quer o que é nosso Eita E Em nome do Senhor Jesus O esporte vai crescer mais E eu só quero agregar Beleza Vamos para a renda Bruno Piaba Bruno Piaba Vem tirar para cá Na panta do portanto Eu passo a volta Vem controlando É Bruno Piaba Vem, vem, vem Para fazer valer garoto Segura Valeu boi Valeu boi Chama meu DJ Deixa eu ver o coração De Jerry Ei Jerry É teste para cardíaco Jerry É diferente Para vocês que estão em casa Estamos aqui ainda no bate-papo Com toda a equipe do Aracb E está tendo nesse momento Na arena O confronto entre Bruno Piaba E Verdinho Silva Bruno começou Na tieta Big Doc Agora ele vem No outro animal Animal Tordilho A garota Big Doc E vou franquear a palavra Ao nosso amigo e irmão Daniel Lira Que vai fazer questão De esclarecer O regulamento Do X1 Vaqueda Brasil Para você que está acompanhando Esse momento É com você Daniel Isso Brandão Para todos que estão aí Nos acompanhando A gente soltou durante Essa semana No Instagram Esse ajuste do regulamento O antigo regulamento Dizia que o competidor Só tinha o direito De usar o cavalo reserva Em caso De alguma alteração De bem-estar animal E aí ele tinha O animal reserva À disposição dele Para usar Já com o ajuste da regra O competidor Escala o cavalo titular Escala o cavalo reserva Antes de começar a competição E fica uma opção dele Escolher Se ele achar Que o cavalo dele Não está bem no dia Ele tem a opção De fazer a troca Do cavalo titular Para o cavalo reserva Lembrando que Ele tem que assumir A responsabilidade Porque se ele trocar Do cavalo titular Para o cavalo reserva Ele não pode Nem fazer mais Nenhuma troca Nem pode reverter Voltar para o cavalo titular Ou seja Ele tem que finalizar o card No cavalo reserva E até o fim Na disputa agora Na dieta Big Doc Ó Vamos agora Com os nossos amigos Que está comemorando O Kim e o Caran Na arquibancada A arquibancada Está linda demais Nessa noite de sábado Cadê vocês Meus parceiros Caran Cadê você Kim É isso aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá gigantinho Vai começar a corrida X1 de nanismo X1 de anão No tambor Certo? A gente está com o anão da varra E o gigante O negócio é o seguinte Vai no tambor Faz a volta E quem bater aqui primeiro Vai ganhar 100 reais Vamos embora Ei Repara Repara Um Dois Três Ai Sai do bem Sai do bem Macho Sai do bem Macho Vai 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 Um Dois Três A profissão que não esquece No Brasil Não Não Rapaz Que festa bonita Na arquibancada O parque está lindo Parabéns Que Deus abençoe Cada de vocês Obrigado Pelo seu carinho Pela sua paciência Ainda estamos com toda a equipe do ARA CB Aqui da nossa querida Bahia Comemorando o título do Iguaragão Para as suas explanações finais Completando Fica à vontade Cristian Bell Rapazes Eu não tenho mais muita coisa a dizer Agradecer ao Iguaragão Por todo o orgulho Que ele vem me dando Agradecer a Rafa Que ganhou ontem Agradecer a Bruno Silva Por ter ensinado Ele sempre falava de você Eu pensava que você era um coroa E você é um cara novo Ele fala Bruno Silva Meu pai na Bahia Pensava que você era velho Você é um cara novo E está convidado A fazer parte De todo o X1 Que a gente tiver Estaraponego Uma salva de palmas Para esse cara aqui Na moral Agora eu tenho que dar uma finetada Posso dar uma finetada? Fica à vontade Agora o microfone Fujam do ARCB Fujam E é nesse clima de alegria Que é a organização Que eu estou trabalhando aqui no escudo Clima da galera baiana do ARCB Parabéns Iguaragão Parabéns Bruno Silva E toda a família do ARCB Parabéns Cristian Ô Cristian Cristian Ligeirinho Mandaram a mensagem Que eu esqueci Ligeirinho Pega o microfone aí Estão sentindo falta de pigmel Cadê o velho pig? Véi pigmel Brigou com a mulher E aí quando ele briga com a mulher Ele fica com o psicológico Tá balado Tá balado Tá balado Tchau Mas tá muito feliz em casa Ele falou já Faz a média viu pig Pra depois de voltar Tamo junto Parabéns minha galera Que Deus abençoe Pessoal Você que tá em casa Que noite maravilhosa Vamos pra arena novamente Que o verdinho já entrou na pista E vai começar mais uma sequência de bois É com você Vem loctor Olha o bolão Ramon e Randinho Meu amigo Iago Nobre Alô Rafinha Toda galera que faz parte do grupo do Ramon e Randinho Pode curtir Que o CD dos caras é pancados Os homens são bons Viu véi Verdade São bons de verdade Ramon e Randinho Os mais dois fenômenos da vaquejada Do forró Diferenciado O verdinho tá na pista O verdinho que se apresenta O verdinho que vem agora Equipe aposta ganha Vem agora Vem aí Vem aí Verdinho agora Em nome da aposta Ganha Montando na mista E aqui a terra Ali Vem para o Bolsar Vem para o Bolsar Vem o nosso amigo Sassá Tá lá em Santa Cruz do Cabarim Vem o Sassá Lô Sassá Verdinho Vem agora Agora vê o verdinho O verdinho cima na pista Montando na mista Aqui a terra Ali no seu set Aí tem sangue No rei da genética Um garanhão Eternizado no Brasil Rei da genética Roland Jack Daqui a pouquinho No próximo card Tem ela Filho do rei da genética A Milene Jack Daqui a pouquinho Tem mais um Ego milionário Nascendo no card A Milene Jack Alô seu Zé de Arimaté E aquele abraço A Lodocante Santa Catiana Bora menino Aqui é tanta pressão Que até a chuva cai do céu Uma vez Uma vez Trouxe o setinho Pra cá Pra cá Pra cá Pra passar Pra cá Pra passar Pra cá Pra passar Pra cá Pra passar Aí Vem a mista Aqui até Anoli Verdinho Silva Passou no meio Já viu o verdinho aqui Que aposta ganha Essa é da ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Vem controlando Olha o verdinho Saca Vem Vem Pra fazer Valer Segura Passou o boi Aqui É a representação do parque triunfense O novo triunfo é a Bahia É o filho do Piaba É o baiano Bruno Se apresenta Aí vem Bruno Piaba Vem de lá pra cá Na ponta do protetor Trabalho perfeito Passou a volta Vem controlando Olha o Bruno Piaba Olha o Bruno Piaba Parou Pode voltar Pode voltar o Bruno Pode voltar o Bruno Pra fechar a rodada Vem o Bruno O próximo card O próximo card Gera versus Carlão Pra pra ver Gera Guerra versus Carlão Rodrigues Aposta ganha Beta Sport No penúltimo card Daqui a pouquinho Também tem o Capalouca Daqui a pouquinho Tem Pedro Militar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Atenção rapaz Tá aí próximo da faixa Próximo da faixa Sim mãe da seca Por favor Vai decidir pra mim Obrigado Tá trabalhando a câmera Valeu Obrigado Bruno Piaba Agora vem Bruno Piaba Agora vem Veio Fechando a sequência Do quarto Alô Galeguini Barra É o Bruno Piaba Que é Tana Pius Todo vem se apresentando É novo Triunfo Parque Triunfense É a Bahia Bruno Piaba Vem agora Montona e Montordira Essa é a Sinsuva Queijada Brasil Em nome da melhor Beta Sport Meu amor Vem Bruno Piaba Parque Triunfense Alô Galeguini Olha o Bruno Piaba Passa a volta Na ponta do protetor Vem controleiro Bruno 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 Piaba Segura garoto Valeu boi Valeu boi Como é que tá o coração Galeguini Como é que tá o coração Galeguini Beleza Beleza Vamos aguardar Apenas ali A inspiração Feinho Fui 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 Feinho Verdinho O boi que tava Foi passado A ser jogado lá O boi foi jogado E o boi foi zero Viu Ok Ok Com esse resultado Cristóvão Cristóvão Feinho Ambos se apresentaram Quatro boi Verdinho Teve aproveitamento E dois Perdeu dois Bruno Piaba Teve aproveitamento E três boi Perdeu um Ok 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 Quatro boi Corridos O Verdinho Fez dois E perdeu dois Isso O Bruno Piaba Correu quatro Fez três E perdeu um Portanto o Bruno Piaba Tem um boi na vantagem Isso Exatamente Quem abre a rodada É o Verdinho E ele tá com Quatro minutos E dez segundos Para se apresentar Se o Verdinho O Silva perder Já tem campeão na área Sem precisar de correr O quinto boi Se o Verdinho perder Já tem campeão na área Se ele fizer valer Tem que aguardar O Bruno Piaba Botar Se o Bruno Piaba Botar também Já tem Que tem dentro de si Campeão é aquele Que assume o risco Para buscar a vitória Que acerta as suas escolhas Nas boas oportunidades Escoisas essas Que o levaram A vitória Betesport A casa da vaquejada A Bete dos Campeões Somos fortes igual um nordestino E estamos prontos para novos desafios Preparados para proporcionar emoções e incentivar a cultura Chegamos na vaquejada Chegamos na vaquejada Para fortalecer e promover entretenimento de qualidade Através do X1 e do maior campeonato do Brasil Juntos vamos realizar sonhos e contribuir para o crescimento do esporte Aposta ganha Estamos de um momento muito esperado por muitos O baiano Bruno Piaba Lá da cidade de Jeremoabo Contra o Verdinho Silva Aqui do estado do Pernambuco Da cidade de Bezerros Quatro apresentações para cada competidor Verdinho Validou dois bois Infelizmente perdeu dois Bruno Piaba Validou três bois Perdeu um boi O Bruno Piaba Da Bahia Está com um boi de vantagem E tudo pode acontecer agora Na Presenta Sorar A sequência do quinto boi Meu amigo Daniel Lira Isso aí Brandão Disputa bonita Os dois competidores começaram meio frio Eu notei que a água no primeiro boi Ele não se encaixou bem Eu acho que não sei se não aqueceu bem ali Ele tem aquela característica de dar aquela caída de cela bonita E no primeiro boi ele ficou Não puxou o boi como geralmente ele puxa Mas aí do segundo boi para a frente ele cresceu muito A água começou a correr melhor Uma pena ele ter queimado esse último boi agora Se não estaria tudo empatado E Bruno Piaba trocou de animal Atenção Para mim Acredito que para todos Eles estão rápidos Estão correndo os seus bois Passando a escova na sua tropa Nos seus animais E voltando Sem esperar O tempo normal de cinco minutos Dando agilidade ao evento E também Para a prova que está acontecendo agora Nesse momento Esse duelo É isso aí Bruno A boiada também está favorecendo Os vaqueiros vão correndo Vão pegando muita confiança A boiada Mobral A garota A Tito Acho que ele já vem correndo toda semana Eu acho que está um pouco enfadada E a vida a gente nota Mardone Que no dia o cavalo não está bem O X1 não tem imagem de erro Como a gente comenta aqui E aí ele optou logo pela troca Essa égua é turdilha É a égua muito mansa Muito consciente Ele colocou o doboi agora com muita facilidade Então é isso aí Pois é A égua é turdilha A garota é animal Quem monta Quem corre sempre É o seu pai O Piaba da Bahia E tudo pode acontecer agora Na sequência do Quinto Boi Desejamos sorte a ambos os vaqueiros Porque o Verdinho já está na arena E vamos retornar para lá Com o nosso amigo Fê Loutor Será que vai pintar campeão agora? É como você veio Uma vez Tudo certo O Boi partiu de lá para cá Verdinho 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 Se o Boi vem de lá para cá Já autorizou Já desce em resíduo Quer saber a ponta do protetor Passou volta aqui Para a posta ganha Vem montando a místia Aqui atrás O Boi parou O dificultou o Verdinho O Boi parou O freio ficou para trás O Boi O Boi vindo O Boi partindo O Boi rompendo O Boi vindo embora O Boi O Boi O Boi lá Verdinho Já retorna Agora vem Bruno Já está para ficar doido aqui Já está para ficar doido É valer Já consagra-se o grande campeão Se ele fizer valer Já tem campeão Ok Ok Chama meu gente O Verdinho vai correr O Verdinho vai correr Segura aí Segura aí Deixa Chegar o resultado do Boi O Espírito Militão Já está por aqui O Feinho Aguinaldo Eu Pode falar Bruno Piaba O Boi TV foi zero Beleza Se o Verdinho fizer valer Agora a competição Fica empatada Feinho Se o Verdinho fizer valer A competição está empate Se ele perder Já tem campeão Compromisso É a grande responsabilidade É a maior Feinho O Silvio Vem tirar para cá Na ponta do Protetor Passa a volta Vem controlando Vem Miss Jack Eterno Vem Verdinho Verdinho cima Vem É para fazer valer Segura Valeu Boi Valeu Boi Com esse resultado Está pedindo Boi contra aqui Está pedindo Boi contra Está pedindo Boi contra Beleza Com esse resultado Meu amigo Cristóvão Ambos se apresentaram Em 5 bois Verdinho Validou 3 boi Perdeu 2 Bruno Piaba Validou 3 boi Perdeu 2 Tem mais recursos Está isso Está isso Está isso Isso Os dois correram 5 boi 5 boi 3 Mais de motor E explosão Meu amigo Vão fazer Vou fazer aposta Geraguerra No Shogun Então eu acho Para as duas Cavalo Marreta Retorno de protetor Retorno de protetor O Cristóvão O Cristóvão Ele tem um minuto Para se apresentar Ok 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 Retorno de protetor Retorno de protetor Retorno de protetor Retorno apenas o verdinho Para fechar a rodada Retorno apenas o verdinho Para fechar a rodada O Verdinho vai retornar para completar a rodada O Verdinho vai voltar para fechar a rodada Esse é o DJ Carcará Atenção DJ Carcará Bota a música para a galera dançar O Verdinho já vai retornar agora O Verdinho já vai retornar agora O Verdinho representando o time A porta ganha Vem lá Verdinho DJ Carcará Bota para a Torá Que não bota para descer viu O sistema é bruto O processo é lento O DJ é bom e é espetacular Esse é o DJ Carcará Verdinho agora Verdinho agora Verdinho agora Ele pode voltar para passar as cores na régua Já está vindo Bruno O cronômetro está aí O cronômetro está aí pessoal Vem lá Verdinho Verdinho Vem agora vem ele Pessoal do Oxiço Fique atento no cronômetro aí pessoal Verdinho agora Agora vem o Verdinho Vem que ele vai botar na mista aqui Verdinho Silva Que volta na mista Montando animal misto E aqui é terno ali Ele vem no compromisso Da responsabilidade de fazer valer É o Verdinho Silva Que está na mista Equipe aposta ganha O coração do Jerry Está para sair pela boca É uma hora É teste para cardíaco Esse é a X1 Vaquejada Brasil Aqui a zoada é grande O moída é grande Esse card Vale 100 mil reais Próximo card vale meio milhão Próximo card vale 500 mil O parque está lotado Aqui em bancada Camarote Final da pista Cheio de verdade Aí Vem o filho do Verde Borba Verde Na ponta do protetor Passou a volta Vem Vem É para fazer valer Segura Valeu boi Valeu boi Com esse resultado Fim Cristão Viu se apresentar Os dois fizeram Ok Estão pedindo esse boi Recursão alternativa Estão pedindo o boi contra Beleza O boi do Bruno Piaba Também está pedindo o contra O boi do Bruno Piaba Também está pedindo o contra Beleza Cronometrado Para eles Os dois bois Da última rodada Todos os dois bois Da última rodada Estão sendo pedindo o contra O boi do Bruno Piaba O Feinho Eu Feinho Toda a galera que apresenta Automaticamente pessoal Quando a internet oscila Esse cronômetro aqui Do preto E automaticamente Ele para de funcionar Ok pessoal Eu quero chamar a atenção Dos seus competidores Todos que estão competindo E todo o público presente Quando a internet Está oscilando Que é o que está acontecendo Este cronômetro Ele para de funcionar Ok pessoal Mas aqui está funcionando Beleza A música está funcionando Eu estou falando assim Só para deixar Todo mundo atento Que quando oscila Este cronômetro Aqui do preto Ele para de funcionar Ok Mas agora está funcionando Normal E está cronometrado E os dois bois Estão sendo julgados Vai ser julgado aí Tanto a equipe da aposta Ganha Quanto a equipe do Gerri Está pedindo o ombro dos bois Para ser reavaliado Pela comissão alternativa Já prepara Geragher e Carlão Rodrigues O penúltimo Cardi da noite Oi Fim Fim Fique atento aí Fim Ele apagou aqui O cronômetro aqui Já retornou Já retornou 3 minutos e 20 segundos Verdinho para você Se apresentar Verdinho E estamos aguardando Apenas o jogamento De ambos os bois Ok Cristão Vim Feinho Ok Oferecimento BetSport BetSport meu amor A casa da vaquejada Da X1 Vaquejada Brasil BetSport A melhor cotação Do Brasil Ô Feinho Eu quero chamar a atenção Também de todos Como ambos os bois Estão em julgamento É E o cronômetro Está aí girando Se por ventura Superar o tempo Determinado Automaticamente Sem o resultado Dos bois Sair É Isso tem Tem que esperar o resultado Dos bois saem Automaticamente Saindo o resultado De ambos os bois Cada competidor Tem um minuto Para tirar seus bois Mais uma vez Ok Isso Dessa forma O regulamento é assim Ok Saiu o resultado Dos dois bois Tem um minuto Tem um minuto de tolerância Tem um minuto Para tirar seu bois Após o resultado Ok Bacana Vem comigo Carcará Bora Bora Para Ó Feio É como o boi de verdinho Ter sido pedido primeiro Chega o resultado O boi de verdinho Foi julgado lá E o boi permanece Valeu como foi julgado Ok Ok Segundo o segundo O segundo o boi de Bruno Piaba Foi pedido para ser reavaliado lá Foi julgado Também permanece válido Como foi julgado Então tem um minuto a partir de agora Por favor Coloca um minuto no cronômetro Um minuto Um minuto Mata Terceira rodada do Mata Mata Entre o verdinho Silva E o Bruno Piaba Isso Vem lá Verdinho 50 segundos Verdinho Parque Triunfense E aposta ganha O verdinho já vem Agora vem ele para abrir a rodada Ele mostra a miste aqui Agora vem ele No Bruno Piaba Preparar para ver o Bruno Verdinho agora na miste aqui Preparar Bruno Preparar Bruno Preparar Bruno Bora Bora Pessoal Vem comigo Cacará Vem comigo Cacará Bora Bora O verdinho agora é a prata na casa E a aposta ganha Botando a miste aqui Preparar Bruno É com você Feinho Verdinho agora Verdinho Silva Que está na pista Neste momento agora Vem Montando o miste aqui A terra da equipe A aposta ganha O pé Para cá Para passar Para passar Passou na contra Passou na contra Passou na contra Passou na contra Olha o boi Verdinho Olha o boi Verdinho É Bruno Ele agora Bruno Piaba Agora vem ele Para ver Verdinho mais uma vez Agora vem o Bruno É teste para cardíaco É teste para cardíaco Galera que se inscreve-se no canal Galera que quiser montar a casadinha Entre Carlos Rodrigues e Gera Guerra Natan Queiroz Natan Queiroz Natan Queiroz e Pedro Militão Nos stories lá do Instagram Do Feinho Lá botou Está o nosso link lá Vai lá Você que não é cadastrado Dá tempo ainda Faça o cadastro Feinho e Cristóvão O Bruno no Piaba Está perdendo esse boi Do verdinho Contra aqui agora Alegando que o estereiro Tomou a frente do boi Ok Ok Bruno no Piaba Agora Agora vem Bruno Segura aí Segura aí Põe na pista aqui Põe na pista Segura aí Põe na pista Aqui 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 Isso É aqui São Brasil Isso É aqui São Brasil Bruno no Piaba Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Põe na pista Fica na beirada Manda boi não Bruno Segura aí Bruno Picha com o palco Já estou escaldado De levar a carreira De boi preto Ó Fim Paiacan está dizendo aqui Que só vai tirar Essas carreiras Quando for os brancos Não é Paiacan? Pode mandar Bruno Bruno Piaba Agora Feinho Bruno Piaba Aqui está na pista E a representação Da Bahia Alô Bahia Alô Bahia O Aracê Beta Aqui na torcida Pela Bahia Já viu o Jerry De lá pra cá Na ponta do protetor Passou a volta Bruno Piaba Bruno Piaba Bruno Piaba Vem Pra fazer valer Segura Zero Sim aproveitamento Cristóvão Vamos aguardar o resultado Ok Segura aí Espera o resultado Boi de verde Beleza Beleza Estão pedindo esse boi Também na comercial Alternativa Ok Beleza Vamos aguardar apenas O resultado do boi Sai no resultado do boi Posteriormente É Tem um minuto Para se apresentar O competidor Verde Vai preparando o Jera Bete Para ser o grande campeão Verdinho Vem agora Vem lá Verdinho Vem Alec Verdinho Vem Alec O Gordinho do momento Está avisando Que tem 50 mil Para ir no marreta Com o card Do Natan Queiroz Está tudo certo Está tudo pronto Verdinho Silva Quem vem agora Verdinho Silva Quem vem aí É o Verdinho Que se apresenta Verdinho Quem vem agora Verdinho Silva Montando Miss Check eternally Pode ser o grande campeão Representante da aposta Ganha Prepara Jera Guerra Prepara Jera Guerra Prepara Jera Guerra Balão dos grandes Em nome da BetSport Nosso amor Patrocinador oficial Da X1 Vaqueijada Brasil Maior cotação do Brasil BetSport Patrocinadora Da X1 É a aposta Ganha Que é trapista Ferninho 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 Pode ser o grande campeão Pode ser o grande campeão Pode ser o grande campeão Ferninho Silva Na ponta do protetor Posso avançar no chão Vem pra ser o campeão Vem pra ser o campeão Segura garoto Zero Sem aproveitamento Rapaz Cinco minutos Cronometrado Para ambos agora Soada de verdade Balão dos grandes Moído Falou o cronômetro Marcando agora Aguinaldo Chegou o resultado Do boi de Bruno Piaba Estava em agosto O boi permanecer Ok Cronometro para ambos agora Cinco minutos na tela Gera guerra Gera guerra Gera prepara Carlão Rodrigues Bora lá pro estúdio Bora lá pro estúdio Bora lá pro estúdio Daniel Lira Daniel Lira Mardonio O desgaste dos animais O desgaste dos animais Mas nessa disputa Eu acredito que ainda o verdinho Possa ter uma certa vantagem Em relação ao Bruno Piaba Por que? Bruno Piaba já fez alteração Desde o primeiro formato Dos cinco bois Ele trocou da tieta Para garoto O verdinho ainda Não alterou o seu animal E isso Agora nessa reta final Pode fazer uma grande diferença E E Trocando animal Poderia facilitar a vida dele Poderia chegar Pegar um animal Que está descansado E poder validar o boi Sendo um grande campeão Da cima, Adolio É isso aí Bruno Piaba trocou Né Mas já serve Que ele está Em uma água muito calma Muito mansa E também demora mais A cansar Animal assim Né Daniel É Quando um animal é muito manso É um animal quente Nervoso Ele demora mais a cansar Mas verdinho também Tem essa vantagem Que ele pode pegar O animal reserva Né Que vai vir aí Com todo o gás Né Então É Verdinho tem essa vantagem Aí Pois é Já são sete Se não me falha a memória Vai para a oitava rodada Nascido Daniel Isso Oitava rodada Mas assim Eu até notei Que isso que Mardone falou A água de Bruno Piaba É um animal experiente A gente vê ela passando Aqui no retorno E a gente vê que ela não está Aquela animal suada Ofegante Né Ela deve ter Como tem experiência Ela não sente tanto A questão do desgaste Da disputa E para Bruno Piaba Está tranquilo Ao mesmo tempo Que é bom Para verdinho Porque pega um cavalo novo É ruim Porque você não está quente Ele vai entrar No animal frio Né O animal não vai estar preparado Para começar a competir A gente não sabe o estilo do cavalo Tem cavalo que entra frio E depois vai melhorando Então Ao mesmo tempo É bom Assim Verdinho é que vai saber Se o animal dele ainda dá Para puxar alguma coisa dele Ou se já está no limite Mas é uma faca de dois gumes A gente não sabe medir É Se vai ser bom Ou se vai ser ruim A gente vai ver só quando Mas confirmado Confirmado aqui pela Pois é Pela produção Verdinho vai trocar de animal E vai vir agora No filho do Dom Rochão Aqui também Da Arena Pimentel Ele vai vir no Vou puxar aqui No Dom Dom Rocho Roland O cavalo aqui do Do Ares Pimentel Pois é Confirmada a alteração O Verdinho Achou Que nesse momento Chegou a hora da troca Do seu animal Devido ao longo Desgaste E várias rodadas Para que possamos iniciar Uma nova rodada Quem será o campeão Eu sei de uma coisa Se esse está sendo Esse espetáculo Imagine Da agora para frente Próximo card Mardonio Teremos aí Dois gigantes Na Arena Do grupo Pimentel Mardonio e o Fih Fih É Natan Queerói Contra Pedro Militão Teremos aí Vera Guerra E Carlão Na sequência Que é Cata Louca Desculpa Desculpa galera Pela bebida de hoje Relaxe É mesmo Carlão Tira Guerra no Shogun E Carlão na Milene Fih É dois vaqueiros Muito duríssimo Dois vaqueiros Que são muito pareia Então Vai ser uma disputa Muito bonita Tenho certeza Que vai ser um espetáculo Para toda a galera Que está nos assistindo Fih Você já deu sua opinião Aqui hoje a noite Sobre o card De Carlão E de Gera Que você acha Que não tem vantagem Para ninguém Mas e no último Card da noite De Pedro Militão E Natan Que Pedro está vindo Um animal Que ele já corre Que ele já foi campeão No X1 E Natan Que a gente sabe Que é um excelente vaqueiro Mas que nunca montou No Marreta Você acha que não vai pesar Não Isso O que é que você tem a dizer Capaluca Contra Pedro Militão É Para Natan Ele Eu acho que ele vai entrar Um pouco tenso Ele nunca montou No cavalo Nunca correu Já Pedro não Pedro está muito bem Entrosado com a sua égua Já vem correndo nela Muito tempo Treino em casa Nela Já Natan Ele vai entrar Um pouco tenso Mas Natan É um vaqueiro Muito bom Muito derrubador de boi O Marreta É um cavalo Muito bom também Tenho certeza Que vai passar Confiança para Natan Ele sabe Que na hora Que se abaixar O Marreta Vai estar pronto Então Não vai ser fácil Não Para Pedro Militão Romper essa barreira Pois é Comentários Feitos Agora vamos voltar Para a arena Porque eles já estão Preparados Para uma nova sequência Será que tem campeão Agora É com você Feio Loto É o Verdinho Silva Que está na pista Nesse momento O Verdinho Silva Que vem agora Já trocou de montaria Vem para a pista Verdinho Equipe aposta Ganha Verdinho Silva Vem aí Autorizou o Verdinho Verdinho Silva Vem ir lá para cá Na ponta do protetor Passou a volta Vem controlando Olha o Verdinho Olha o Verdinho É para fazer valer Segura garoto Valeu boi Valeu boi Bruno Bruno Para a moção Bruno Agora vem ele Eu pedi Agora uma coisa Falei Como eu estou dizendo Doutor Diego veio aqui E solicitou Meio minuto a mais Sim meu gatão Mas o que acontece O veterinário Solicitou Meio minuto a mais Goldinho do momento Está avisando aqui Que tem 50 mil Para ir no capa louca Diz que o primeiro bom Já vai lançar a capa E ele tem 50 mil Para apostar no capa louca Bruno Piaba Agora feio Bruno Piaga E pá Que agora Bruno Piaba Que está na pista Se apresenta Bruno Piaba Que vem agora Agora Inventou o compromisso É dele Ele tem que fazer valer Para empatar Disputa bonita Disputa emocionante Disputa eletrizante Esse Esse card Do Bruno Piaba E também do Verdinho Bruno Piaba Vem de lá Para cá É a Bahia Na ponta do protetor Já passa a volta No show Vem Bruno Vem Bruno Bruno Piaba Está nas suas mãos Vem É para voltar Segura garoto Vem Bruno Piaba Valeu Esse resultado Ambos se apresentaram Ambos fizeram Cinco minutos na tela Cronômetro agora Cronômetro agora Bora cronômetro Cinco minutos Para ambos Gordinho no momento diz que está com 50 mil E quem quiser pegar ele vai no capa Vai no capa louca Gordinho falou que ele ficou sabendo Que o capa vai dar logo uma capa louca No primeiro boi, ele quer 50 mil Cadê a galera da best favorita? Cadê a galera da best favorita? Os apostadores do Pedro Militão Gordinho está chamando para 50 mil Dizem que o dinheiro está escutando a conversa Como é que é Gordinho? Como é que é? Gordinho já veio tirar o boi agora Eu fiquei sabendo que ele ia dar capa no primeiro Quem tiver interesse chega para cá Estamos vivenciando uma noite histórica Que disputa linda, que disputa emocionante Boi a boi E o espetáculo com certeza está garantido aqui no grupo E metendo no X1 Vaquejada Brasil Falando um pouco, Daniel Lira Do nosso amigo Bruno Piaba Bruno Piaba é da Bahia Todos sabem, já foi falo aqui Bruno Piaba Filho de um grande vaqueiro Renomado o Velho Peixe Lá da cidade de Eremuabo Bruno Piaba tem uma lista Lista Como é que eu posso falar? Ampla Ampla lista de vitórios Que muitas pessoas a conheciam Uma égua baia de direito Acompanhou uma vaquejada lá no Parque Arthur Filho Era pequeno, ele ganhou o primeiro lugar nela Montou a Marisol Muito boa de direito Eu já vi ele correndo no Show do Milhão Show do Milhão também Mas ele já montou o Cavalo Show do Milhão Ele foi um dos vaqueiros do Cavalo Show do Milhão Então assim, ele é um vaqueiro Apesar de não correr os campeonatos tradicionais Que a gente vê por aqui Mas é acostumado a ganhar na Bahia É um grande vaqueiro Já montou cavalos renomados E não vai sentir o peso de uma disputa como essa A gente estava comentando aqui Eu vi que essa disputa assim É como as disputas de antigamente Que a gente fala nas conversas de caminhões Disputa boi a boi Cada um mostrando sua técnica E está vencendo um vaqueiro que erra menos Pois é E o Bruno Piaba Estamos acostumados a ver ele ser campeão Na Bahia Minas Gerais Rodou muito pelo estado de Alagoas Sergipe Também para o lado de cá Ceará Pernambuco Mas nunca competiu um campeonato Com o peso de nome Como o portavaquejado O PPB E esse ano Resolveu acompanhar o portavaquejado Isso não quer dizer nada Não quer dizer nada Porque lá também tem excelentes vaqueiros Excelentes cavalos A gente sabe que a região que ele corre também É acostumado a correr boi forte Às vezes até mais forte que aqui Grandes competidores Grandes disputas A gente vê que quando eles vêm de lá pra cá Também não sentem E batem de frente a frente Com os vaqueiros que correm As vaquejadas tradicionais Mais aqui pelo Pernambuco Rio Grande do Norte e Paraíba Não tem diferença para o Bruno Onde ele quer que esteja Disputando na Bahia Ou no Pernambuco Ou em qualquer campeonato Ele é um grande profissional Madonio Verdinho Silva Pernambucano Filho do consagrado Verde Borba O Pernambucano Aqui de Bezerros Queria que você falasse aí Esse grande desempenho Do nosso amigo Verdinho Silva Edinaldo Que também vem proporcionando Um espetáculo aqui no X1 Vaquejada Brasil Verdinho Bruno Como todo mundo sabe É um vaqueiro de muito recurso Um vaqueiro muito duro Duríssimo Ele trocou de animal Passou para um filho De Dom Rochão O cavalo entrou um pouco Frio E ele por ser vaqueiro bom E ter muito recurso Fez a diferença Né Fez a diferença Então aí Bruno Piaba Já está dentro da pista Vamos passar a bola da vez Para lá Né Vamos para a arena Porque entrou o puxador O estereiro entrou agora Vamos acompanhar O que está acontecendo lá Com você Você veio O estereiro O estereiro Exatamente O tempo aí Bruno O tempo aí Bruno Piaba Que a terapista Se apresenta Bruno Piaba Que vem agora No compromisso De fazer valer Tem que fazer valer Tem que fazer valer Para ir para cá Parque Ares Triunfense Novo Triunfo É a Bahia Bruno Piaba Que vem agora Autorizou Bruno Piaba Já vem de lá para cá Trabalho perfeito Ele vem de lá para cá Na ponta do protetor É a Bahia É o parque Triunfense Ele vem Vem Para fazer valer Segura garoto Valeu boi Valeu boi Valeu boi Verdeu agora Verdeu agora Graveu Verdeu Vem agora Vem ele Verdeu O Silva Que está na pista Neste momento Vem agora A equipe Aposta Ganha Que disputa É essa Que disputa É essa É o Verdeu Que está na pista Se apresenta Verdeu O Silva Que vem aí Equipe Aposta Ganha Disputa Está bonita A disputa Está acirrada Autorizou Verdeu Verdeu Silva Já vem de lá para cá Montando ali Meu torteiro Na ponta No protetor Passa a volta Vem contra o Nero Olha o Verdinho Olha o Verdinho Vem É para fazer valer Segura garoto Valeu boi Valeu boi Esse Alô Bruno Piaba Bruno Piaba 3 minutos e 20 segundos Pessoal Bruno Piaba Tem 3 minutos E 5 segundos Para se apresentar 3 minutos e 5 segundos Para o Bruno Piaba Que disputa Que disputa é essa Que disputa é essa Que disputa é essa Só lembrando que Esse cavalo que Só lembrando que Esse animal aí É filho do Garanhão Da casa Já é o filho Do Dom Rochão Eterna Leite Filho do lendário Do Garanhão Do Saldoso e Eterno Do Dom Rochão Foi campeão no Debe Tom Rocho Rojo é o cavalo Que eu verdi Depois o ministro Para trocar Com a égua Mijeque Eterna Ele foi montando Agora o filho do Dom Rochão Ambos os competidores Todos os dois Trocaram de animal É o tempo Bruno É o tempo Bruno 2 minutos Bruno 2 minutos Bruno É o tempo Bruno Vem lá Bruno Vai Bruno 2 minutos só Bruno 2 minutos só Bruno Galera E daqui a pouco Interrei Vaqueiro Daqui a pouco Interrei Vaqueiro Pode convocar O campeão aí Feinho Gravara Gera Gera Ico Versus Carlão Oi 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 Só aguardar liberar Só aguardar liberar A pista Com a boiada Para a gente Convocar o grande campeão O campeão O campeão aí E aí E aí E aí E a galera da aposta ganha Tá fazendo a festa, soltando fumaça Farra de verdade Aqui na arquibancada Festa grande, zoada Faz zoada aí, faz zoada aí Faz zoada aí Ô Aguinaldo Aguinaldo Eu pedi que o Manuel tenha feito aqui Cada um jogaria dois cards Já saiu dois agora, você vai ficar na companhia De Emmanuel agora, viu? Beleza, meu amigo Meu amigo Cristóvão, muito boa noite Bom descanso, parabéns a você Muito boa noite, bom trabalho, meu amigo Manuel Tagino, paraibano Boa noite, bom trabalho, boa sorte a você Oi, Aguinaldo Boa noite, meu amigo, bom trabalho aí Boa noite a todos, boa sorte Galera que tá em casa aí, ó Quem quiser fazer a sua fézinha O pessoal que tá aqui na arquibancada Tem dois cards O Geraguer e o Carlão Rodrigues Quem quiser ir lá no nosso Instagram No Instagram do Fim Logotona Nos stories, tá lá O link da BetSport Pagando ainda a melhor cotação Tem Gera Guerra Pela BetSport Tem Carlão Rodrigues Pela Aposta e Ganha E também pelo Grupo Pimentel E também pelo Grupo Milano Montando a Milano e Jack O Geraguer montando o grande Show com Dash Vai ser um card diferenciado Valendo 500 mil 250 mil Da Aposta e Ganha 250 mil Da BetSport E o último card da noite Na Tanque Heróis E Pedro Militão Vem lá, Verdinho Vem lá, Verdinho Vem lá, Violentes Atenção tratorista Atenção tratorista Do parque O tratorista do parque Urgente, urgente Aqui na pista Urgente, urgente Aqui na pista O tratorista do parque comparecer aqui na pista urgente O tratorista do parque O tratorista do parque comparecer na pista Aqui urgente, urgente, urgente Pra receber o carinho da galera Pra receber o troféu da X1 Num card diferenciado Numa disputa muito emocionante Ele montou a filha do Roland Jack E depois montou o filho do Doutor Rojão Verdinho Silva vem pra receber Estourado pelo Alex Silva Verdinho Pra receber o prêmio da X1 Aquejada Brasil Chega pra cá Verdinho E toda a equipe de aposta ganha Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E o Verde Boba tá vindo ali também Pra dar um abraço de pai e filho E a galera tá entrando em peso Da aposta ganha Vai vir zoado aí Vai vir zoado aí Vai vir zoado aí Que coisa bonita Que coisa linda Que coisa maravilhosa Pessoal da arquibancada Pessoal da arquibancada Pode aplaudir o Verdinho Aplauda o Pernambuco Aplauda o Pernambuco A samba de palma pra eles Olha o abraço de pai pra filha E o abraço de pai e filho Que coisa bonita Que coisa bonita Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Ô Verdinho Rapaz O Verde tá chorando aqui Até a gente se emociona Eu tô arrepiado Isso é bonito demais O Verde Boba O Verde Boba que O ativador do Verdinho Nosso pai com certeza Foi quem colocou ele no esporte E fez você se tornar Esse grande homem que você é Parabéns Alex pela esteira Viu? O puxador sem esteira Não é nada Fala pra gente Solta Vai Zoada 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 Quem mandou chamar Vai tá é perder O fudão A porta ganhou aparecer Que festa bonita Que festa bonita Que festa bonita Segura aí Segura, segura, segura Segura, pessoal Segura aí por favor Segura O Verde Boba tá aqui emocionado Ô Verde Você que foi um cara Que sempre competiu Que deu muita alegria Aos parques que você representou Hoje você Faz a parte De tomar de conta do curral É um grande homem Vê um filho Numa disputa bonita Certa como essa Como é que tá o coração, Verde? O coração tá pulando a mil aqui Eu saí pra tomar uma água Eu tava aguentando ali É muita emoção É bom Ô Verde Ô Verde Ô Verde Fala aqui Olhando nos olhos do seu pai Parabéns Parabéns Foi arroz Foi arrochado Parabéns Fala aqui Olhando pro seu pai Pra toda essa galera Que tá na torcida Que veio torcer por você Aqui hoje Torcer pelo Carlão Em nome da aposta ganha Qual a felicidade de tudo isso Qual é o filme Que tá passando na sua cabeça Tá feliz Agora fala pra esse público Que tá aqui presente Que veio da casa deles Torcer e fazer bonito E assistir E pra quem tá em casa também Parabéns Obrigado Obrigado Feir Pelas palavras Só tenho a agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida Por uma noite iluminada Parabenizar também A Bruno Piaba Não é fácil sair de lá de longe Como se eu pegar mais carro De pra longe longe Vou sair de casa Igual ele saiu Né Deixar a família em casa Não é fácil Bruno Piaba Parabéns O Wes Paracan Parabéns E é isso Tenho a agradecer a Deus E minha família Meu pai O guerreiro aqui Que tá sempre do meu lado Ele sempre quando fica ali Ele fica Emocionado Fica o coração na mão Torcendo por mim Agradecer a ele Meu incentivo maior Meu avô que tá em casa Minha esposa Meus filhos Érica, Sabrina Minha esposa Enzo, Érica Papai ama vocês Meu amor, eu te amo Agradecer a Alex Pela esteira Meu parceiro velho Obrigado por tudo A Fred Pimentel Por toda a assistência A Adam Alemão Toda a equipe De que faz o Grupo Pimentel Meus parceiros aqui Véi Eles botaram o nome Do grupo Prefeito Eu sou o prefeito E eles Essa galera é diferencial Manda todo No meu coração Samuel Diogo Danilo Douglas Meu compadre Flávio Parabéns A Adam Torce Muito obrigado Meu primo Você mora aqui Caçador E é isso Toda a aposta é ganha Bacana Muito obrigado Muito obrigado De coração Ao Luke A Antônio Precata A todos que falam Aposta é ganha Só quem sabe Seus animais E mais uma vez Muito obrigado Pela assistência E agradecer A todos que estavam Torcendo por mim A todos A todos de coração E a quem também Estavam torcendo Por Bruno Piaba Cada um tem seu fã E torce para quem quer Muito obrigado A todos A galera do Curral Pediu para me mandar Uma louca Lá semana passada Ele falou Bruno Piaba Vem aí Ele disse Vem Se Deus quiser Já dá certo Mas eu queria mesmo Era você Adelani Bacana Não é safadão Se puder O carro O meu próximo carro Eu quero Adelani Para a gente Estar pegado É meu parceiro Meu irmão Meu amigo Mas ele defende A boca dele Eu vou defender A minha E que vença o melhor Isso é um imposto importante Muito obrigado A todos Eu queria também dizer Que safadão Seja bem-vindo Nosso cliente preferido Da aposta ganha Você canta de lá E nós bota Boi de cá É aposta ganha Não é Tá ganha E Deus E Deus Acima de tudo Que sem ele Nada disso aconteceria aqui E eu meu Deus E a minha família Amo vocês aí Meu irmão Obrigado O verde Entrega o troféu Para o seu filho E dê um abraço Nele Verde e boa O troféu do X1 Receba aí Verde O moçambone palma O moçambone palma Vai dar uma cortada na pista Vai dar uma cortada na pista Vai dar uma cortada na pista Voltar a pista aqui Ainda tem dois grandes cards Nessa noite de hoje É o Geragher e o Carlão Rodrigues Valendo 500 mil reais Ainda tem nessa noite de hoje Natan Queiroz e Pedro Militão Um dos cards mais esperados no Brasil inteiro Vamos ver o que é que dá Próximo card Aposta ganha Contra Beto Esporte 500 mil reais em jogo Só passar a grade na pista rapidinho Só passar a grade na pista rapidinho A gente volta Próximo card Próximo card Próximo card Próximo card Obrigado. 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 Rapaz, eu queria agradecer primeiramente a Deus, a toda a posta ganha, por proporcionar um cara tão lindo desse. E uma das coisas que eu mais admirei, apesar da gente estar correndo ali e tivemos um bem-estar, eu admirei Paracan, grande Paracan, verdinho, porque ele chegou e disse, bacana, eu vi quando o juiz do bem-estar chegou aqui e deu mais um minuto. Paracan mesmo que disse, e depois eles entraram atrasados e a gente também não podia pedir o boi, porque o gesto dele fez com que a gente tivesse um gesto também. Respeito à pobreidade. É, e uma disputa linda dessa foi porque Deus não quis que ela acabasse no segundo nem nada, queria que ela acabasse nos boi, porque a Verdinho Silva é isso, nasceu aqui no Genética que pode dizer que é o maior campeão do Brasil, Verde e Boba, que eu sou fã, ele sabe disso faz muito tempo, sou fã do seu filho pela pessoa que você é, sou fã desse cheireiro aqui, ó, joinha, esse menininho aqui, Alex Silva, que já correu comigo uma vez, depois despontou, não quer mais bater esteira pra mim, mas tá me devendo uma esteira, tá me devendo, Verde também tá me devendo uma esteira, lembra? E 500 mil reais, né doutor? E eu tenho que dar uma carreirinha pra lá, porque faz, a gente faz uma pequena diferença, mas às vezes as coisas é no detalhe, né? Aquele verdadeiro apoio, aquele corpo a corpo, tá presente com a sua equipe, somando com a equipe, né? Assim bacana. É verdade, é verdade, cara, eu tô honrado de ter Verde no nosso time, obrigado, Gera, por ter dado essa indicação aqui dessa fera, eu fui atrás, queria agradecer também ao meu amigo e irmão lá de Aguiar, que vai completar ano, se Deus quiser, eu tô aí lá de Brasília, que correu com a gente, Verde, pra não acabar a vaquejada, esse cara de lá que veste a camisa mesmo, tá na fazenda, com a família, com o filho, ele que fez de tudo, junto, com o Junta Dantas também, com todos, com o Cista Veia, com o Carreirinha, na vaquejada não tem ninguém mais do que ninguém, todo mundo é igual, o que eu admiro na vaquejada é isso, não tem ninguém, todo mundo se abraça, ontem tava no meu caminhão, Cristian Bel, depois a gente deu uma cantadinha aí, tô ligado em você, viu Cristian Bel, beleza, agora o carro de Verdinho, que ele cantou aí agora, foi de nosso melhor cliente, né, meu amigo, agora, meu amor, beijo pra tu, manda a Adelaninha América de volta, grande vaqueiro, que vai enfrentar essa feira aqui, Verdinho Silva, vocês estão em casa, um cheiro no coração, obrigado por estar participando aqui, obrigado ao X1 Brasil por dar essa oportunidade, obrigado pelas bancas fazer isso tudo pela gente, pela vaquejada, que a gente sabe que a vaquejada ela era 100% de senha, então o cara tinha que fazer muita senha, e muitos da gente faziam vaquejada e levavam pra igreja, Verde sabe o que é isso, não é Verde? Verde faz vaquejada, então hoje tem as bets, pra chegar mais forte, pra chegar na audiência, pra ainda atingir outro público, e assim, é tudo Deus no comando, e esses campeões aqui, que eu admiro demais, sou teu fã, meu irmão, deixo a palavra contigo, Verde, não preciso nem dizer, né, que eu sou teu fã, né, fila da mãe, que eu, né, tu, cara, não preciso nem dizer, Lucas Borba, né, pessoal do Lajedo, cheiro no coração, de Caruaru, minha família, eu falei que nem a Xuxa agora, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minhas irmãs, minhas tias, todo mundo aí, todo mundo tá trabalhando no evento, um beijo pra vocês, no coração, fiquem com Deus, e Deus abençoe vocês sempre, Verde, puxa a palavra, que tu é de boi, viu, peraí, 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 não, não, sou teu fã, eu que agradeço, total carinho, meu amigo, a honra é minha, poder estar nesse momento especial, nessa vitória maravilhosa de vocês aqui, da aposta ganha, agora, brincadeira aqui, vamos levar entretenimento, temos tempo, o trator tá fazendo a manutenção da arena, pra daqui a pouquinho voltarmos com o Carlão e o Jair da Guerra, bacana é você, segura o microfone, né, você, ó, você veio aqui, com outro representante do aposta ganha, que também foi campeão, e você falou, tá me devendo uma estrela, você vai ter que correr quantas vaqueadas, pra esse povo todo estrela pra você, era Zé do Leite, era, era Cezinha, como foi, Daniel, agora, agora é verdinho, Alex, você tem que correr o ano inteiro, toda semana, cada semana, uma estrela diferente, meu irmão, é, caiu seu beijo pra perder essa deixa aí, essas feras, o melhor do que é o outro, cara, é um fenômeno, porque aí esse cara brinca com o boi, meu irmão, é lindo ver vocês correndo, velho, o boi eles botam onde quer, do jeito que quer, como quer, e esse cara, a paciência que tem um com o outro, em que entrosamento, quando eu vejo essas duas feras aí, é bonito demais. A prática leva a perfeição e o resultado não poderia ser diferente, o chão que eles deram aí. É verdade, Vitor Urca, você é um homem, você tem que estar aqui mesmo, nesse X1 Brasil, você é um cara retado, o Major tá ali, me encantou, mas eu acho que ele, não sei se ele, ele deve ser muito derrubador de boi, que ele vem com cada provocação, viu. Rapaz, tu vai encarar o Major, rapaz, eu já tive a honra e a alegria de narrar você correndo, eu lembro, Caruaru na sua vaca, brincadeira, brincadeira, entendeu, e o Major, você vai encarar o Major? Vou, rapaz, Deus me abençoou, assim, no tempo do, 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 do Marreta, desculpa estar tomando a tua fala, é, me deu, graças a Deus, carro, moto, primeiro lugar no Amador, em Petrolina foi um deles, Gerardo Magelo, cheiro, meu irmão, né, sem, e no Enfermiguelinho, no Pão de Açúcar, isso é, tudo é o cavalo, a gente não é nada sem um cavalo, por isso nós tratamos da cavalo que nem filho, né, Verinho, que nem, que nem um, é uma paixão, nem narrar, porque a gente não pode narrar o que a gente gosta tanto do cavalo, então o bem-estar devia ver o nosso tratamento dia-a-dia do cavalo, como é amor, que ele é amor, então, o, o, o grande Major aí, eu não conheço ele, correndo boi, né, do meu tempo, nunca vi ele correndo boi, a verdade é essa, na última vaca, ele tava na arquibancada, eu tenho uma música de Juarez, que eu gosto, que é, que é, vaqueiro da arquibancada, mas ele, pelo que ele falou, ele é melhor do que, ele é melhor, ele é melhor do que, ele é melhor do que Celso Vitório, pelas palavras dele, ele é melhor do que Celso Vitório, que é o cara que eu admito, se eu perdesse para Celso, eu saia contando a todo mundo quando eu disputei com ele, é o glória a Deus, aí, vou passar a palavra para os homens, parabéns meu amigo bacana, que Deus te abençoe, saúde e paz, ele vai agora dar o total apoio a sua equipe, apostar ganho com o Carlão, tá no próximo card, o trator, já tá próximo ao término do seu trabalho, Vendil Silva, que alegria recebê-lo aqui nesse momento especial na sua vida, sabemos que é o local que muitos almejam estar, é levantar o troféu do campeão, o X1, o Vaquecada Brasil, parabéns, fica à vontade, o microfone né, Celso? Obrigado, Bruno, só tenho a agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, toda a minha família, minha esposa, meus filhos, principalmente meu pai aqui, parabenizar Bruno Piaba, agradecer também ao Wes, aquele apacã, que ele viu ali a gente correndo contra o tempo, a gente tava trocando de animal, e ele entendeu, e é isso, só tenho a agradecer a ele, parabéns a Bruno Piaba ter saído de longe, como se tiver o X1, a gente também sai daqui do Pernambuco, vamos pra longe também, deixar o seu milho em casa, não é fácil, e é isso, a vida da gente, é isso, agradecer a Alex, pela esteira, toda a minha equipe, e também agradecer a Fede Pimentel, a Adam, a Alemão, por todo o apoio que me deu, a Miss Jack Eternally, fiz a diferença, todos os vaquejados montaram nela, é algo fácil de correr, e você viu aí o peso dela que deu no leilhão, Fih, próxima vez que você montar nela, peça a instrução a eu, viu? Tem que pedir a instrução do profissional, vou lhe dizer nem direitinho como é, se não, vai ter que ficar aqui só no comentário, vai ficar com a gente aqui, viu? Fih, mas eu tô sabendo aí que ele vem bem montado agora, viu? É, e eu tô querendo que ele pegue a Eja, mas ele tá dizendo que não conhece a Eja Moraz, não, o Fih, a gente tá bravo com ele, e disse que quer pegar tudo, tá de jeito, bacana, a verdade é essa, perninho. Eu só tenho que agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, e a todos que torcem por mim, e como eu brinquei, lá em Jornal na Jampa, que é uma pessoa, Delany, tamo junto, viu? Meu parceiro velho, irmão, você defende o seu bom, eu vou defender a minha, seja o que Deus quiser. E vai ser bom, sabe por quê, Bruno? Que a Beth Vitor é nosso melhor cliente. Obrigado, safadão, um abraço pra tu, Senhor, bem-vindo. É a segunda alfinetada do bacana, nosso melhor cliente. Ei, qualquer cliente bom, pode ter que ter que ter que ter, não. Olha, eu só vou embora agora, queria agradecer a toda a diretoria, presidente, queria agradecer ao Will, que tá aí, com o pessoal dele, com a família dele, a minha família também, a Renê, a Ramon, a Zé da Bagunça tá aí em casa, todos que fazem a aposta ganha de A a Z, sem faltar ninguém, um beijo no coração, amo vocês, e humildade é que abre todas as portas. Humildade, fé em Deus. Beleza? Pra finalizar, puxa aí o comercial da aposta ganha agora, vai. É verdade, você que chama, você que chama. É a aposta ganha, de vaquejada, vem safadão que vai nem ganhar a parada. Com você que tá em casa, o nosso comercial, aposta ganha. Somos fortes igual um nordestino, e estamos prontos para novos desafios, preparados para proporcionar emoções e incentivar a cultura. Chegamos na vaquejada para fortalecer e promover entretenimento de qualidade através do X1 e do maior campeonato do Brasil. Juntos vamos realizar sonhos e contribuir para o crescimento do esporte. A aposta ganha. Beleza, meu filho! Você que tá em casa, que noite que eu tenho certeza que será jamais esquecida. Recebendo aqui também do nosso estúdio, um dos grandes comunicadores do Brasil, meu amigo, meu irmão mineiro, o Fem Lócturgo, que tá lá na pista, dando um espetáculo à parte, levando entretenimento, proporcionando adrenalina para os vaqueiros, emoção pra você que tá assistindo. Ele agora veio aqui no estúdio pra ter um papo com a gente e também trazer uma informação de extrema importância pra você que tá acompanhando em casa. Não é assim, Fem Lú? Primeiro, Fem Lú, eu quero parabenizar você pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo desde o início do X1 Vaquejada Brasil. Você que desde o início acompanha a BetSport, parabéns pelo total empenho, pela dedicação, e por ser esse profissional completo que narra, encanta e leva alegria, transbordando emoção pra um mundo afora. Parabéns, Fem. Ô, Bruno, obrigado. Faço das suas palavras as minhas. Também sou muito fã do seu trabalho, irmão. Graças a Deus, nós temos a dádiva de Deus, né, do dom da palavra, de poder, com a nossa locução, levar emoção pra quem tá acompanhando, pra quem tá assistindo a gente, aos vaqueiros que estão competindo. Isso é importante, né, os elogios que a gente recebe, as críticas também, que nós não somos unânime. Nem Jesus Cristo, que foi o maior homem do mundo, não foi 100%, né, pra alguns, mas pra nós sim. E eu quero passar aqui, pessoal, pra agradecer primeiramente a Deus por a gente estar aqui nessa noite de hoje, pedir perdão aí ao pessoal que tá em casa nos acompanhando. Infelizmente tivemos um problema aqui com a internet. Todos que tá aqui sabem a dificuldade de promover um evento desse tamanho. a quantidade de pessoas que estão aqui ganhando o seu ponto de cada dia. A estrutura também, o que foi colocado aqui nesse parque. Infelizmente tivemos um problema com a internet, mas já tá de volta aí. Perdão a cada um aí, o pessoal que tá falando, tá mandando mensagem. Mas só sabe a realidade quem tá aqui, né, infelizmente aconteceu, não depende da gente, né. E é isso aí, tamo de volta. Vamos pra mais dois grandes cards, Bruno da Noite. Gera Guerra e Carlão Rodrigues. 500 mil reais em jogo, aposta ganha em BetSport. Como fala no X1, balão dos grandes. Balão dos grandes. E o último card aí, Natan Queiroz e Pedro Militão. Acho que o Brasil sempre quis ver esse card e vai acontecer. Então, compartilha a live, desculpa a cada um de vocês aí, em nome da BetSport, em nome da X1 Vaquejada Brasil, pelo acontecimento aí da internet cair. Mas é assim mesmo, acontece. Pedro Militão já tá ali, já tá pronto, Natan Queiroz também. E vamos embora, boa sorte. Parabéns pelo trabalho, você também, Daniel. Meu amigo, o fim. Vamos embora, né, pra os dois últimos cards da noite. Compartilha aí, que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Vamos embora pra pista. Balão dos grandes, moído de verdade. O bicho vai pegar. Vai pegar, meu compadre. Beleza, velho. Boa sorte, feio. Que Deus te abençoe, jogador. Mostra o que você sabe, o que você vem fazendo. Beleza, meu filho. Pedro Militão tá pegado ali, viu. Beleza, meu filho. Boa sorte. Pois é, meu povo. É nesse clima da alegria que estamos aqui, nessa noite memorável, em mais um X1 Vaquejada Brasil. Daniel Lira. Carlão e Gera Guerra. Vai começar, meu irmão, velho. É, Bruno. Eu acho que nesse card aí não vai ter negócio de entrar com o cavalo frio, não. Porque o que eles estão fazendo aqui no esquentador, só quem tá aqui sabe. E eles vêm querendo ganhar, viu. Pode vir, pode se preparar aí. Você que tá aí no seu sofá, faça uma pipoquinha a mais, um refrigerante. E que vai ser coisa bonita que vem pela frente. Nesse momento, você que tá em casa, vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho estamos de volta para mais um card, um momento especial na noite. Tamo junto. Campeões são feitos de algo que tem dentro de si. Campeão é aquele que assume o risco para buscar a vitória. E acertam suas escolhas nas boas oportunidades. Escolhas essas que o levaram à vitória. Betespo, a casa da batejada. A bete dos campeões. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte. Confie na sorte. E olhe no lance. Se anima arquibancada quando ver o boi no chão. Pois na X1 vaquejada, o vaqueiro com emoção. Que ouvir mais. Valeu, boi! Se consagra campeão. Cinco bois para cada dupla definir quem vai ganhar. Derrubando o boi na faixa. Com as patas para o ar. Com a ajuda do batisteira que o protetor vai passar. Fica para o mata-mata. Caso o empate aconteça, cada um faça a sua reza. Olhe para o céu e agradeça. Até o fim do confronto. Que o melhor prevaleça. Esse evento espetacular mostra a cultura forte. Que só mesmo o Nordeste faz algo desse porte. Com a firme parceria da nossa BED Esporte. Somos fortes igual um nordestino. E estamos prontos para novos desafios. Preparados para proporcionar emoções e incentivar a cultura. Chegamos na vaquejada para fortalecer e promover entretenimento de qualidade. Através do X1 e do maior campeonato do Brasil. Juntos vamos realizar sonhos e contribuir para o crescimento do esporte. Aposta ganha. Meu povo do meu Brasil gigante. Vai começar o balão dos grandes. Trator finalizou. Arena 100% pronta. Feinho já está agitando a galera na arquibancada. E vai começar um dos momentos mais esperados da noite desse sabadão do X1 Vaquejada Brasil. Madone Fih. E o coração. Como é que está meu irmão véi? Gera no Shogun. Carlão, Abelino e Jack. Vai começar meu irmão véi. É isso aí filho. Tenho certeza que a emoção é muito grande né. Como eles dois já estão muito bem entrosados com seus animais. Eu acho que eles não estão tão tensos, tão nervosos né. Que já estão bem acostumados com os cavalos. Já estão entrando na pista aí. Gera mais Carlão. Para saber quem vai ser o primeiro né. Quem vai abrir a rodada. Então é isso aí. Vamos ver aí quem vai ser o vencedor desse card. Daniel Lira. Último X1. Gera ganhou no Parque BM. E o último X1 do Carlão. Semana passada no Aposta Ganha também foi campeão. Então confronto de campeões. Agora o que podemos esperar a partir desse momento que vai ter o início aqui de Gera contra Carlão. Isso. Ele que ganhou também no BM né. Então são dois vaqueiros que vem de vitória no X1. E aí vamos ver quem é que vai perder pela primeira vez. Porque os dois até hoje não sabem o que é perder no X1. Pois é. Boa sorte a ambas as equipes. Vamos para a arena com o Feinlocutor. Já estão fazendo o sorteio que vai começar mais um Balão dos Grandes. É com você meu irmão Feinho. Brincadeira não. É verdade mesmo. Quem ganhar vai levar meio milhão. Meu amigo Carlão Rodrigues. Uma lenda da vaquejada. Meu amigo Gera Guerra. Um fenômeno também. Aqui quem ganhar. É porque. É muito merecido. Porque todos os dois são fenômenos. Cadê o auxiliar? Xogun. Xogun está querendo. Abilene está querendo. Carlos Rodrigues. Começa a sair Carlão Rodrigues. Aposta ganha. Abilene Jack. Doador embrionário da casa. Essa égua. Foi comprada metade dela aqui hoje. Por um milhão e duzentos mil reais. Essa égua que o Carlão Rodrigues está montada. O seu Zé de Arimatea. Que é o proprietário do Garanhão Roland Jack. Comprou a metade dessa égua no Fred Pimentel. Para montar uma parceria. Um milhão e duzentos mil reais. E é quinhentos mil em jogo. O Carlão vem agora para abrir a rodada. É o penúltimo card. Remontando a égua milionária. Abilene Jack. Para o Brasil gera. Esse é o penúltimo card da noite. E o próximo card é o último. Pedro Militão. Verso Natanqueros. Um é do Rio Grande do Norte. Representa o Pernambuco. O Carlão. Um é do Rio Grande do Norte. Em jogo. Duas grandes lendas do esporte da vaquejada. O Carlão vai começar na Abilene Jack. A égua milionária. Foi comprada a metade aqui hoje. Por um milhão e duzentos mil. Filha do rei da genética. Rolando Jack. O outro é o Chão Gundesse. Que faz um sensacional espetáculo. Na sala do Geraguerra. O bicho vai pegar. Meu DJ Carcará. Atenção, Toro. O Tiro VG. Atenção, Toro. Esteira aqui para a Geraguerra. Atenção, Toro. Esteira aqui para a Geraguerra. Toro de Edson estará para a Geraguerra, Toro de Edson. Bora, 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 bora. O tempo é todo. O tempo é inteiro. Agora é a hora de separar o sumi dos meninos. Um abraço ao doutor Samuel Matias. Está lá em Monsonor. Rio Grande do Norte. O que está na pista? Montando a Abilene Jack. Grupo Pimentel. Grupo Milani. A aposta ganha. Ele está em casa. É o Carlão. É o Carlão. É a Abilene. É o Carlão. É a Abilene Jack. É a filha do Roland Jack. É a égua milionária. A aposta ganha. Começa a rodada. Carlão. 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 Carlão Rodrigues. Vem aí. Autorizou o bom partido de lá para cá, Carlão. Vem Carlão montando a Abilene. Esse aqui é a ponta da calda. Fez a volta. Vem controlando. O primeiro boy dele. Olha a Abilene. Vem. É para fazer valer. Segura. Zero. Sem aproveitamento. Velgera Guerra. Velgera Guerra. Vem agora. Vem aqui na montão. No jogo. O daqui é o Velgera. Geraldo José. Edmoraz. Guerra Neto. Velgera. Velgera. Velgera Ventura. Velgera Ventura. Velgera Ventura. O representante da aposta ganha. Desceu. Agora não fez valer nesse boy. Vem o representante da Pétis. Porta. Velgera. Ele foi campeão no primeiro caro de dele lá na Paraíba, no parque de Serra Marinho. Vem na sua segunda apresentação da X1 Vaquinha do Brasil assim. Como também o Carlão Rodrigues. Quem vai continuar na invencibilidade é o Carlão. Da aposta ganha. Ou é o Jera Guerra. Da Bete Esporte. Bota a pressão. Isso aqui só presta com pressão, DJ. Quem for de papel que se rasgue. Jera Guerra. E o jogo nasce, Feinho. Jera Guerra. Eu estou na pista. Jera Guerra. Vem agora. Vem montando o cavalo. Fenômeno. Vem montando o fenômeno. Vem montando o fenômeno. Xão. Um deixa agora. Representando o Paio Vinícius. Alô, Paio. Alô, Vinícius. A Bete Esporte. Que vem agora. Jera Guerra. Jera Guerra. Jera Guerra. Jera Guerra. Vem na vez. Autorizou. Autorizou. Jera Guerra. Vem de lá para cá. Trabalho perfeito. Já autorizou. Vem controleiro. Alô, Gera. Alô, Xagun. Alô, Xagun. Alô, Xagun. Vem, Gera. Gera. Gera Guerra. É para fazer valer, garoto. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Para a Gera. A partir de agora. Alô, cronômetro. O segundo para ele. Cinco minutos no cronômetro. A partir de agora. Vem escorrer. Alô, Gera fez valer. Carlão não teve aproveitamento. No primeiro, Boi. Cinco minutos na tela. Fui, fui, fui. Daqui a pouquinho é na tanque. Meus amigos, começou o espetáculo e começou em grande estilo. Que boiada, Daniel Lira. Um espetáculo à parte. O mundo está ligadinho nesse momento. Nesse duelo de gigantes, Gera Guerra validou seu primeiro boi. Carlão, infelizmente, o boi passou da segunda faixa e levou um zero. Daniel Lira. É, Brandão. Isso aí é briga de gente grande. São duas pessoas que sabem o que estão fazendo. Com cavalos de alto nível. E é detalhe para cada descida. Felizmente, o boi de Carlão correu muito. É um boi muito forte. Dificultou que ele ficasse na faixa. E Gera. Butou, amansou. Como você diz. Arrupiou, né? E levantou. E levantou. Para poder garantir o valor do boi. Porque também, se ele solta o boi era zero. E vamos ver, Carlão, que ele não quis esperar, não. Ele já entrou antes dos cinco minutos mesmo. Rapaz, meus homens estão querendo o boi. Vamos para a pista. Carlão já está na arena querendo sua segunda apresentação. Vamos para a arena. Aposta ganha. É o Carlão que representa também o Parque Milani. Representa também o Grupo Pimentel. Voltando a Belém de Jack, a filha do lendário Roland Jack. Está na pista. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Outra vez. Ele monta a produção do fenômeno Roland Jack. Alô, show Zé de Arimateia. Tem Carlão que fez a história no Roland Jack. Na Belém de V agora. Na ponta do protetor. Passou a volta no chão. Olha o chão. Olha o chão. Segura o garoto. Zero. Sem aproveitamento. O Gera Guerra já retorna. O Gera. O Gera tem aí para ele três minutos para ele se apresentar. O Gera. Gera Guerra tem três minutos para a sua apresentação. Solta o som, meu DJ. E o Sérgio, um vaquejado a Brasil Feinho. O Carlão está pedindo boa recurso alternativa. Ok. O Gera Guerra para votar para a Brajera. Para a Brajera. Para votar para a Brajera. Alô, Team PM. Team PM. Na tanque a nós. É o próximo card. É o último. Segura o BG, por favor. Segura o BG, por favor. Eu vou explicar aqui a situação. Alô, Carcará. Segura o BG, Carcará. Por favor. Toda hora que for abrir a rodada. Quando terminar, finalizar a rodada. A dupla correu. Todos os dois se apresentaram. Finalizou a rodada. Tem cinco minutos para todos os dois competidores. O competidor que vai abrir a rodada tem o direito daqueles cinco minutos ele esperar até zerar o cronômetro. Quando zerar o cronômetro, ele tem que estar dentro da pista. Isso. Beleza? O Carlão optou para correr antes de fechar o tempo. O tempo que está no cronômetro. Um minuto e quarenta e cinco segundos é o tempo que o Gera Guerra tem que estar para na pista agora. Ok? O vaqueiro, restando o cronômetro rolando ainda. Quantidade de tempo. O vaqueiro que vai vir em seguida tem esse tempo para ele estar na pista. Beleza? Vem lá, viu, Gera. Vem lá, viu, Gera. Gera, vê agora. Um minuto e vinte. Gera para você, Gera. Gera Guerra. Um minuto e vinte segundos. Zerando o tempo. Já tem que estar na pista. Chama no X1 da vaquejada. Vem lá, Turo. Vem lá, Turo. Vem, Gera. Vem, Turo. Vem, Gera. Daqui a pouquinho tem Natan Queiroz. Daqui a pouquinho tem o Capalouca. Daqui a pouquinho tem Natan Queiroz. Pois é, meus amigos. Duas apresentações concluídas do Carlão. Nenhum dos dois bois válidos. Mas ele pediu agora esse último boi que ele se apresentou para ser reanalisado pela equipe de comissão alternativa. Daniel Lira. A Ego Abilene Jack. Um animal de uma explosão muito boa na faixa. Só que o boi do nosso amigo Carlão veio em uma alta velocidade e levou aquela queda, aquela queda, aquela famosa queda solta, já caiu nas mãos do animal do estrela lá na frente. Exatamente, Bruno. Aí é assim, os animais estão se apresentando muito bem. Só que o gado aumenta muito o grau de dificuldade. A Ego entra muito bem na faixa. Carlão se abaixa na cela. A Ego também. Eu achei que Alex Filho rebateu o boi certo, lateralmente, para tentar fazer com que o boi não levantasse fora. Só que é um movimento muito rápido. Você tem que ser assertivo e rápido ao mesmo tempo. Se você errar um pouquinho, você já não consegue fazer valer o boi. Ele ainda tentou escorar ali, ainda rebateu um pouquinho, mas nesse vídeo aí, ó, dá pra ver que a mão esquerda do boi, quando ele vai firmar, ele pisa exatamente em cima da faixa. Até caiu o estereiro, tentando impulsionar a Ego aí pra cima do boi, mas infelizmente eu acho que esse boi de Carlão aí vai voltar a zero. Vamos pra arena, porque o Gera já tá de volta à arena, também pra sua segunda apresentação. Vai com você, Feio Logo. Vem agora tentando continuar, invicto na X1, vaquejada Brasil. Duelo de gigantes. Disputa linda, maravilhosa. Dois grandes nomes do esporte, dois canhotas de ouro, gera a guerra da Pernambuco. Carlão Rodrigues do Rio Grande do Norte, pra cá. Aí, vem o Pernambuco, olha o Gera aí, vem pra fazer valer, garoto. Zero. Sem aproveitamento, cinco minutos na tela a partir de agora. Cinco minutos para ambos, marcando. Aí, a opção é sua, viu Carlão? Se você quiser esperar os cinco minutos, finalizar pra você estar dentro da pista. Antes de terminar os cinco minutos, você tem que estar dentro da pista. Ok? Ou se apresenta, ou aguarde os cinco minutos. Lembrando que os dois correrão já, dois bois. Cada um correu, dois bois. Carlão não teve aproveitamento. Lúcia na guerra, correu dois, validou um e perdeu o outro. Campeões são feitos de algo que tem dentro de si. Campeão é aquele que assume o risco para buscar a vitória. E acerta os seus escolhos nas boas oportunidades. Escolhas essas que o levaram à vitória. Betespo, a casa da batejada. A Bet dos Campeões. Tchau, tchau. E aí E aí Falei, ele dá uma pressão ingera porque já empatava. Eu não sei se foi uma boa tática essa de Carlão. Eu nunca corri x1. Mas ele tentou fazer isso. Não conseguiu. Aí terminou que ficou com dois zeros. Gera, se tivesse feito, ficava com dois de vantagem. E com o cavalo dele descansado. Porque correu um boi. Descansou cinco minutos. E agora está descansando de novo. Então tem dez minutos de descanso. E a Bileno praticamente correu os dois bois seguidos. Mas vamos ver aí como vai ser o decorrer do card. Muito bem pontuado. O meu amigo Diego. Daniel Lira. Perdão, Daniel. Diego estava aqui, falou comigo. Vamos me confundir. Nosso amigo Daniel Lira. Muito bem com as suas explanações. A galera que está em casa. Você que ainda não apostou. O próximo card. O último desafio é Natan Queiroz. O capa louca. E Pedro Militão. O famoso foi apelidado pela mídia. O pipoqueiro. Será que dá o pipoqueiro? Ou será que dá o capa louca? Mas Daniel Fih. É o próximo desafio nessa noite maravilhosa de sábado. É isso aí. É uma expectativa aí que todo mundo está. Para ver quem vai ser o campeão. Natan e o Pedro Militão. Então, é... A boiada aí vai fazer uma diferença grande aí também, né? Com certeza. Então, vamos ver aí como é que vai ser esse próximo card. E tem muita gente ligadinho conosco nesse momento. Curtindo essa noite maravilhosa aqui. O desafio desse momento. Carlão e Gera. E o próximo. O capa louca contra o Pedro Militão. Já está zerando o cronômetro. Menos de 40 segundos. Vamos para a pista. Porque vai começar mais uma sequência lá. Com o nosso amigo e irmão Fê Lockdô. É com você, Fêinho. Pensa. Meu amigo Jota. Meu amigo Braço. Tamo junto, viu? O Carlão vem agora. Vem remontando na Bilene Jack. Agora que foi comercializada. 50% dela. Por um milhão e duzentos mil. E o Carlão Rodrigues, o que fez história do Roland Jack. Vem agora na filha dele. A Bilene Jack. Égua milionária na pista. A equipe aposta ganha. Grupo Pimentel e Parque Milene no show. Alô, seu Zé de Arimatela ou Fred Pimentel. Olha o Carlão. Olha o Carlão. Alguma vez. Carlão Rodrigues. Carlão Rodrigues. Vem de lá pra cá. Ele, o Alex, pra cá. Pra cá, Alex. 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 Aí. Vem. Carlão Rodrigues vem de lá pra cá. Pra fazer valer. Segura. Zero. Sem aproveitamento. O Gerard Guerra. Vem agora. Vem. Gerard Figueiro. Vem todo. Vem. Gerard Figueiro. Vem. Gerard Figueiro. Bora, bora pessoal. Aí. O Gerard Figueiro. O Gerard Figueiro. Vem agora. Vem apresentando. O Betisport. Montando o show. O Neste. Vem agora. Vem. Gerard Guerra. Que vem pra pimpas. Nesse momento. O Gerard Guerra. Que vem agora. Montando o show. O Neste. Vem agora. Limoeiro. cor de ouro. Esse também é um fenômeno. Gerard Guerra. Vem aí. É o Gerard que vem. É o Gerard que está na pista. É o Gerard que vem. É o cavalo show. É o cavalo show. É o Betisport. É o Betisport. Uma vez todo. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aí. Vem. Gera a guerra. Na ponta do protetor. Passa a volta. Cai na capa. Cai na capa. Segura o garoto. Olha o boi. Valeu o boi. Ove três. Ove dois. Correram. Três bois. Gera a guerra. Validou dois bois. Perdeu um. Calão. Correu três. Perdeu três. Aurepota. Você viu aí. Cinco minutos. Cronômetro agora para eles. Cronometrado. Alô meu amigo Bill. 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 Bill que eu conheci era um cigarro. Mas você. Não é do Paraguai não. Você é brasileiro. Você é diferente Bill. Chama o meu DJ. Chama o meu DJ. Chama o meu DJ. Que verdadeiro espetáculo meu povo. Três apresentações concluídas para cada competidor. Carlão. Infelizmente até o momento não validou nenhum boi. Mas que fique registrado que esse último boi ele pediu para ser reanalizado pela comissão alternativa. Tira Guerra. Tira Guerra. Três apresentações. Dois bois válidos e um perdido. E o espetáculo está acontecendo. Daniel Lira. Que show meu irmão. Que show de derrubada Brandão. São detalhes. Todos os bois são detalhes. Eu acho que o que vai influenciar muito aí nessa disputa é o vaqueiro que conseguir condicionar o boi a vir em uma velocidade menor. Porque a boiada é móbral. Todos os bois caíram. Só que eles são muito fortes. Então eles estão vindo muito embalados. E os vaqueiros estão tendo muita dificuldade de fazer valer e deixar eles na faixa. Se vocês prestar atenção. Quase todas as puxadas. Eles estão botando o boi. E tentando segurar o boi. Para o boi bolar na mão. E tentar ficar na faixa. Gera teve sorte nesse boi. Eu fiquei prestando atenção. Ele conseguiu. O boi saiu errado. E ele conseguiu fazer um controle melhor de velocidade. Que ele balançou o boi lá em cima. E aí o boi desceu em uma velocidade melhor. E aí a gente vê que o boi fica mais tranquilo na faixa. E é isso aí. Vamos ver as próximas rodadas. Como é que vai ser. Pois é Daniel. Madone ou Fih. Uma boiada que está fazendo a diferença. E aqui com certeza como foi falado. Vai ser definido nos detalhes. O Gera Guerra validando dois bois. E até o momento o Carlão não validou nenhum boi. É isso aí Bruno. Quando uma boiada desse peso. Nesse tamanho que essa boiada que está correndo agora. Não é fácil ela ficar dentro da faixa. Que é uma boiada muito forte. Muito corredeira né. Você viu que todos os bois aí. O único boi que foi bem botado mesmo. Que ficou dentro da faixa. Longe do segundo carro. Foi esse boi de Gera. Que é um boi que já vinha com a velocidade bem. Controlada. Bem controlada né. Agora Carlão tem que correr atrás do prejuízo né. Gera já está com dois bois de vantagem na frente. Então é... O jogo ainda pode virar né. Que corrida de boi é corrida de boi. Mas a situação para o Carlão não está muito boa não. É o Carlão não pode perder mais nenhum boi. Não pode errar. O Gera tem dois valeu e ele tem três zero. Então se ele perder mais um... Já está definido aí. E teremos o Gera como campeão. Portanto o Carlão quando retornar para iniciar a sequência do quarto boi. Não pode errar de hipótese alguma. Se infelizmente vier a perder. Já teremos o campeão. Nesse penúltimo card da noite de sábado Daniel. Lembrando que ele pediu o boi dele na TV. E Gera também se vir. Independente dos resultados de Carlão. Se Gera vir e fizer valer. Pelo menos mais um boi dos dois que ele tem de direito. Automaticamente Gera já se sagra o grande campeão. Pois é. Isso é X1 Vaquejada Brasil. Uma noite especial para você que está em casa. Acompanhando muitas pessoas. Nos quatro cantos do país. Acompanhando esse showzazo de transmissão. Que traz a marca da nossa Beto Esporte. Você está acompanhando ao vivo. Os melhores cavalos. Os melhores vaqueiros do Brasil. Aqui abrilhantando essa noite maravilhosa. De X1 Vaquejada Cariri. Você está assistindo agora nesse momento? Estamos com o nosso drone. Levando essas imagens para você que está em casa. Da nossa arquibancada lotada. Do início ao fim. Imagens ao vivo. Lembrando que hoje teremos o show do Rei Vaqueiro. É isso mesmo. Alegria. Entretenimento. Fomentando o esporte no estado de Pernambuco. Esse é o projeto que traz a marca Beto Esporte. E o nosso X1 Vaquejada Brasil. Daqui a pouquinho vamos entrevistar aqui um grande amigo. Um grande parceiro da equipe Aposta Ganha do Bacano. Nosso amigo Renato Lira. Tem um projeto. Tem um ONG Caruaru. ONG de animais. Pequenos animais. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com ele aqui também. Vamos voltar para a arena. Que vai começar a sequência do quinto boi. Vamos lá. Bora Carlos. Bora Carlos. Olá Guinaldo. Pode falar meu amigo Manuel. Trinta segundos só. Carlos Rodrigues. Foi três. Foi zero. Ok. Vem lá Carlão. Para parar para vir. Gerardo. Alô Turo. O Carlão vem agora. Vem que ele é montando na pila NG aqui. E o time Aposta Ganha para a Brajera. É o Carlão que está na pista. Ele vem se apresentando. O Carlão. É o Carlão que está na pista. É o Carlão que vem agora. Se apresenta. A Bíblia NG aqui. Vem aí. Carlão Rodrigues. Que está na pista. Carlão que vem agora. Vem Carlão Rodrigues. Voltando. A Bíblia NG aqui. Para cá. Para cá. Para cá. Aí. Vem. Carlão Rodrigues. Na menina. Na ponta do protetor. Passa a volta. Aposta. Ganha. Vem. Vem. Para fazer valer. Segura garoto. Valeu boi. Valeu boi. Vem o Gerardo. Vem agora. Vem o Gerardo. Vem agora. Vem que ele. Vem que ele. Vem o Giro. Vem lá. Vem o Gerardo. 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 Bora. Como é que está a parcial aí? Eu apresento em momento. Carlão se apresentou em quatro bois. Validou um e perdeu três. Vera Guerra. Correu três. Validou dois e perdeu um. Se o Gerardo. A guerra fizer valer agora. Já acaba tudo. Não é assim? Ele já é o campeão. Se o Gerardo fizer valer. Já é o campeão. Se o Gerardo botar o boi. Ele já consagra o grande campeão. Do quinto card da noite de hoje. É a equipe Betisport. O coração batendo a mil. Vinícius da Betisport. Está em toda a galera. Está pedindo boi contra aí. Está pedindo boi contra aí. Então tem que esperar. Tem que esperar. Está pedindo esse boi que desceu do Carlão contra. Não é isso? Isso. Pelo regulamento ele tem que esperar. Beleza. O Gerardo tem que aguardar. Ele tem que aguardar o resultado do boi. Porque da seguinte forma. Se o boi voltar com o resultado zero. Ele já é o campeão sem precisar de correr. Gerardo tem que aguardar aí. Não manda boi não. O Carlinhos está com o Maraí. Passado o boi de TV. De Carlão. A gente fazendo análise. É um boi muito difícil. Um boi que teve alguns casos parecidos com esse boi ontem. E a gente analisando aí. É um boi que ele dá aquela riada. No momento inicial da pegada. O colchão dele ele baixa. E depois Carlão traz ele por cima da faixa. Nessa câmera aí. Para mim. Na minha opinião de comentarista. Dá a entender que ele pega o colchão. Ele pega. Ele cai. E depois ele. A câmera. A caída dele. Vai mais para dentro da faixa. Mas no momento inicial. Ele dá uma baixadinha no colchão. Para poder. Essa câmera aí já dá. Já dá. É. A impressão de que ele livra. Mas. Vamos ver. Pelas outras câmeras. Eles vão ver aquela câmera que fica na frente. Da primeira faixa. Para poder tomar essa decisão. É um boi muito duvidoso. Esse boi do Carlão. Lá no estúdio temos vários ângulos. Várias câmeras. Bem posicionadas. Para que os juízes possam aí. Tomarem a sua. Sua decisão. Terem a sua interpretação. E o intuito nunca é prejudicar ninguém. Sim. Acertar. Até porque quando dá. Quando o boi é zerado. O juiz que está lá naquele momento. Tem por obrigação de mostrar e provar o zero. Não é assim Daniel? Exatamente. Brandão. A gente aqui está no papel de. Analisar e de dar a nossa opinião. Como comentarista. Eu mesmo nunca fiz curso de ABVAC. Então é só realmente o conhecimento. Que a gente tem como vaqueiro. A experiência. Eu e Mardonio. A gente fica trocando ideia aqui. Mas a decisão final é do juiz. E a gente acata a decisão deles. A gente está aqui só produzindo conteúdo. E passando o melhor. Para os internautas que nos acompanham aí. Mardonio. Um dos grandes vaqueiros profissionais também. Da atualidade. O seu análise técnico. Em relação a esse boi. Um boi muito forte. Um boi que veio com a carreira. Até em um volume maior. E o Carlão na tentativa de fazer o valeu boi. Também deu para notar. Que a égua. Obre o gol um pouco. Aquela balançada de cabeça. Chegando na faixa. Acho que tudo isso pode influenciar na puxada do boi. Não é Mardonio? Quando foi chegando perto da faixa. Você vê que a égua. A égua quis. Deu uma puxadinha nele. Testou ele. Deu uma puxadinha. Ele aproveitou. Porque. Um boi desse tamanho. Se você cortar o cavalo. Com certeza. Talvez ele não derrube mais. Ou então. O boi vai para o segundo carro. Como os outros bois. A maioria da boi toda vai para o segundo carro. Que é uma boiada muito forte. Né fi? Fih. Explique para os internautas. O que é cortar o cavalo. É. Gostei. Gostei. Eita. No linguajar. Dei outra bebida de ovo. No linguajar do vaqueiro. O que é. Não é nem para falar. Só para cortar. Né. Mas a gente sabe. Que é um momento de descontração. Oi. A galera está na expectativa. O boi foi rejulgado. Vamos voltar para a pista ligeira. Daniel. Se precisar descer o boi. Perte esporte. Ele disse que vai descer o boi. Ele disse que vai descer o boi. Aí é a opção dele. Né. É a opção dele. Já está ganho. O boi da vez é dele. Aí ele que decide. Vai, Gera. Vai, Gera. Vai, Nalvo. Jorra Guerra. Que é terapista. Se apresenta. Jorra Guerra. Quer tirar o boi. Ele quer tirar o boi. Ele disse que vai tirar o boi. Para o público que está aqui. Vai, Nalvo. Vai, Nalvo. Vai, Nalvo. Então vem se embora. Vem se embora. Solta o tema na vitória. 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 Gera Guerra. Vem aí. Galera da BetSport. Estou aqui na pista. Galera da BetSport. Vem para cá. Traga o troféu para a gente. Já já começa o último card da noite. Representando o Vinícius da BetSport. O pai dele está invicto com 3x1. Ganho na categoria Master. Foi ganhador do card dele lá na Paraíba em Riachão do Macamarte. E agora, continuando a invencibilidade no seu x1 vaquejado Brasil segundo. Para ser o grande campeão e receber o troféu do x1. Uma semana e palma para o Pernambuco e para a Gera Guerra aí, meu povo. Gera Guerra e Torunietos. Representou o Limoeiro Pernambuco e o grupo BetSport. Vem para ser o grande campeão e recebeu o troféu. Parabéns. Parabéns. Segura o BG, segura o BG, segura o BG. Gera. Qual é a alegria, a felicidade que você está sentindo nesse momento. De estar aqui na arena agora há pouco com seu pai, o Lula Guerra. Que foi um dos maiores incentivadores de você. Seu pai invicto com 3x1 na terceira x1 vaquejada Brasil. Ele ganhou todos os três cards. Você na sua segunda apresentação na Paraíba e hoje aqui no Pernambuco. Também continuando invicto na x1 vaquejada Brasil. Levando mais um troféu para casa. Com a alegria, a felicidade de tudo isso. Descendo a irrigação divina, a chuva do nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus. Parabéns. Boa noite, pessoal. Queria sinceramente agradecer a Deus. E eu queria dizer que o que eu estou sentindo aqui é uma satisfação de narrar. Meu pai já chegou aqui e cada vez mais correr o x1, a responsabilidade aumenta. Por que? Você disse que você vai se acostumando, mas não. A responsabilidade vai aumentando de você manter seu cinturão e deixar a bandeira erguida. Para Lula Guerra, tem mais experiência de vaquejada. Contentei muito mais que eu. Para ele, com certeza, vai ser mais tranquilo. Mas a gente está aí para não deixar o nome da família Guerra cair. Eu quero agradecer a todos da Betisport e a Bepa, não esqueçam o nome. A galera sempre que me apoia aí. Eu quero agradecer a minha galera do Parque Liberdade, que sempre está comigo. Pode, Binho. Cadê eles? Chico Guerra, eu emprestigia hoje, meu irmão rei. Cadê Binho? Cadê Binho? O que é que ele fez da minha fera aqui? O Wilson Coutinho aí, agora da WMC. Juntamente com o Vinícius da Betisporta, eles fizeram uma parceria show. E só sucesso, graças a Deus. Deus tenha abençoado. Quero agradecer a galera que está em casa. Minha mãe que ficou com minhas galeguinhas mais uma vez. A Vanessa vinha aqui me acompanhar. Minha mulher está só. Me ama, princesa. Graças a Deus, tudo certo. Agradecer. Meu parceiro veio aqui que a gente correu junto algumas vezes já, mas duas vezes no X1. E duas vezes no resultado positivo, meu irmão rei. Eu apoio meu pai em duas vezes aí e duas comigo também. Não, ele está sem ganhar X1. O nego rei duro. Vinícius, meu velho. Cadê ele? Meu irmão rei. Não sei nem o que eu lhe dizer. Tamo junto. Coração. Muito obrigado pela confiança da apostada. Ô, show com o rei. Muito obrigado de coração mesmo. E vamos com fé. Tamo junto. Você vai disso aqui, filho? Você está com... A Betisporta pagou o plano de saúde dele? Você não deixa o segundo de vida para o pavio. Galera, valeu. Eita, meu irmão rei. Danilo, Vitor. Os três que eu mais perdi a Betisporta. Que nós ficamos sempre moendo. Gabriela. Vou falar do seu nome. Eu falei o diretor-chefe. É você, Gabriela. Diretora feminina do Aras WMC. Aí sim. Valeu, Feinho. Muito obrigado, meu velho. Ontem foi o dia das mulheres. Sua mulher quer falar um negócio aqui. Vanessa, toma aqui o microfone, Vanessa. Primeiramente, agradecer a Deus. A família e a todo mundo que torceu. Mô, parabéns. E agora eu quero mandar um recado para a Bacana. Ele fala demais. Faz muita zoada. Eu quero saber quem vai ser o próximo. E ele vai ter que pedir música. Música. Da próxima vai ter que pedir música. Ouviu? Valeu, Boa. Tronja de Bacana. Precisou eu chamar não. Vanda, você resolveu. Estava combinando com o Vinícius aqui. Pega outro da aposta, ganha. Quer para eu pedir música no Fantástico? Chama. Suada, 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 suada. Moído. Foto oficial, foto oficial, foto oficial. Vamos para a foto oficial. O capa louca prepara aí também, Pedro Militão. Oi, oi. Como é que é? Só quem pode pedir música até agora é só eu mesmo. Tricampeão no X1. Tricampeão. É, Lula Guerra. Ô, Gera, Gera, Gera. Ô, Gera. Aqui no meio aqui para fazer a foto oficial. Já prepara o capa louca. Prepara, Pedro Militão. Cavalo Marreta. Vem para cá. Já sobe na... Oi. Aqui, Gera, aqui, Gera, aqui, Gera. Rapidão para a gente aqui, por causa do horário. É aqui, Gera, aqui, Gera, aqui. Alinha ali, Danilo. Alinha ali, Danilo. Já foi, já foi, já foi, já foi. Libera, libera, libera que agora vem. Bete favorita e Bete VIP. Bete VIP e Bete favorita. Beleza, que vitória linda. Aqui, momento de alegria. Antes de iniciarmos o último duelo, o último confronto, o último card da noite na Tanque Heróis contra Pedro Militão. Estamos recebendo aqui um grande amigo, um grande parceiro do Bacana e também do Aposta Ganha, o nosso amigo Renato Lira. Ele tem um lindo projeto na cidade de Caruaru, aqui no estado de Pernambuco. Ele tem uma ONG de pequenos animais. Aqui, expressa aqui o nosso cordial. Boa noite. Ainda falta alguns minutos para a meia-noite. Boa noite ainda. Bem-vindo. E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, que vem aí ajudando no estado de Pernambuco. Boa noite, Renato. Boa noite, Daniel. De grande importância esses espaços aqui, principalmente aqui, esse grande evento que acontece. Eu, como estudante de medicina veterinária, eu tive uma observação aqui e me surpreendeu aqui. A questão da biossegurança aqui, tratada aqui, tanto nos equinos quanto no bovino, né? Então, nós que fazemos veterinária, a gente no decorrer do curso, a gente aprende muito, né? Que a nossa maior missão é cuidar do bem-estar do animal. E, voltando à sua pergunta, né? Eu desenvolvo um trabalho social lá na cidade de Caruaru, onde a gente cuida de animais de rua, né? Pequenos animais. E a gente promove não só castração, mas também a medicina, acesso àquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de pagar uma castração, uma cirurgia, até mesmo uma clínica médica veterinária. Parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe. Que seu projeto seja estendido por muitos e muitos anos e outras pessoas da sua família possam dar seguimento a esse lindo projeto aí. Parabéns por tudo e que Deus te abençoe. Obrigado. E deixa aqui o arroba aqui, quem quiser seguir, Renato Leira com Y, e vocês podem ver lá e acompanhar nosso trabalho. Obrigado. Deus abençoe. Vamos para a Arena, que vai começar o último confronto aqui do X1 Vaquerada Brasil. Agora é hora de Natan Queiroz e Pedro Militão. Quem levará essa? É com você, vem, Loto. Pedro Militão foi o grande campeão no último X1. Natan Queiroz também tem um currículo muito massa na X1. Chega para cá. Chega para cá os dois. Natan Queiroz e Pedro Militão. Paraíba e Rio Grande do Norte. Vem para cá. Pet Vip. Pet Favorita. Chega aí. Está distribuindo pipoca, Pedro? Bora, chega para cá. O Capalouca vem aí. Um dos caras que, com certeza, tem uma parcela de contribuição muito grande para tudo isso que está acontecendo hoje. Vem no cavalo Marreta. O cavalo que começou o X1, ele ganhou deste cavalo. E agora vem para fazer o confronto com o Pedro Militão montando o cavalo Marreta. Que loucura! Que doideira! É isso aí. Pedro Militão. Boa sorte, meu irmão. Que Deus abençoe. A equipe Pet Favorita. Que Deus abençoe a equipe Pet Vip. Eu quero aqui, Natan, te fazer um agradecimento em público. Se eu estou aqui hoje, dentro dessa arena, eu devo a você que me levou para a BetSport a primeira vez. Sempre acreditou no tom que Deus me deu da minha locução. Deus te abençoe sempre. Você sabe a consideração, o carinho que eu tenho pela sua pessoa. Sempre vai existir. E que Deus te abençoe. Sempre. Você também, Pedro. Da mesma forma, sempre como recebeu a gente na sua casa. São dois irmãos. São dois grandes caras. Grandes influenciadores do nosso esporte. Sabe o peso que o nome seus representa para a vaquejada. Tanto o Pedro Militão quanto o Natan Queiroz. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Oplins, se existiu. Ou o Cavalo Marreta. Ou o Pedro Militão da Bet Favorita. Ou o Natan Queiroz da Bet Vip. Para quem vai a sua torcida? Para quem vai a sua aposta? Será que é o Cavaloca? Ou será que é o Pedro Militão? Cara ou coroa? Pedro Militão começa na Princesa Estil. Bet Favorita, Bet Vip. Vem depois, o último card da noite. A maior zoada da vaquejada. O maior balão dos grandes. Vai decidir aqui. Vai decidir aqui. Eu não quero nem saber quem for de pantalho que se arrasa. Soada. Bora DJ. Bora DJ. Bora DJ. Tenho certeza que a maioria desse povo está aqui hoje também por causa desse card dessa noite de hoje. Foi resolvido ontem que ia acontecer esse card. A chamada foi nessa pista. E eles estão aqui. Pedro Militão na Princesa Estil montando o Princesa Estil. Bet Favorita. Natan Queiroz montando o Marreta. Bet Vip. Vamos decidir agora. Quem vai levar melhor? Quem vai ser o campeão? Zoada. 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 Eu quero pedir agora a galera da arquibancada. Tenho certeza que tem fãs aí do Pedro Militão. Tenho certeza que tem fãs do Capa Louca. Cada boi que vai ler dentro dessa pista aqui. Eu quero ver o grito da galera. Sei que muita gente apostou nesses dois aí. Quando botar o boi eu quero ver o grito. Quero ver zoada. É o último card da noite. Vamos interagir. É o Pedro Militão que abre a rodada agora. Equipe. Bet Favorita é a Princesa Estil. É agora que o bicho vai pegar. O cara que deixa um abraço todo especial. Meu amigo Remires. Meu amigo Remires. Está ligadinho. Está conectado. Está assistindo a gente ao vivo. A galera lá do Rancho Apolo do Goiás. Oi, oi, oi. Beleza. Agora sim. Beleza. Pedro Militão vem agora para abrir a rodada. Feinho. Público presente Brasil e o mundo. Pedro Militão. Preparar para vir, Natan. Meu amigo Remires. Um abraço para você. A toda galera do. É lá no Apolo. Galera do Rancho Apolo. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho aí. Pela audiência. Remires. O homem do grande cavalo. É lá no Apolo. Essa máquina de derrubar boi. Pedro Militão. Agora feinho. E tudo de yeto. Seu número aberto e favorito. A Team PM. Alô, meu amigo China CD. Alô, meu amigo China CD. Está ligadinho. Está ligadinho. Está ligadinho. China CD. Pedro Militão agora. Pedro Militão que vem para a pista para abrir a rodada. Pedro Militão montando a princesa de tio. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Bora, Pedro. Chega aí. Será que é a Beti favorita? Será que é a Beti VIP? Quem vai ser o grande campeão dessa noite? Pedro Militão que está na pista se apresenta. Pedro Militão que vem agora. Vem montando a princesa de tio. Rancho Alagamá. Team PM Wanch. João Pessoa é a capital da Paraíba. Beti favorita. Está na pista agora. Balão dos grandes. Zoada grande. 200 mil em jogos. 100 mil de cada. Quem vai levar a melhor? 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 Alô, meu amigo Fred. Toda a galera lá de Montes Claros, Minas Gerais. Darcia Promoções. Estão ligadinho. Estão assistindo a gente ao vivo. Valeu, minha Cia Promoções. Estamos juntos. Fred, Sano, Léo. Léo da Cia. É o Pedro que é terapista. É o Pedro Militão. É a princesa que se apresenta agora. Está agora a hora da irrigação divina do nosso Senhor Jesus Cristo. É debaixo de chuva. Vamos embora que a zoada está grande. O moído é grande de verdade. Quem vai levar a melhor? Por um menino. É o Pedro Militão que se apresenta. Pedro Militão que vem agora voltando. A princesa e estil está na pista. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aperta. Aperta. Vamos embora que aqui o chão não pode parar. Está tudo certinho Pedro Militão. Está tudo certinho Pedro Militão. Autorizou. 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 Para cá. Uma vez. Para cá. Para cá. Para cá. Aí. Vem o Pedro Militão. Na ponta do protetor passou a volta. A princesa e estil que vem. É a princesa e estil que vem. 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 É para fazer valer a segunda garota. Zero. Que. A galera foi a loucura. A galera foi a delírio. O capa louca na tanque. Nós vem agora. Vem o cavalo marreto. Cadê a torcida do capa louca aí? Cadê a torcida do capa louca aí? A galera está de pé daqui em bancada. Esse cara trouxe o X1 da vaquejada ao topo e ao patamar. No estado da Bahia. Na capital do poeta. Ele enfrentou o cavalo marreta. No primeiro X1. Como quando já lançaram o nome X1 de vaquejada. Montando no Danone Léo. Ganhou do cavalo marreta. De lá para cá o X1 aconteceu. E está sendo uma história na vida de todos nós. E agora ele vem contra o Pedro Militão montando uma reta que ele ganhou no primeiro. Que loucura, que doideira. É a BetVip. É a BetVip. É o Natan Queiroz. É o capa louca da sua quejada. A galera está de pé. Ah, que bancada silenciou. Ele falou que vai sacar a capa louca. Ele falou que vai sacar a capa louca. Olha o Barreto aí. Vem o Natan Queiroz. Segura. Zero. Sim, aproveita meu. Os dois correram. Os dois perderam. Cinco minutos para eles agora. Marcando o cronômetro. Os dois correram o primeiro gol e nenhum tiveram êxito. Meus amigos, que momento é esse? Que alegria. Que noite espetacular. Começou o último card, o último desafio. E já começou como prometeram. O Natan Capa Louca disse que na sua primeira apresentação ia jogar a onda mais ousada do momento. Ele meteu a famosa capa louca, mas infelizmente o boi na queda avançou a segunda faixa. Pedro Militão, infelizmente, na sua primeira apresentação não obtive o êxito. A sua égua também levou um pequeno top e dificultou na puxada do boi. Antes de franquear a palavra aos meus parceiros aqui do estúdio, ao Mardonio Fih, para o seu análise técnico e também ao meu amigo, meu irmão, Daniel Lira. Já estamos aqui recebendo o grande campeão do card anterior, Geraldo Guerra, o grande Geraguerra. Parabéns, irmão. Mais uma grande vitória. Mais um X1 para a sua estante, esse troféu maravilhoso. Graveador Geraguerra. Que noite memorável. Gostei, filho. Show de derrubada de boi. Obrigado, Daniel. Ô, Gera. Ô, Gera. Mardonio gritou, onde esse povo arruma tanta força, gente? Gera. Brincadeira, Fadimo. Parabéns. Que show, velho. Que show. Obrigadão, Bruno. Meu amigo, se tem alguma coisa a dizer, diga a você que eu gostei de receber elogios dos meus amigos. Assistir um show desse, a pessoa só tem que agradecer. Obrigado, meu irmão, velho. É verdade, Daniel. Pessoal, todos que estavam torcendo em casa, muito obrigado. É isso aí, galera. É a torcida de vocês aí que nos inspiram e nos dá força. É a torcida da galera que ganha da sua força. A gente tem fé em Deus mesmo aí. E acredita, lembra da família, sabe da responsabilidade da gente. E sabe a legião de fã aí que estava torcendo e a gente não pode decepcionar ele, né? Tem que dar o melhor da gente. Então foi o que eu tentei fazer aí. Obrigado a todos. Se eu decepcionei alguém, vamos desculpando. Mas é isso, galera. O resultado saiu como Deus quiser ir. Mais uma vez, a gente saiu com um resultado bacana, positivo, né? E é isso aí. Vamos para a próxima. Bruno, Daniel, Mardonio. Muito obrigado a todos. Parabéns, meu irmão Gera. Deus te abençoe, irmão. Determinado guerreiro. Um dos grandes vaqueiros do país. E mais uma vez, proporcionou o espetáculo e leva o troféu de campeão. Vamos voltar para a arena antes de bater o papo com a minha galera, porque vai começar mais uma chamada aí. Pedro não quis esperar os cinco minutos, né? É direito que ele assiste. Dois minutos e meio ainda ele entrou. O cronômetro vai permanecer até zerar. Aí sim teremos que convidar o próximo competidor, ou seja, o Capaloga também para a sua segunda apresentação. Vamos para a arena. Pedro Militão, o nome da fera que vem lá, DJ. Adrenalina vai a mil, coração bate mais forte. Quem botou a tinta, quem botou o dinheiro, quem está esperando ganhar o Todd. Aos fãs também dos dois do Pedro Militão e do Natan Queiroz. E eu só estou aqui para me transmitir o recado. Pedro Militão, Pedro Militão. Foi partindo a contramão, Pedro. Partindo de lá para cá. O Boi correndo, o Boi vindo embora. 70, 80, 90, o Boi vindo. Vai rompendo, vai ganhando espaço no terreno. Vai partindo, vai rompendo. Júlia Samba, foi embora. Zero. O Natan Queiroz que vem agora. Agora vem o Natan, vem o Natan, vem o Capaloga, vem o Cavalo Marreta. Zoada, 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 zoada. A galera está interagindo. A galera está gostando, o povo está de perto, que bancada está lotada. Daqui a pouquinho tem rei vaqueiro. Daqui a pouquinho tem rei vaqueiro. Já já tem rei vaqueiro. Daqui a pouquinho todo mundo no forró. Capaloga na pista. Marreta vem. É o Natan Queiroz. É a Betvip. É o Natan Queiroz. É o Natan Queiroz. Ele muda no cavalo Marreta. Alô, Gordinho do Momento. Alô, Riachão das Névas. Alô, Natan. Alô, seu Edmar Queiroz. Alô, Dona Namburga. Toda a família lá no Pará. Alô, minha amiga Dona Tássia. Boa hora para a senhora aí, minha amiga. Tudo de bom. É o Natan. É o Natan, capa louca. É o Natan, capa louca. Aí, vem. Natan Queiroz, na ponta do Portanto. A pessoa volta é para fazer valer. Segura. Valeu, Boi. Valeu, Boi. Os dois correram. Os dois correram. Que chão de derrubada de Boi. Uh, uh. E a galera está de pé. Galera está de pé gritando o nome do capa louca. Cinco minutos marcando para ele. Os dois correram. Pedro Miletal não teve isso nos dois boi. Natan Queiroz. Não teve isso. E o Boi fez valer o outro. Quatro minutos e quarenta segundos na tela. Duas apresentações concluídas para cada competidor. E que verdadeiro espetáculo, Mardoni o Fih. Olha o cavalo, Marreta, Mardoni o Fih. A cavalo diferenciado. A cavalo. Esse aí eu falei, né, no... No início da live. Anterior lá com o vaqueiro atual dele, Fábio Bessa. Que para mim hoje é um dos melhores cavalos de direita hoje do Brasil, Marreta. E pode ter certeza que é difícil encontrar um cavalo hoje como Marreta. Ô, Mardoni, e capa louca se adaptou muito rápido a ele, né? A gente viu que ele não... Foi o que eu falei. Natan ia entrar um pouco tenso porque nunca tinha montado no cavalo. Mas o cavalo ia passar a confiança para ele como aconteceu agora, né? Mas, Mardoni, como é que ele entrou tenso? E no primeiro boi o homem meteu a capa louca, colocou o boi naquele jeito, né? Ô, Fih, você já viu doido. Tem limite para gente doida. É verdade, é verdade. Ele se joga mesmo. Rapaz, ó, vamos... Por favor, coloca o replay. Olha a capa louca na primeira apresentação do Natan Queiroz. Por favor, filho. Minha produção, por favor. Coloca o replay da capa louca do Natan aí. A galera está em casa nesse momento. Estão vendo a arena do Parque Aras Pimentel. A nossa produção vai colocar o replay. Coloca o replay. Isso, agora. Olha só. Na primeira apresentação, a primeira vez que ele montou no cavalo Marreta. Aí vem mostrando aí... Não, esse foi o boi que ele fez valer. Esse foi o boi, foi. Eu queria que você colocasse, por favor, a capa louca, a primeira apresentação dele. Sem sombra de dúvidas, o Natan Queiroz é um dos grandes vaqueros que o país tem. É, Bruno, ninguém pode negar a autenticidade de Natan. Ele é um cara, realmente, às vezes as pessoas criticam ele por ele ser explosivo. Mas ele é um cara autêntico, que ele dá a cara mesmo e que ele faz. Ele é muito raçudo. Olha, Madone. Eu conheço o Natan desde o tempo que ele veio aqui correr como equipe de vaquejada do Parque Heróis Ranch. E ele sempre foi assim. Ele sempre foi um cara competitivo, que gosta dessa questão de ser acirrado, de disputa. Ele sempre foi assim. E ele dá a cara a tapa e vai mesmo. Muito bonito. E tomou a pena o Delvano não ter conseguido segurar esse boi, porque foi uma queda muito bonita. Ele tirou certo o boi. O cavalo no meio da pista forçou um pouquinho. Ele botou o cavalo para a posição correta. E soltou a capa e botou um touro. Esse é um touro, não é um boi, não é um touro. Touro. E ele é competitivo ao extremo, Natan Queiroz. Tem que dar César ou quer de César. A especialidade dele, ele cada final de semana quando está correndo, está brilhantando as vaquejadas com a sua presença. Com o seu jeito único, ele vem jogando, como diz no linguajar, metendo a onda mais rosada do Brasil. A capa louca, né, meu compadre Madonio? Que show de carreira de boi esse cavalo Marreira está fazendo aqui nesse X1. Aqui no X1, vaquejada Brasil, na Avenida Pimentão. Olha lá, tá dando uma pãozinha no pipoqueiro, em Pedro Militão. Ele com o seu jeito e já foi mexer com o Pedro Militão. Olha lá, as imagens ao vivo. Ele muito descontraído, brincando, dançando, hidratando. Nessa madrugada, já passamos de meia-noite, meia-noite e dez minutos. Último confronto, último card dessa noite, X1 Vaquejada Brasil, Daniel Lira. E showzaço, meu irmão, velho. É tanta emoção. Olha o vídeo, olha os comentários, a galera toda interagindo aqui. A gente não tem como mandar alô, porque é muita gente. Mas está um clima muito bom e uma disputa muito bonita. Tiago Dantas, seu babá, todos os amigos em São Paulo. Aquele abraço, TDA. Tem um amigo nosso para a gente mandar um alô para ele. Eu não vou dizer que você estava pedindo a égua dele para vir para o próximo filho ou não, mas manda um alô para ele aí, que ele está assistindo, está esperando. Mandar alô aí para o nosso parceiro aí, Paulinho de Cuca, que está nos assistindo aí. Você pediu a Cafame Rocha? Várias vezes, filho. Foi uma não, nem duas não. O não é garantido. Vamos ver se vira um sim, hein, Madone? Então, aí, Paulinho, um abraço, filho. Mandar também um abraço aí para o meu parceiro, Kekê do Açaí, Alamaxi, toda a galera aí que está nos assistindo, né, filho? É isso aí. Vamos lá da Barena. Pedro Militão já está se reposicionando. Entramos no último minuto, minuto final, para que a dupla tenha que vir e se apresentar. É com você, meu irmão, Feinho Loco. Internauta ligadinho com a gente agora, meia-noite, onze. Mais quase cem mil pessoas ao vivo aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Brasil e o mundo que está conectado, assistindo essa disputa linda, maravilhosa. Pedro Militão agora, Feinho, para o Mara Povil, na fenda. Para todos os internautas, um abraço aqui do Feinho Loco. É o Pedro Militão que está na pista, se apresenta, é aberto e favorita. Montando a princesa Steelhawk aí. Está na pista, o time PEM West. Ele veio para começar a rodada do terceiro, oi. Arquibancada de pé, o Brasil parou, o povo parou. E a arquibancada está em silêncio para assistir. Esse cara de mais esperado do Brasil. Tudo certo, tudo pronto, o Pius está livre, vem. Aí vem ele agora, Pedro Militão. Pedro Militão montando a princesa Steelhawk. Princesa Steelhawk, Pedro Militão. João Pessoa, capitão da Paraíba, a Rocha na Gamá. Vem na ponta do protetor, passou a volta, vem controlando. Vem Pedro Militão, vem Pedro Militão. Segura o garoto. Sem aproveitamento. O Pedro Militão correu três bons, não teve êxito. Vem o Nathé Queiroz agora, passou a terceira investida. O Natan correu dois, validou um, perdeu um. Agora vem o Nathé Queiroz, agora vem o Capalouca, vem o Natan. Está chamando a galera lá, ele está chamando a galera. Está chamando a galera, está chamando a galera. O Capalouca está na pista, montando o Cavalo Barreto. Alô, meu gordinho do momento, alô, reação. É o Cavalo que o Capalouca ganhou o primeiro X1. Ele montando o Danone Léo, ganhou do Marreta. Vem agora enfrentar o Pedro Militão, correndo no Marreta. Que coisa louca, Capalouca. É a Betvip. Equipe Betvip de vaquejada, que está na pista. Alô, por meio de canto Wesley Safadão, que está ligadinho, está acompanhando, está assistindo. Natan Caroz, que está na pista, equipe Betvip, vem aí. O Cavalo Barreto, a arquibancada está em silêncio. Os camarotes, está em silêncio, o povo está de pé. A galera está de pé para ver você aí, Capalouca. Ele está chamando a atenção da arquibancada, o Capalouca. Está chamando o povo ali para interagir com ele. A galera quer a capa, Natan. A galera quer a capa, Natan. Alô, meu amigo do coração, seu Edmar Queiroz. Como é que está o coração aí, Dona Namburga? Minha amiga Dona Tássia, toda a família. Toda a família Queiroz. Alô, seu Edmar Queiroz. Olha o Capalouca na pista, montando o Cavalo Marreta. Que trem de doido, que coisa louca. O Caldeirão está fervendo. A panela está para explodir. A galera quer a capa, Natan. Galera quer a capa, Natan. Não está Queiroz. É o Capalouca que vem agora. É o Cavalo Marreta. É o Natan Queiroz. É a Betvip. É o Capalouca, Natan Queiroz. O parque está em silêncio. Só escuta a voz do locutor. Autorizou. Eu vejo, D'Armoura. Autorizou. Autorizou para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí. Vem Natan Queiroz. Olha o Cavalo Marreta aí. É para fazer valer. Zero. Sem aproveitamento. Com esse resultado, correram o terceiro gol e os três. Pedro Militão perdeu os três. O Natan perdeu dois e fez valer um. Marcando a partir de agora. Cinco minutos. Para eles, ambos. Galera está em casa aí. Galera está aí nos camarotes, na arquibancada. Segue na gente. Feim, logo estou na rede social, no Instagram. Pessoal que está em casa também. Fica tudo por dentro. Lá nos stories. Lá está o link da Betesport. A Betesport. A Betesport. A Betesport. A Betesport. A Betesport. A Betesport. Apresentações para Pedro Militão. Nenhum dos três boi válido. Três apresentações para Natan Queiroz. Dois bois perdidos. Um boi válido. Lembrando que esse último boi agora, Daniel Lira, ele pediu para ser reanalisado pela equipe da Alternativa. Isso. Dois competidores que estão dando o seu melhor, né Brandão? Assim, o boi de Pedro, ele pegou um boi muito ligeiro, corredor. Ele tirou o boi certo demais. A égua dele deu tudo que tinha para dar, mas realmente tem hora que não dá. Às vezes não é, não sei dizer se não é o dia, mas ele deu uma pegada, se apoiou bem na égua. A égua abriu, a égua se garantiu, mas realmente um boi forte que aguentou a pegada. E Natan também pegou um boi correndo muito, um boi com uma carreira mais solta. Achei que ele tirou um pouquinho antes. O Marreta está abrindo muito, a Betesport dele está excepcional. E aí eu acho, na minha opinião, que realmente esse boi entrou queimando a faixa. Mas está bonito, apesar de ter tido só um valeu boi, está uma disputa bonita, acirrada. E eu espero que continue assim até o final. Meu amigo Mardonio, o Marreta, cada dia que passa, prova que é um extraordinário cavalo. Já saiu o resultado lá, na arena. O boi que Natan pediu para ser reanalisado pela Comissão Alternativa, o mesmo permanece zero. Portanto, um boi válido para Natan, dois perdidos, três bois perdidos para o Pedro Militão. Mardonio, uma pergunta minha agora. Mardonio, o Fih teria vontade de montar no cavalo Marreta? Fih, para mim hoje, poucos cavalos de direita é bom tanto desse cavalo Marreta, viu? Natan, eu acho que Natan está com uma grande vantagem aí. Os boi que Natan perdeu, mas perdeu derrubando, muito bem derrubado no meio da faixa. Isso, detalhe, detalhe. Então, para mim, o Marreta está com uma vantagem aí. E o Pedro Militão, os boi que perdeu, perdeu sem derrubar, né? Sem derrubar. Na verdade, ele não derrubou. O primeiro é que eu topou. Foi, o primeiro é que eu topou. Esse agora ele levou aquela pegada grande. E o segundo pegou a contramão e foi embora. Sim, o segundo foi o boi que perdeu na contramão, exatamente. Então, o Toro tentou, com todo o seu jeito, retornar ao mesmo, mas não deu certo. O jogo pode mudar, né? Mas eu estou vendo aí uma grande vantagem agora para Natan, né? Então, é isso aí. Vamos esperar agora a próxima rodada, né? Para a gente ver mais ou menos aí como é que vai se... Se nessa rodada, nessa próxima rodada, Pedro conseguir empatar, vamos dizer, se Natan perder e Pedro botar, aí fica tudo igual, porque, querendo ou não, cada cavalo já correu quatro bois, já está... Marreta já correu outro card, né? Aí vai ficar um negócio mais apertado. Mas aí, caso o Natan consiga mais uma vantagem aí, fica difícil para Pedro acompanhar ele. Fica difícil. Pois é. Isso é X1 Vaquerque da Brasil. Que alegria, que emoção. O mundo inteiro ligadinho desde ontem, sexta-feira e hoje, sabadão, nesse magnífico evento X1 Vaquerque da Brasil. Realização BetSport, o maior e melhor site de apostas do Brasil. Menos de 50 segundos, vamos novamente para a arena, que vai iniciar a sequência de quarta apresentação para cada competidor. Vamos lá, Feinho. Cada um, o resto, no correio, dois bois. Vem Pedro Militão agora, na sequência. O quarto boi, Pedro Militão. Levantou, preparado. American Truca, galera, meu parceiro, eu sou o Monteiro, tamo junto. Vamos estar conectado, com o povo, aquele abraço aí, sou o Léo William. American Truca. Pedro Militão, quem está na pista, se apresenta, Tim Pembrook, Steve, agora. Pedro Militão, quem está na pista, se apresenta, vem Montana, Princesa e Steve, ok. Manchalagama, João Pessoa, capital da Paraíba, Tim Pembrook, Bet favorita, Pedro Militão, quem vem agora. É o Pedro Militão, quem está na pista, o Pedro Militão. É o Pedro Militão, Pedro Militão, é a Paraíba, é o Ranchalagama, é o último card da X1 Vaquejada Brasil. Fica aqui todos os agradecimentos da equipe Beto Esporte, do Feinho Locutão, os internautas, o parque está lotado. A galera que esteve com a gente durante toda a noite de hoje. Vambora! É o Pedro Militão, quem se apresenta, vem para a pista agora. Voltando a Princesa e Steve, ok, vem ele. Oi, o rapaz na faixa, o rapaz na faixa aí. Vocês estão aí dentro da casinha do juiz, da casinha, isso, libera aí por favor, isso. Isso, obrigado, meu amigo. Pedro Militão, quem está na pista, se apresenta, ele vem agora, é o tipo M1. Ranchalagama, João Pessoa, capital da Paraíba. O Brasil inteiro queria assistir esse card. E está aí, quem vai levar melhor? É a Beti favorita, ou é a Beti VIP, é a Beti favorita, quem vem agora? Pedro Militão na ponta do protetor, passou a volta da Princesa. Vem o pé do Militão, vem o pé do Militão, vem o pé do Militão, segura o garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! O Natan Queiroz agora, agora viu o Natan, Natan, vem agora, agora viu o Natan. O Natan Queiroz já retorna, vem agora, vem aqui no monta, no cavalo marreta, viu o Natan, vem aqui no Videlvani. Foi na pista, pista interditada. O Natan agora, é o capa louca, Natan no cavalo marreta. Ele quer ver a galera agitada, a galera agitada na quebrancada, pessoal. O capa louca está chamando a galera para vir de pé com ele. O Feinho e Manuel. O Natan Queiroz está pedindo o boi do Pedro Militão aí, ok? Ok. Natan Queiroz, que é terapista, se apresenta, vem o Natan Queiroz. Montando o cavalo marreta, alô, seu animal Queiroz, alô, dona Namburga, alô, dona Tássia. Olha o capa louca aí, olha o capa louca aí. É a BetVip, é a BetVip, é o Natan Queiroz, é o Natan Queiroz. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí, vem o capa louca. Natan Queiroz, na ponta do protetor, passa a volta, saque e manda, saque e manda. Segura, garoto. Zero. Sem aproveitamento. Com esse resultado, com esse resultado. Cada um correu quatro boi. Validaram apenas um e perderam três. Marcando agora cinco minutos para eles. Alô, Céssia, alô, Céssia, alô, Céssia, bora, bora. É, velho, Céssia, bigode e foca. Exatamente meia-noite, meia-noite e vinte e cinco minutos do Feinho. Olha só, que bancada lotada para o Tizu. Lotada, 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 casa cheia de verdade. Só lembrando que nessa rodada, tem um boi pedido contra do Natan Queiroz, que o Natan Queiroz pediu o boi contra do Pedro Militão. E o Natan Queiroz pediu o boi dele para ser revisto em comissão alternativa, último boi que desceu, ok? Ok, 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 beleza. Se porventura, posteriormente, se for superado o tempo determinado dos cinco minutos no cronômetro, e posteriormente não tiver saído o resultado de ambos os bois, assim que for sair, assim que sair o resultado dos bois, eles têm um minuto para tirar o boi de cada um, ok, Feinho? Ok, ok. Os dois bois, pessoal, passando aqui para explanar para vocês, tanto o boi do Pedro Militão quanto o boi do Natan Queiroz foram passados para a TV. Os dois bois de segundo carro, os dois bois muito duvidosos, a gente estava aqui conversando nos bastidores, está aí o juiz julgando, eu acho que o primeiro boi a ser julgado vai ser o boi de Pedro. Mas, assim, numa câmara, nessa câmara, que está passando agora o replay, dá a entender que o boi firma dentro, o boi de Pedro, para ele poder dar esse pulinho para fora. Mas já quando a gente olha nessa outra câmera, deixa chegar o momento exato, dá a entender que o boi deixa a mão direita em cima da faixa. Não sei se vocês perceberam, se puder voltar novamente um pouco mais devagar na outra câmera, dá a entender a gente, mais uma vez dizendo que quem vai julgar o boi é o juiz, que são capacitados, mas a gente está aqui analisando e passando para vocês a opinião sincera da gente, sendo transparente. Na minha opinião aqui, na câmera de lá, nessa câmera aí, dá a entender que quando o boi vai se levantar, antes de dar o pulo para fora, ele firma a mão direita em cima, não é fora, é em cima da faixa agora, vai botar a mão direita, ó. Aí o juiz vai ter que avaliar com a câmera instantaneamente em cima da faixa, para ver se essa pisada, o boi está pisando um pouco dentro da faixa, se é em cima da linha, se é fora. É um boi muito duvidoso, muito duvidoso o boi de Pedro, como o de Natan também. O cavalo marreta teve quatro apresentações com o Natan, e as quatro apresentações praticamente na faixa, ele dá a mesma aberta, a mesma angulação, ele não cede para o boi, nenhum boi ele cede na faixa. Delvani fez um serviço muito difícil, porque praticamente o boi vai para fora da faixa, para depois ser jogado para dentro. Ele usou a posição do cavalo lateralizada, o boi cai, está praticamente fora, o boi está fora, e Delvani faz o serviço com esse craque de esteira aí, que é o Coste e o braga, o cavalo que hoje pertence ao grupo Batsport. O boi está fora da faixa, eu acho que o cavalo joga o boi para dentro antes dele se firmar, ó, levando, tem que parar a imagem aí em cima, desse momento que ele está se levantando, para ver se ele está firmando dentro ou fora da faixa. Os dois boi muito duvidosos, tanto eu acho às vezes que o boi de Pedro pisou fora, como eu acho que o boi de Natan Queiroz firmou dentro. O que é 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 o que Beleza, o tempo está sendo superado, agora ambos os boi, tanto do Pedro Miletão quanto do Natan Queiroz, está em julgamento. Para que a gente venha para mais uma rodada, é preciso que seja feito o jogamento do boi e posteriormente a gente poder dar prosseguimento. Após o resultado de ambos os bois, cada competidor tem um minuto para tirar o boi. Ok, Feinho, ok, vocês presentem. Ok, ok. Ok, mais bacana lá o Pedro Miletão no Natan Queiroz, do lado lá os dois, ó, alfinetada, alfinetadazinha, rezei. Vai, Rosinha. Vai, Rosinha. Vai, Rosinha. E aí E aí Estamos aguardando apenas o resultado Para que a gente possa começar a quinta rodada E aqui é o rodado Para que a gente possa começar a quinta rodada Para que a gente possa começar a quinta rodada Para que a gente possa começar a quinta rodada Só lembrando que o cronômetro zazerou, né, Agnaldo? Exatamente, o cronômetro já foi superado Pois geralmente tem dois, dois boi de TV Para ser visto automaticamente Mesmo o cronômetro sendo superado Tem que esperar, tem que aguardar o resultado dos bois Para que a gente possa prosseguir com a prova Automaticamente, quando sai o resultado de ambos os bois O competidor tem um minuto para tirar o seu boi Ok, feio Estamos aguardando apenas o resultado Para que a gente possa prosseguir Eu vou fazer um minuto para pegar os bois Um, dois, dois O cara que derrubou o cartão. O cara que derrubou o cartão. Valeu, Harry Potter. Alô, Danival! Alô, Danival! Estamos por cá, viu? Vou falar igual a Josinha. Estou na hora automaticamente pronto, preparado e querendo. E a risadinha, e a risadinha. Meu amigo Daniel Lira, dois bois em análise. E pode definir aí, para a próxima rodada, a próxima apresentação de cada vaqueira, o quinto boi. E, a depender do resultado, não tenha nem obrigatoriedade do próximo competidor vir à pista. Verdade. Se o boi de Pedro for zero e o boi de Natan for válido, já está encerrada a disputa. Porque Pedro não tem mais como encostar nele, né, Brandão? Mas eu acho assim, queria até reforçar aqui, Brandão. O grau de dificuldade, às vezes a gente vê, ontem mesmo teve alguns bois duvidosos e as pessoas... É muito fácil a gente ir num comentário, num grupo do WhatsApp e falar que os juízes estão errando e isso ou aquilo. Mas a gente aqui, toda vez que a gente vê a imagem, o replay, a gente tem uma opinião diferente. E é uma decisão muito difícil julgar um boi desse, né, é uma responsabilidade muito grande. E, assim, a gente se preocupa, na verdade, a X1 Vaquejada Brasil se preocupa em contratar os melhores profissionais que façam esse serviço com maestria. Mas é um grau de dificuldade muito alto e, por isso, essa demora, por isso que o boi ainda não foi julgado. Eles têm mais câmeras à disposição deles e toda essa demora é por conta disso. É para que a opinião final seja a mais perto, ou a correta, que tem que ser a correta, mas que passe confiança para eles tomarem a decisão deles. E a equipe da X1 Vaquejada Brasil dá total suporte para que os profissionais, os juízes da alternativa, desempenhem a sua função da melhor forma, da melhor maneira, porque a equipe de filmagem dispõe aqui de vários ângulos, várias câmeras, para que possamos, sim, tirar todas as dúvidas e que saia o resultado aí. Um bom entendimento naquele momento do juiz, naquele horário, e não venha aqui prejudicar ninguém, até porque nunca é o intuito de prejudicar nenhum vaqueiro no julgamento aqui do X1 Vaquejada Brasil ou em qualquer outra vaquejada, porque aqui estão pessoas sérias, pais de família, em busca do seu sustento e também dos seus familiares. Não é assim, Danilo? Digo. Desse jeito, exatamente. Daniel, ó. Daniel, Daniel Lira, e cada um tentando dar o seu melhor. Eu torço que o resultado aí fique em empate, para que a gente veja mais disputa. A disputa está boa, os vaqueiros estão dando o seu melhor e o meu sentimento é de ver mais boi caindo no chão. Paulo Camura, o nosso amigo Paulo Camura, acompanhando tudo ao vivo nessa madrugada. Jossélio Papo Reto também está acompanhando tudo ao vivo. Alô, presidente diferente. Jossélio Papo Reto. Mardonio Jossélio ontem foi quem fez a abertura do X1 Vaquejada Brasil aqui no Grupo Ementel. as apresentações do Papo Reto, presidente. Pois é, filho. Nós apostamos todas as nossas fichas, não foi, nele. E aí? Infelizmente, ele não pegou o rumo aí no Aquiles, não foi? Fazer golpinho logo do doco. Coisa, coisa, coisa. Não se entrosou muito bem com o Aquiles e virou o super-homem. A galera estava comparando ele aí com o super-homem. Mas isso aí, Jossélio é um amigo da gente, né? Um grande parceiro, Ave Maria. Todo mundo quer bem. Um abraço para o meu amigo Jossélio Papo Reto. Tamo junto, filho. É nóis. Tá lá no Cariri Cearense. Apenas. Grande Jossélio Papo Reto. Você tá em casa? Está vendo aí imagens da Arena do Parque Pimentel. Oferecimento da BetSport. Daqui a pouquinho tem show do Rei Vaqueiro. A galera vai curtir uma madrugada especial. Pois não, Mardonio? Queria mandar um abraço aqui. Claro, fica à vontade mesmo. Para toda a galera lá do Complexo TM, centro de treinamento do Thiago 103, Mardonio Fio. Um abraço aqui para o meu amigo, centro de treinamento do Thiago 103, toda a galera do Complexo aí. Mardonio, desculpa ele interromper. O boi do Pedro Militão, terceiro pedido de contra, permaneceu valeu, ok? Ok. Natan Queiroz, boi do TV, valeu. Beleza. Portanto, como é que ficou o placar aí agora? Agora ficou. Ó. Dois boi. O boi do Natan, valeu. O boi do Pedro Militão, permaneceu válido. Portanto, um boi de vantagem para Natan Queiroz em relação ao Pedro Militão. E vamos voltar para a sequência do quinto boi, Daniel Lira. Isso, Natan agora depende ou de um zero de Pedro, ou se ele fizer fazer o valer boi, ele não precisa mais nem que Pedro corra, né? Exato. Agora, está na mão do Pedro Militão. Ele tem obrigatoriedade de fazer valer o boi para empatar e aguardar a apresentação do Natan. Se, infelizmente, ele não valida o boi dele, teremos o grande campeão sem ter a necessidade de correr aí. O quinto boi, o Natan Queiroz, o capa louco. Vamos voltar para a arena, porque o Pedro Militão já está entrando na mesma para fazer a sua apresentação. Vamos lá, vem, doutor. O compromisso é grande e a responsabilidade é maior. Pedro Militão tem que fazer valer para permanecer vivo aí na competição do duelo do X1. Pedro Militão agora, agora vem o Pedro Militão. Vem, 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 Natan. Pedro Militão já retorna, vem, agora vem, 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 mandando, no Princesa e St. Walk. Clim PM, perto e favorita. É o Xalagama e a Paraíba, João Pessoa, a capitão que está na pista, o Pedro Militão. Vem na responsabilidade de fazer, valeu para continuar e permanecer vivo aí na competição do X1. É o Pedro Militão, é a Paraíba, é o Rancho Alagama, Team PM Rancho, é o Pedro que vem agora. Pedro Militão que vem aí. Pedro Militão montando a Princesa e St. Walk. O parque está de pé. A torcida do Pedro Militão, doida para soltar o grito de valeu, boi. A torcida do Capa Louca é da mesma forma. É a Paraíba, é a Paraíba. Está com você, está nas suas mãos. Tem que fazer valeu para permanecer na competição do Pelo Militão. É o Pelo Militão que é terapista, é a Paraíba, é o Team PM Rancho, é a Beto e Favorita. Para cá, 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 para cá. Pelo Militão que vem de lá para cá. Aí vem o Pelo Militão, aí vem a Princesa, é o Pelo Militão, é a Paraíba. Na ponta do Protetor passou a volta, vem ele, vem o Pelo Militão, vem para fazer valeu, segura. Com esse resultado, já temos, já temos, ele vai vir, diz que vai correr o boi e o gol do momento, diz que ele vai dar a capa. Ele vai dar a capa agora, vai cair na capa. É o Natan Queiroz que vem na pista, ele já é o campeão. O capa louca da Betvip já é o campeão, o Cavalo Marreta. Natan Queiroz, já é o campeão, vem para atirar. O boi de vantagem, ele vem para atirar, o boi de vantagem, Alonso Lima Queiroz. Alô, Dona Nambuga. Natan Queiroz que é terapista, se apresenta o Cavalo Marreta, vem aí. Natan Queiroz que é terapista o Cavalo Marreta, vem aí. Vem Natan, vem Natan. Autorizou, autorizou Natan Queiroz. Autorizou Natan Queiroz. Autorizou Natan Queiroz. Ó o boi lá, ó o boi lá. Vem vindo embora, ó o boi vindo embora, ó o boi vindo embora. Ó o meu parceiro da contra mão, vou lá Natan, ó o boi vindo embora, ó o boi vindo embora, ó o boi vindo embora. Já é o grande campeão, já é o grande campeão, capa louca, cadê a Samanitama pra ele? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Renatão Queiroz Consagra-se o grande campeão Do último card da noite Capa louca Torfone Almeida Equipe Betvip Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vamos trazer Natan Queiroz aqui pra galera Vamos Natan, trazer Natan Queiroz pra galera Pessoal, pessoal O Gordinho do momento ali é emocionante Chega pra cá, Gordinho Chega pra cá, Gordinho Parabéns, meu irmão Que show de derrubada de boi Você é um cara iluminado por Deus Aquele dia que nós estávamos conversando em sua casa Que nós falamos de criança Dourou pouco tempo demais Pra você descobrir que vai ser pai novamente Do menino, do Edmar Neto E tudo é no tempo de Deus Tudo é com a graça de Deus Existem as polêmicas Mas você é um cara que sempre Sobre escutar Desculpa a palavra, baboseiras E sempre deixou entrar num ouvido e sair no outro Que Deus continue abençoando a sua família Você tem uma família maravilhosa O seu pai é um grande ser humano A sua mãe também Você é um cara que abre as portas da sua casa Para todas as pessoas Parabéns por isso Graças a Deus Está tendo essa união aí da BetVip Juntamente com as outras bancas Para que possa fazer o X1 E quem ganha com isso é os vaqueiros Quem ganha com isso é nós que vivemos desse esporte Quero parabenizar esse cara Você Gordinho do momento Merece toda a honra e toda a glória Pode aplaudir que esse cara merece Gordinho Está feliz, está emocionado, está alegre E antes de encerrar as palavras com você Prestar você essa homenagem Que teve o primeiro X1 Tive a honra e prazer e alegria De poder fazer a locução lá na Bahia E o Natan Queiroz Ganhando o Cavalo Marreta E hoje ele ganhando o Cavalo Marreta Já já a gente fala que você Natan aproveitando o calor dos momentos Parabéns pelo militão Que show de derrubada de boi Natan Fala para o Brasil Para quem está aqui até agora Que esperou vocês aqui Mais de meia noite Já chegamos ao domingo E arquibancada lotada De uma ponta a outra Com alegria, felicidade E tudo isso Está acontecendo na sua vida Parabéns mais uma vez Parabéns Vidovani Pela estenda aí meu irmão Obrigado Feir Obrigado a todos Boa noite Bicho eu não aguento mais falar não Já falei demais O cara que é conversador Ele só tem duas chances Uma é de se dar bem E a outra é de escutar a zoação E hoje foi o meu dia né Deus escolheu Contra tudo e contra todos Contra a vontade de Wesley Eu falei eu vou E está aí WS Obrigado Está aí irmão Vai desculpando por eu ser Esse moleque doido Para a frente Mas eu acredito Quando o Gordinho me mandou Uma mensagem de madrugada Quando eu acordei Eu falei tem uma energia Eu preciso ir E vim Pedro me mandou mensagem Doze horas da noite Pensando que eu estava dormindo Que eu não estava pronto Para pegar ele E vim e peguei Brincadeira sadia Eu só tenho a agradecer Agradecer a X1 Vaquejada Brasil Agradecer a BetSport Porque hoje o Capalouco é o que é No mundo da vaquejada Graças a Vinícius Graças ao time BetSport Que acreditou em mim Me deu condição de trabalhar E assim Sou muito grato E sempre serei eterno grato Fico muito feliz pela união Eu tenho certeza que só tem a ganhar É a vaquejada É o X1 É o amante do esporte E principalmente O atleta mais valorizado Que é o cavalo e o vaqueiro Estou muito grato Esse prêmio Eu vim de lá e falei Vou dedicar a meu pai E a meu filho Edmar Neto Obrigado É para vocês Minha família E a toda a minha equipe Delvani Tamo junto tá Sucesso Tamo junto irmão E é isso Gordinho Não tenho o que falar cara Obrigado tá Eu sempre Serei eterno grato O cavalo marreta Tá aí A gente não precisa De ser mais nada E eu preciso Dar revanche pra Pedro Quando quiser Pra correr no cavalo de novo Ok E que venha o próximo Ô Gordinho Parabéns irmão O troféu tá aí na sua mão Com capa louca Não deu certo com o Fábio Bessa Mas foi um duelo de gigantes Foi uma disputa muito limpa E muito bonita Com o Igor Aragão Que levou a melhor Mas fala pra gente Encerra aqui com as suas palavras A homenagem feita a você Toda honra e toda glória Ao povo de Aragão Que sempre acredita Você é um cara do bem Do coração muito bom Um cara bondoso Ajuda o próximo E é por isso que Deus te dá Essas alegrias Perder é consequência Faz parte do jogo Que as vezes a gente perde Pra ganhar muito mais E eu acho que foi isso Que aconteceu na sua vida Parabéns Primeiramente Boa noite a todos Só quero aqui agradecer a Deus E a minha cidade Por torcer pelo meu cavalo E eu quero aqui agradecer Meu vaqueiro Fábio Bessa Jorge Amaral Porque Esse cavalo aqui Foi feito pelo Pichula Mas quem deu continuidade dele Foi Fábio Bessa Meu vaqueiro foi muito criticado Entendeu? É... Pelo último X1 E hoje meu vaqueiro Fábio Bessa veio aqui E mostrou que ele sabe Derrubar boi E meu cavalo é isso Eu não preciso falar Meu cavalo correu 2X1 Olha só a postura que ele tá Pronto pra derrubar Mais 10 touros desse E esse cara Na Tanque Heróis Eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter botado ele Na minha vida Quando eu dei o cavalo Pra ele Pode olhar a mensagem Quando o Pedro Militão Chamou aqui Na mesma hora Eu mandei mensagem nele Olha irmão Eu agradeço a Deus Todos os dias Por ter botado você Na minha vida Todos que me seguem Sabem disso E o cavalo tá aqui Se você achar Que meu cavalo Tem capacidade De Fábio correr primeiro E depois você correr Pode vir Que o cavalo é seu Muitos me criticaram Por eu ter dado o cavalo Pra ele Agora eu quero dizer o seguinte Se alguém não gosta dele Eu não vou deixar De gostar dele Por esse alguém não Porque eu agradeço A ele todos os dias Sabe aquele ditado Que a gente pede Pra ganhar Eu nunca ganhei nada Com as redes sociais Do dia que eu encontrei ele lá Que eu perdi o X1 pra ele Ele disse Irmão Você é luz Usa sua rede social Pra ganhar o dinheiro Eu disse Não Eu disse Não Se eu usar é pra ajudar Ele disse Você já viu Quem não tem dinheiro Ajudar ninguém Ganha o dinheiro E ajuda o povo Então irmão Obrigado por ter você Na minha vida Entendeu Tamo junto E boa noite a todos E muitos falam o seguinte Gordinho Foi você que fez o X1 Foi você que foi o inventor Verdade Mas quando eu fiz Quando eu fiz Ficou esquecido Veio o louco Com a loucura dele E transformou O que está sendo transformado Hoje Isso daqui E eu sou de uma cidadezinha Pequena E hoje estou sendo conhecido No mundo Graças a Fábio Bessa Graças a Jorge Amaral E graças a meu cavalo Que eu tenho ele como anjo E ao Pitula E ao Gustavo Meu tratador Que ama esse cavalo Que meu cavalo Pra ir pra um lugar Ele tem que ir junto E a gratidão Eu tenho uma parceria Com a Betesport Que meu cavalo Vai ser usado Por outros vaqueiros Então assim Foi um pedido de Éxito de Itabaiana Pediu meu cavalo Pra correr Contra Henrique Cacique Henrique Cacique Eu sou fã Do cavalo dele Foi feito lá na minha região Pelo Bazin Mas é isso Dentro da pista Tem a rivalidade E fora da pista É amizade E hoje Eu não posso negar Meu cavalo Pra Betesport Estão me dando a oportunidade De eu ser De eu mostrar Meu cavalo Pro mundo E é isso O marreta É esse marreta E vai ser usado Pra X1 Eu não tenho condição De rodar o mundo Da vaquejada E ele é esse cavalo Não é meu não É do povo Sempre falei Tá ali de Alvânio Almeida Faz favor aqui Eu vi esse cara correr E eu dizia assim É meu Deus Um homem daquele Se montar no marreta Dava um show Eu fiz até um vídeo Agora falando Então assim Eu sou fã irmão E eu queria te perguntar Pra ter batido a esteira Do lado do marreta O que é que você acha Do meu cavalo Boa noite Boa noite a todos Parabenizar O Natan Pela Pela A vitória Parabenizar Ao Pedro Militão Também Foi uma disputa linda Foi uma disputa limpa Todos que estavam assistindo Viu que foi uma disputa limpa Boi a boi Tá de parabéns Tá de parabéns A X1 vaquejada Tá de parabéns A Betv Por confiar na gente Pra mandar a gente Pra cá Obrigado por confiar na gente Confiar no time da gente Que se é um time É uma família Não é isso E Gordinho Você tem um cavalo de boi Pode estar na certeza Você tem um cavalo de boi Certeza Muitos criticam Eu sei que critica Mas Você tá ouvindo de mim Que esse seu cavalo aí Concorre com qualquer cavalo do Brasil Qualquer cavalo do Brasil Pode Pode marcar X1 Com qualquer cavalo do Brasil Que ele não me faz vergonha não Viu Você tá de parabéns Pelo cavalo que tem E parabéns ao Natan Queiroz Parabéns à X1 vaquejada E obrigado a todos Que estavam na torcida Pela gente aí Obrigado de coração a todos E mandar aqui Um abraço a todos de casa Que tá em casa na torcida A minha família A minha esposa Meu pai Todos que tá na torcida Meus irmãos Meu irmão que tá lá na vaquejada Com o Netinho Tá todo mundo lá na jampa A gente veio pra cá Com esse compromisso Mas amanhã a gente tá lá de volta Que tem uma disputa lá da gente E seja feita a vontade de Deus E obrigado meu Deus Obrigado por tudo Obrigado de coração Obrigado Pessoal é isso aí A gente encerra aqui Mais uma edição da X1 vaquejada Brasil Agradecendo a Deus por tudo Obrigado nosso senhor Jesus Cristo A minha família Minha esposa Minhas crianças lá em casa Minha Minas Gerais Meu norte de Minas Só gratidão ao nosso senhor Jesus Cristo O senhor nosso pastor Nada nos faltará Obrigado pelo dom da voz Meu Deus Aqueles que a gente Não agradou Perdão Porque nem Jesus Cristo Agradou a todos Um pecador igual a mim Que não vou agradar Às vezes as pessoas Feiam e falam Muito gritando Mas eu grito É pra dar emoção E é isso que vale É a emoção Que os vaqueiros sentem na pista Fiquem todos com Deus E a gente encerra aqui Obrigado meu Deus Beleza meus amigos Que espetáculo a parte Que dois dias especiais X1 Vaquecada Brasil Ontem sexta-feira Hoje em sabadão Chegamos ao término De mais um X1 Vaquecada Brasil O Natan e toda a equipe Que está vindo pra cá pro estúdio Meu amigo Daniel Vamos receber aí os fãs do Capalouco Que está aí ainda ligadinho na live Aguarda mais um pouquinho Que o Capalouco está vindo aqui pro estúdio E vai dar entrevista aqui E falar de uma forma mais particular Tivemos momentos aí Especiais Grandes confrontos Grandes, vitoriosos Belíssimos animais Daniel Lira E chegamos ao último card Com o show do Natan Queiroz Montando o cavalo marreto Graças a Deus Bruno Terminando o evento Assim como ontem Tudo em paz Né Nenhum cavalo acidentado Nenhum vaqueiro acidentado Nenhum boi acidentado E a gente fica feliz Em ter essa oportunidade De fazer esse evento Nós estamos recebendo aqui A galera da Está chegando O Capalouco está chegando Está chegando O Capalouco O grande campeão Natan Queiroz Vamos entrevistar ele aqui agora E receber eles aqui no estúdio O cara do Pam 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 Ele que fez bonito No cavalo marreto Parabéns Natan Saúde e paz Que show Já está conosco aqui Você que está em casa Estamos recebendo O grande campeão Do último card A toda a equipe BetVip Em nome do Natan Queiroz Natan Queiroz Parabéns Um verdadeiro espetáculo Você promoveu Aqui na arena Do grupo Pimentel Pela primeira vez Montando o cavalo marreta E o que você falou Durante Eu ia falar semana não De ontem para cá Até porque Esse desafio foi lançado ontem Pelo Pedro Militão E você quando recebeu a mensagem Falou Eu vou Está pegado E na minha primeira apresentação Vocês vão ver Como eu vou chegar E ele já chegou Honrando o que prometeu Na sua primeira apresentação Meteu a onda mais rosada do Brasil Já meteu a onda capa louca Natan Queiroz Parabéns É hora de agradecer Aos fãs A Deus A família E a equipe Mais uma brilhante vitória Aqui no X1 Vaquerque Obrigada Brasil Valeu Brandão Obrigado Obrigado Daniel Valeu Mardonio Vem cá Giovanni Chega aqui Parabéns né Gil Faz parte aí Da Causas Impossíveis Esse é diferente Nós somos homens Da Causas Impossíveis Né filho Pedro ligou pra nós Pensando que nós Ia estar dormindo Que nós não iam pegar o choque Que horas foi 11h48 da madrugada Imagina Ele falou Não vão estar dormindo Vão me passar despercebido Nunca Graças a Deus é isso Eu acho que O favoritismo Era dele Até então Eu era zebra As bancas Tudinho quebrou aí Viu Ninguém vamos saber amanhã Como é que vai ser Porque teve o banco aí De 2.50 Balanhos dos grandes Enfim pessoal Mas é isso Foi top Quando eu vim pra cá Recebi a mensagem do Gordinho Pode vir que o cavalo Tá azórdia Eu nunca tinha montado Um cavalo Então esse é o Natan Queiroz É o cara que vai Nós não vamos arrumar desculpa Nós vamos lá fazer o treino acontecer Até porque Eu acho que Tanto eu como o Albert Vip Precisava Precisava estar presente Nesse evento Então acho que Esse foi o primeiro divisor de águas Eu acho que a união É isso aí A gente precisa Com certeza Estão se ajudando Porque só quem tem a crescer É o nosso esporte Todo mundo mostrando seu espaço Nós vaqueiros Tem muita coisa que precisa mudar Faz parte O X1 é um baby Eu acho que O nosso regulamento Ainda vai ser criado Mais pra frente Pra chegar numa normalidade Então Estamos em fase de adaptações Tá só começando né Natan Eu acho que as bancas Agora estão preocupando Principalmente com o público Que tá ali Acreditando Investindo né Então a gente tá procurando melhorias Principalmente em câmeras profissionais Jogadores de time de futebol Então É uma construção A gente tem que ter paciência Nós que somos influenciadores Vaqueiros Que temos uma grande força Temos que ter muita inteligência Pra saber administrar As nossas expressões Que não são fáceis Entendeu Ganhar é muito fácil Mas perder é muito difícil Então até nisso A gente tem que ser inteligente Tem que ser inteligente Então eu acho que A união Eu não tenho uma palavra Pra descrever Esse cara é um fenômeno Confio no trabalho dele Na hora que eu liguei Ele falou Tô pronto Falei não tem cavalo de esteiro Falei vamos atrás Graças a Agradecer a gera guerra A Wesley Obrigado Contra a vontade dele Eu vim O caneco tava arrochado Mas eu tive que vir E graças a Deus Deu certo Pedro Não vai ser uma derrota Que vai apagar a tua história Nem vai ser uma vitória Que vai decidir a minha história A gente sabe o que a gente é Parabéns pelo desafio Lidou a revanche Isso aí é fato Entendeu E é isso O entretenimento O entretenimento foi entregue O Natan Até conversando A gente comentou ontem Que alguns vaqueiros Hoje em dia Ficam com receio De participar do X1 Como se assim Se ele ganhasse Ele é o rei Se ele perder Acabou-se o mundo pra ele E a classe vaqueira Tem que entender Que nada mais É que uma disputa E não é que você é o rei Você é o melhor que o outro Igual o time de futebol Exatamente Naquele dia você foi melhor E amanhã tem outra oportunidade E você ganha Você perde Mas é uma disputa bonita Você sente aquela emoção De disputa de primeiro lugar E quanto mais os vaqueiros Abraçarem a causa Mais o esporte vai crescer Mais a modalidade vai crescer Mais rápido O X1 é um detalhe Ali é 50% Então acho que não tem bom Não tem profissional Não tem favorito É o detalhe O detalhe O momento E o que mais me chama a atenção Natan Desculpa até o Daniel É a maneira como vocês estão Evoluindo a cada dia Está prevalecendo o respeito As câmeras Nos quatro cantos Das dependências do parque Estávamos vendo você Brincando com o Pedro Em um momento de descontração Ao mesmo tempo Vocês estão disputando ali Um prêmio de extrema importância O prêmio de campeão X1 Vaqueira da Brasil E eu acho que tem que prevalecer isso Propagar esse tipo de imagem O respeito Brincadeira saudável E que vença o melhor Naquele momento Na pista Vale dando seu boi na faixa É isso aí Bruno Às vezes as pessoas me criticam Um pouco pela maneira Como eu conduzo Tem muitos profissionais Que às vezes eu vejo Que tem um receio Tipo assim Ah não vou perder Não vou correr com aquele cara Porque querendo ou não A responsabilidade é muito grande Para eles Ok Porque acha que eu vou tirar a chacota Não é Aquilo ali faz parte do jogo Faz parte de entregar O entretenimento Então tem até vaqueiros Que estão aprendendo a fazer Hoje o Washington Para mim é uma grande referência Em entregar o X1 E fazer a zoada Com respeito dele A gente sempre troca farpa Com o time da Bet favorita Mas pessoal Por detrás de tudo A gente é pai de família A gente somos amigos Independente de qualquer coisa Ali eu estou para acabar Com todo mundo Mas aqui fora A nossa amizade E a consideração É o que vale Então Acho que Delvani Pode falar mais sobre isso Que é um cara mais fechado Atual bicampeão brasileiro Então é um cara Que está entrando agora Que está começando A mostrar a cara E ele sabe dizer o que é isso Que ele agora está aprendendo A entender um pouco do negócio E está entregando Então acho que Delvani pode falar um pouco Do respeito que a gente tem Por detrás dos batidores Acima de tudo Com certeza Fica à vontade meu amigo Delvani Um dos grandes colaboradores Para essa brilhante vitória Do Natan Queiroz A esperada que ele deu No último boi Foi para a TV Para as pessoas que não estão lembrados O boi foi julgado zero em pista Mas foi para a comissão E voltou valendo Devido ao trabalho De Delvani Almeida Aquele que eu falei mais cedo Hoje O estereiro É uma profissão muito difícil Passa a vida inteira acertando E muitas vezes Quando não dá certo É criticado E temos sim que reconhecer Valorizar no momento certo E você como sempre Um gigante do nosso esporte Bicampeão brasileiro Como o vaqueiro profissional puxador Mas também um belíssimo estereiro Um homem Um homem de bem Um cidadão E nosso amigo Parabéns Delvani Obrigado Donão Obrigado a todos Obrigado Daniel Natan Mardoni Que está aqui com a gente Obrigado a todos Que estavam na torcida pela gente Parabenizar A X1 Raqueira do Brasil Pelo evento Um belíssimo evento Está de parabéns Isso aí né Graças a Deus deu certo né Fica faça uma análise técnica aí Do movimento que Delvani fez Com sua linguagem Como foi essa esteirada Aí foi Uma esteirada técnica E ao mesmo tempo bruto Porque se ele Se ele abre aí Qualquer coisinha ali Se ele não joga Alocado pra cima O Boitinho botar a mão fora mesmo E Está de parabéns aí Natan e Delvani Deram um espetáculo Dentro da pista Então é isso aí Perfeito o trabalho do Delvani Fica à vontade A gente está ali Para dar o melhor da gente né E Você viu aí que Viu um resultado positivo Está de parabéns também Ao Gera Guerra Pelo animal de estira Que tem Parabéns E obrigado meu irmão Por ceder esse animal Pra gente Eu esqueci de falar ali na Dentro da pista né Mas Obrigado meu amigo Obrigado de verdade Porque é Muita gente Muita coisa E a gente Passa Despercebido né Mandar um abraço aí Para o Erlen Safadão Obrigado por confiar na gente Botar a gente no seu time Está de parabéns Ao time que tem E Queria parabenizar a todos A todos A vocês Comentarista Bruno Brandão Que é um grande locutor Está de parabéns E obrigado meu irmão Sou seu fã de verdade Daniel Lira Que aí é um campeão brasileiro também Deixa de onda Eu sou seu fã também Meu amigo Pelo cara que você é Um pai de família Um Um ser humano Extraordinário Mardoni também Cara que Está de parabéns Viu meu irmão Por tudo Mardoni agora Está no lugar certo Que país ele é bom Ele é o cara Mais técnicos E Extremo Para falar agora Para executar Gostei Tudo todo engravatado Eu falei Espinho no lugar do Matiçoada Ajei o lugar dele A brutância Em pessoa Fique correndo Então é isso aí galera Está todo mundo de parabéns Mais uma vez Eu quero falar aqui Do Cavalo Marreta Que hoje Para mim Está entre um dos melhores Cavalos de direita Do Brasil Cavalo Marreta O Cavalo Marreta Está de parabéns O Gordinho Do começo da disputa Com o Fábio Bessa E com o Natan E foi que ele mostrou Que ele é cavalo Então está de parabéns Parabéns Natan Parabéns Giovanni Parabéns equipe Betvip Parabéns a Wesley Safadão Que eu tenho certeza Que está acompanhando Esse momento Parabéns Um momento de alegria E aqui Chegamos ao término De mais um X1 Vaquejada Brasil Quero aqui Parabenizar toda a nossa equipe Que não me diram esforços Para que juntos Desde ontem Podéssemos levar Até você que está em casa Entretenimento Alegria Um pouquinho Do nosso trabalho Eu não poderia aqui Deixar de agradecer Ao meu amigo Rodrigo Pelas dicas Do Brandão Locutor Está aqui hoje Nesse momento Junto ao Daniel Lira Ao Mardonio Que sempre dão um show Nos comentários Técnicos Avaliando cada carreira Cada competidor Cada animal Em mais um X1 Vaquejada Brasil Parabenizar a família Beto Esporte Família X1 Vaquejada Brasil A todos Quando eu me refiro A palavra a todos É toda a equipe Se formos citar aqui Daniel O nome de cada um Vamos passar a madrugada Até o amanhecer do dia Mas é uma equipe De profissionais capacitados Que deram um show Cada qual na sua área E não poderia deixar aqui De mandar um forte abraço Ao nosso grande amigo Eterno Locutor De Vaquejada O grande Leiloeiro E também apresentador Comunicador Marcelo Porto De Sumé da Paraíba O grande Tchelo Não pode estar presente Conosco hoje Teve um leilão Em Minas Gerais Jogar a responsabilidade Para o Brandão Peço desculpa Por alguma falha Mas tenham certeza Que foi um trabalho Feito com muito carinho Amor profissionalismo Sempre tentando acertar E levar para você Que está em casa Um pouquinho Do que está acontecendo Ao vivo Aqui com os meus amigos Mardonio E também Daniel Lira Daniel Lira Franquear a palavra Para você agora Parabenizar pelo brilhante trabalho Uma honra Inanarrável Estar com todos vocês aqui Em mais um X1 Vaquejada Brasil Com você A palavra para seus Agradecimentos finais É isso aí Brandão Também fico aqui honrado Feliz Quero parabenizar você também Pelo seu trabalho Que assumiu a responsabilidade E com maestria Conduziu aqui hoje O dia de hoje Do X1 Todo mundo satisfeito Elogiando o seu trabalho Você é um profissional Você tem o dom Da voz De conduzir De usar as palavras corretas Para os momentos exatos E todo mundo está satisfeito Estou feliz aqui Agradecer meu amigo Mardonio também Foi um convite meu Uma sugestão minha aqui Infelizmente Tom participou com a gente Da outra edição do X1 Houve um probleminha Ele não pôde vir De última hora E eu digo Rapaz Mardonio está aqui Vamos chamar ele Eu sou um cara meio sério Ele é um cara mais engraçado Então vai dar uma quebrada No clima aqui Dos comentários E eu acho que ele vai conseguir Levar essa com facilidade Deu um show aqui De participação Todo mundo gostando Então graças a Deus Pela oportunidade De a gente estar aqui hoje Do evento estar acabando em paz A gente estar Podendo hoje Reorganizar aqui Para voltar para casa E agradecer aí Os elogios As pessoas que mandam O mensagem agradecendo Parabenizar também A todos que fazem parte Desde o pessoal aqui Que fica em comunicação Com a gente aqui Tem muita gente aqui Que fica dando dica Dando spoilers Do que tem que fazer Do que vai acontecer E sem vocês A gente não conseguiria Desempenhar esse trabalho Aqui Parabéns a todos E obrigado Até a próxima Parabéns Meu amigo Campeão brasileiro Daniel Lira Madonio Fih Uma honra Que alegria Estar com você Nesse momento especial Em mais uma edição Do X1 Vaquerada Brasil Com oferecimento Da BetSport Madonio Parabéns Obrigado Um momento De alegria Profissionalismo E você Trazendo o seu conhecimento Suas explanações Aqui Nesse momento especial Do X1 Vaquerada Brasil Fica à vontade Para seus agradecimentos finais Obrigado Meu amigo Bruno Você sabe que eu não sou Muito bom Nas palavras Mas é isso aí Está todo mundo De parabéns Só tenho que agradecer A Deus E a todos vocês Que compartilharam Esse momento Aqui comigo Agradecer a Vinícius A Heitor A Danilo Toda a galera Que faz parte Da BetSport Está de parabéns O evento Foi muito bonito Então está todo mundo De parabéns Só tenho a agradecer A Deus E a toda a galera Que segue o Madonio Fia aí no Instagram Que Deus abençoe A todos vocês Toda a galera Que nos assistiu Aqui no canal Então é isso aí Um abraço A todos vocês E espera aí O próximo X1 Se Deus quiser Estaremos lá Marcando presença Valeu Grande Madonio Parabéns irmão Que honra A você A Daniel A todos Parabenizar O nosso amigo Vinícius Toda a família BetSport A Danilo A Heitor Toda a família X1 Vaquejada Brasil Obrigado a você Que ficou Até esse momento Conosco Em uma belíssima Transmissão Da TV Vaquejada A imagem do nosso esporte Obrigado meu Deus Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Pela sua paciência Já falei e repito Rodrigo Muito obrigado Por todas as dicas Todas as opiniões O Brandão está aqui Sempre a servir Que Deus abençoe E até o próximo X1 Vaquejada Brasil Se Deus permitir Valeu Campeões São feitos De algo Que tem dentro De si Campeão É aquele Que assume o risco Para buscar a vitória Que acerta Suas escolhas Nas boas oportunidades Escoisas essas Que o levaram A vitória BetSport A casa da vaquejada A Bet dos Campeões Vida Chegou o lance de sorte O lance que pode te deixar Milionário Todos os esportes Melhores ligas E campeonatos Cadastre-se já E receba até mil reais De bônus Lance de sorte Confie na sorte E olhe no lance Se anima Arquibancada Quando ver o boi no chão Pois na X1 Vaquejada O vaqueiro com emoção Que ouvir mais Valeu boi Se consagra campeão Cinco bois Para cada dupla Definir quem vai ganhar Derrubando o boi na faixa Com as patas Para o ar Com a ajuda do batisteira Que o protetor vai passar Fica para o mata-mata Caso o empate aconteça Cada um faça a sua reza Olhe para o céu E agradeça Até o fim do confronto Que o melhor prevaleça Esse evento espetacular Mostra a cultura forte Que só mesmo o Nordeste Faz algo desse porte Com a firme parceria Da nossa BED Esporte Somos fortes igual um nordestino E estamos prontos para novos desafios Preparados para proporcionar emoções E incentivar a cultura Chegamos na vaquejada Para fortalecer e promover Entretenimento de qualidade Através do X1 E do maior campeonato do Brasil Juntos vamos realizar sonhos E contribuir para o crescimento do esporte Aposta ganha E aí Tchau E aí E aí Obrigado.